Salve, salve, massa atleticana! Hoje tem galo, hoje tem clássico, decisão do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, meu amigo, esse jogo promete demais, por quê? Vamos ter a estreia de Gabriel Milito, a torcida do galo, tá de alma lavada, todo mundo confiante em uma vitória do galão, e eu vou trazer pra vocês, inclusive daqui a pouquinho, Breno Galante, diretamente da Arena MRV, temos também aqui a participação de Dalmar Bos, e daqui a pouquinho, o Beto vem pra narrar todas as emoções do jogo, então vem comigo, que hoje tem galo, está no ar! E é o seguinte, hein? Todo mundo já chega aí, metralhando o dedo no like, dando aquela força pra gente, ajudando também a compartilhar essa live, e vamos direto lá pra Arena MRV, porque o nosso bandeirantes, o nosso jornalista, o nosso repórter em campo, Breno Ogalante, já está na ativa, boa tarde, Breno! Boa tarde, Henrique, tudo bem, meu amigo? Já estamos aqui nesse clima do jogão, aqui na esplanada, uma movimentação tremenda, o sítio do atleta, claro, ia marcar presença, o sítio do atleta é otimista, agora, o Henrique, você gosta de história, não? Ah, eu gosto demais, viu, velho? Adoro, adoro história. Você gosta de figuras que marcam história? Então, olha isso aqui, cara, quem está aqui, olha quem está aqui, cara. Aqui, ó, você estava... Ó, Charanga do Galo, é quem move o Atlético, leva a emoção pro Galo. Como é que vai, velho? É, obrigado, graças a Deus. Eu estou aqui, e eu falei que é o Galo aqui, uma vez, eu estou aqui, você estava me contando que em 71, o Charanga estava lá no Maracanã, o Galo ser campeão brasileiro, e muitos, infelizmente, já foram embora, mas você não tinha que ir embora. Graças a Deus, graças a Deus. Foi disso, já casei, meu pastor já tem 41 anos, 42, é, casei, beleza, esposa maravilhosa, família, beleza, tudo atleticano, graças a Deus. E o que é o pastor da sua história? Não dá nada da minha vida, praticamente, eu não conheço outro, eu estive com a minha mãe, quando eu era pequeno, o Antônio Carlos, o Alegar Maceão, nós estivemos, no estado de Antônio Carlos, eu estive com a minha mãe, ali, já li, aquela paixão mesmo, de família, a minha mãe, e esse título de setembro, você está marcado? Nossa senhora, tudo, eu lembro, lembro como se fosse hoje, até a briga que tivemos, quando a gente se encontra, foi necessária, infelizmente, a equipe de quem é, não, então houve um conflito, assim por aí, mas graças a Deus, porque morreu ninguém, entendeu? E hoje, como é que vai ser hoje? Hoje eu tenho que jogar, não é possível, nós temos que jogar, é aquilo que eu tenho que conversar, com os meus colegas, nos grupos, entendeu? Até tem que jogar a bola, mas, nós não temos que jogar. entrar daqui, eu estou sentado aqui, eu estou sentado aqui, eu estou sentado aqui, eu não estou te vendo, eu estou sentado aqui, eu não estou te vendo, eu estou sentado aqui, é vencer o jogo, porque o jogo que volta, aí as coisas não estão diferentes, não pode fazer aqueles dois jogos, se fizeram, pelo amor de Deus. E outro negócio, como é que é você ficar tocando lá, na hora do jogo, aí sai um gol, você fica uma, erra na hora, na hora erra, erra o passo, e eu vou falar com você, coisa, coisa que essa saranga não pega, eu vou passar, 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 eu vou passar o gol, nossa, aí é que essa caixa que eu estou criando, aí ela é trepida, se você tiver oportunidade de ver isso, aí você pode filmar. Ah, todo mundo escuta do sábio todo. Aí você vê, tem aquela desembota, e aí pronto, pronto, vamos que vamos. Três pontos hoje, valeu, obrigado, um abraço a você. É nóis. Galante, uma coisa importante, o seu áudio está vindo do celular, ficou um pouquinho baixo. peraí então, vou trocar agora, peraí. É, não está do microfone não, é isso aí, vamos ver aí, a gente consegue ouvir melhor o Galante, o pessoal está até falando aqui no chat, Ô gente, vai deixando lá, melhorou agora? Melhorou não? Agora está mil por cento, agora está bom. então é porque isso, estava com a configuração. Fala meu amigo, fala, mas tem que falar para todo mundo, nós estamos ao vivo. Eu não queria, eu só estava aqui perto, vem cá. Nosso amigo Vitor, que eu te vi aqui, o objetivo aqui é um só. Fala. Te cumprimentar pelo trabalho isento, absolutamente bem feito. Obrigado, obrigado. Sabe, com assim, absoluta resiliência que você faz. É assim ó, minha esposa só assiste um podcast, é o seu. Obrigado. Cara assim, é impressionante, você nos representa. Obrigado. Eu parei aqui só para dizer isso para você. Obrigado, como é que você chama? Meu nome é Claudio. Claudio, quanto vai ser hoje? Ah cara, hoje 2 a 0. Esse é meu placar também. E quanto vai ser hoje? 2 a 0, concordo com o Claudio. Para a gente poder respirar. Gente, eu só tenho medo de uma coisa, o que eu vou dizer? No último classe, todo mundo falou comigo, ia ser 3, 4, 5, Deu no que deu, né? Não, não, mas agora a gente está com o pé no chão. Nova gestão. Agora tem milito. Não, tem milito e tem pé no chão, né? Mas tem galo. Enquanto está valendo, está valendo. Enquanto está valendo, está valendo. Ronaldinho já disse. Valeu gente, obrigado. Deixa eu rodar aqui. Ô Henrique, fala aí. Eu sou fã do canal, aqui é galo. Mandar um abraço aí para o Beto. Beto, mandar um abraço também para o Rap Show e principalmente para você, que você faz um ótimo trabalho. Valeu. E essa tatuagem aí? O que está escrito aí? Rosângela, amor eterno, que é a minha mãe, atleticana, foi enterrada com a blusa do galo na veia. Está certo? A gente acompanha desde que era a derrota lá para o galo, contra o Flamengo. A gente voltou de buzzer. Eu falei para a minha esposa aqui, eu encontrei com você. Pois é, rapaz, fui de buzzer. E ela é prova, que eu só durmo assistindo você, cara. Como é que vai ser hoje aí? Cara, hoje é assim, o Atlético vem de um retrospecto negativo, mas acredito que hoje vai ser a mudança de chave, porque é sempre nessa hora que vai ter a mudança de chave. Quando a gente está sempre mal, é aí que vem o melhor. Tem que ganhar hoje, para reverter a vantagem. Não dá para poder empatar. Tem que ganhar, até para me voltar feliz, né? Quanto? 3x1 para o galo. Boa, boa, valeu, obrigado. Eu não sei se é do escape, porque, sabendo aí que, talvez, ele é dúvida. Vamos descobrir a escalação daqui a uma hora. No seu canal. Descobri, mas é tudo. Valeu, velho, braço. Ah, vou dar aqui, para mostrar para a turma. Deixa eu virar a câmera aqui, para todo mundo ter uma noção, de como é que está isso aqui. Hoje está no astral, legal demais. Eu passei lá, antes de vir para cá, lá no território do galo, do meu amigo Daniel Oliveira, que fica aqui em frente. Está lotado lá, cara, muito legal a turma, sabe? Então, assim, é um clima de final, é um clima de alegria, é um clima de galo. Pô, é muito legal. Deixa eu ver. Ó, rapaz, como é que vai as portaleiras? Tudo bem? Beleza? Boa tarde, galera. Estamos aqui, torcendo com o galo como sempre, tá? E, com certeza, hoje é 3x0. Aqui, você topi, está todo mundo otimista demais, hein? É por causa da saída do Filipão? Não, não. Eu acredito que, a gente é um novo cenário agora, né? Então, o Milito, ele tem a característica do galo, né? É um time de raça, é um time pra frente, e a gente está sempre acreditando, a gente sempre acredita. Valeu, vamos torcer pra dar 3x0. 3x0 vai ser bom, hein? Olha, o movimento está muito legal aqui, turma está chegando, várias gerações juntas, e até então a internet está boa, né, porque colocaram mais antenas aí na Arena MRV, né? O pessoal da Arena me garantiu que agora eu não ia ter problema, vamos torcer, né? Mas o povo está começando a chegar. Rapaz, que movimento. Ô, Henrique, é um jogo diferente, é um jogo totalmente diferente. Olha, olha, olha quem está chegando aqui. Me conta um negócio, daí de cima, o galo vai ganhar ou não? Vai ganhar. Quanto vai ser? 4x0. Mas 4x0, tem certeza disso tudo? Sim. Quem vai fazer os gols? Paulinho e Hulk. Quem que é o jogador que você mais gosta do Galo? Paulinho e Hulk. Travou aí? Aí, ó. Agora voltou. Dá uma travadinha. Como é que vai ser hoje também, seu placar? 4x0, o governador falou. Dois do Hulk, dois do Paulinho, vai ser um bom jogo. Boa. 4x0. 4x0. Estou empolgado aqui. 4x0. 4x0. Estou empolgado, né, Galante? Eu acho que... Está travando aí agora ou não? Está travadinha, mas voltou. Fica aí, onde você está aí está bom agora. É, estou paradinho aqui. Não mexo, mas nem para um lado, nem para o outro. Estou aqui parado. Ai, Arena MRB, me ajuda, Arena MRB. Ô, Galante. Fala. Fala. Deixa eu aproveitar aqui, daqui a pouquinho já vai falar, mas vamos falar um pouquinho rapidinho aqui da CVC, porque tem um pacote especial para a Real da Ajuda. Vou direto, com o Galhão, agente de faixada incluída, translada, aeroporto para hotel e hotel. Aeroporto em oito dias, tá? No hotel Arraial do Sol, com café da manhã. Saída dia 11 do 5. O valor aí, ó, para vocês, R$ 12, de R$ 143,00 por pessoa, em apartamento duplo. O valor aí, total, de R$ 1.716,00 por pessoa. Agora, cliente do canal, que hoje tem galo aqui, tem 7% de desconto, para pagamento no Pix, ou 5% de ponto, no pagamento em seis vezes, no cartão de crédito. Então, o telefone está na tela para vocês aí, liga no 31-995-63-1439, e conversa lá com o Julião, gente boa, grande atleticano, vai te atender da melhor forma possível. Né, Galante? O Galante, conhece bem aí, né, o Julião está sempre lá, lado a lado com ele. Bom, deixa eu trazer aqui para esse bate-papo, para a gente começar hoje, esse pré-jogo, né, de forma polêmica, a dupla dinâmica. O Batman e Robin, eles sempre estão aí, ó, debatendo, em discussões sempre, muito, ah, calorosas, mas, com amizade em primeiro lugar. Deixa eu trazer aqui, primeiramente, diretamente dos Estados Unidos, meu grande amigo, Boris do Galo, USA. Boa tarde, Boris! Boa tarde, E.R. Boa tarde, Massa Atleticana. E.R., mais uma decisão aí, campeonato mineiro. Espero ser campeão, mais um ano, né, mostrar realmente quem manda em Minas. Uma boa partida, treinador diferente, escalação diferente, provavelmente, a gente vai conseguir ver alguma tática no time, nem que seja o início, né, então, assim, muita coisa boa para a gente discutir, nesse pré-jogo aqui, que é o melhor pré-jogo do Galo que existe, né, então, assim, hoje tem Galo, vamos lá para mais essas discussões bem, bem, bem legal, né, não vou dizer calorosa, discussões legais aqui junto com a galera do chat. Agora o sininho já está no ar aí, ó, sininho do boxe, porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui confronto, hein, o Dalmar veio para defender o Filipão, não queria a demissão do Filipão de jeito nenhum, está bravo, e o Boris queria aí a demissão do Filipão, então vamos trazer aqui agora para o debate, meu grande amigo, o professor Dalmar Duarte, salva de palmas para ele aí, ó, a galera já tem peso aí, viu, Galante? Eu gostaria, antes, o Dalmar, antes de você falar, desculpa te interromper, mas eu gostaria de lançar, aqui para nós, quatro, um desafio, desafio, não travar como o Galante, até travou na hora da aposta, agora voltou, eu aposto com todo mundo, que até a hora que o Boris ficar aqui, em algum momento ele vai falar a palavra Sampaoli, ou ele vai falar algo em alusão ao Sampaoli, está apostado, eu tenho certeza absoluta, eu estou apostando o carro do Henry Vilar, estou apostando o carro do Henry Vilar, para você ver que eu tenho tanta confiança, que eu estou apostando, não no meu carro, mas o do Henry Vilar, de que o Boris vai falar... Ô Breno, na hora que eu vi você no quadradinho, eu já ia falar, já ia perguntar se você estava querendo ser o Sampaoli, se você estava com a careca já parecida, você já estava com a parecida. Ô Henry, ontem na live que eu fiz, antes do Boris entrar, eu estava com o Marcão, eu soltei esse desafio, o Boris entrou, com um minuto e meio de live, ele falou Sampaoli, mas então enfim, desculpe aí Dalmar, seja bem-vindo Dalmar, um abraço. Abraço Breno, Boris, abraço o Henry. Meus amigos e minhas amigas, aqui de Lagoa Santa, eu tive que parar para dizer que o Galo tem um novo tempo, é tu como o Raimundo, os jogadores pediram, e já vamos buscar. Nossa Senhora, e ele não falou mesmo, ele falou que o Turco voltaria para o Galo, gente, eu sinceramente, ele falou, quem falou, Ah, você não falou, você não falou, você não falou o nome não, porque a gente tomou protesto, mas eu tenho que restringir, falou que o Turco voltaria para o Galo. Aqui dali é só para ganhar a mídia mesmo, é o certo, ele sabe que não está na mídia, que ninguém confia, mas lá, deixa eu falar mais uma besteira aqui, para poder rodar, pelo menos como o Mane. Não é para o Boris, não, o Boris vai falar Sampaoli, tá? Eu tenho visto o Boris na live aí, nós não vamos brigar, porque o Boris está com o pensamento certinho, viu? Nós não brigaremos, o Boris. Ô Breno, oi, a questão do Jaysi é o seguinte, já que eu não consigo ter mídia, com a verdade, vamos ter mídia como um meme, ele virou um piadista, um humorista, ele, confiança nenhuma, credibilidade nenhuma, então ele agora está fazendo um meme, né? Ele quis fazer um meme. É isso aí. Vamos aproveitar o galante lá no estádio, lá, galante. deixa eu, deixa eu, deixa eu conversar, vem cá, deixa eu, deixa eu conversar com a turma aqui, peraí, deixa eu virar a câmera para você aqui, tá querendo conversar com a gente aqui, E aí, meu caro, tudo bem? Como é que vai? Como é que você chama? Victor Augusto. Zero. Por que você está tão confiante assim? Por que você acha que vai ganhar? Ah, ele xingava a torcida. Ele xingava a torcida. Ah, xingava a torcida. E agora, Gabriel, o Pés, o Pés, o Pés, o Pés está travando muito. É, é porque o Bram Galante foi falar, que a diretoria botou as antenas e travou. Não podia ter falado. Hoje também, nós vamos ter casa cheia, né? Hoje nós vamos ter casa cheia, está em peso lá, muita gente também. Olha aí, está tentando entrevistar até agora. A gente veio Galante fazendo esse trabalho fantástico, mesmo tentando, né, Galante? Mas às vezes a internet não ajuda, faz parte. Mas eu queria pedir para o torcedor para deixar o like, gente. Quem puder curtir, né, se ajuda muito aí no crescimento, na divulgação aí, desse projeto que veio para ficar. E aí, o Boris, começando por você, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, não ouvi você ainda sobre essa troca de comando técnico aí. O que você está esperando do técnico Gabriel Millitro? Está confiante? Ou você está um pouquinho mais cauteloso aí com o novo treinador do Atlético? Oi, o que a gente pode dizer até o momento é o discurso. pelo menos o discurso, a apresentação dele, ele mostrou muito pontos positivos, principalmente começando pela educação, que eu acho que é o princípio de tudo, você chegar a ter educação, respeito, instituição, logo em sequência, querer entender o que é a cultura, a gente que mora fora aqui do Brasil, Marcão lá, a gente bateu esse papo na live do Breno ontem, a gente sabe o tão importante é você chegar num país e aprender o idioma, isso é muito importante, isso é muito importante pra você ter um envolvimento maior com a cultura, de você entender realmente tudo o que acontece ao seu redor, você precisa de entender bem o idioma, e ele falou sobre isso também na entrevista, outro ponto positivo, e logo quando começou os treinamentos, eu vi muita gente, muita gente reclamando de mudanças, ah, o cara é 3 zagueiro, o Galo nunca deu certo assim, ah, o cara pôs 5, tirou o Gustavo Scarpa, cada mudança, cada escalação que saía, que ele testava, só vinha críticas, críticas e críticas, aí eu te pergunto, qual que era a maior crítica pelo Filipão? não era que ele tinha o mesmo jogo, que ele não mudava, que ele não tinha variação tática, que ele não tinha mudança de jogo, que ele sempre continuava na mesma, isso de sempre, que era querer jogar retrancado, querer chamar o adversário pra cima e sair no contra-ataque, lançamento de bola, isso já tava manjado, então, cara, o Milito, o Militão chegou, já fazendo pelo menos o diferente no treinamento, assim, a gente basta confiar e apoiar, cara, e ver dentro de campo, quem sabe realmente é isso que tava precisando, ter essas mudanças, realmente mexer com os jogadores, fazer com que os jogadores se entreguem mais, fazer realmente com que os jogadores façam o que eles gostem, que é o que? Jogar pra cima, a gente sabe que o time do Galo gosta de jogar pra cima, e ele tá armando o time, muito bem armado, taticamente, tá testando, três zagueiros, depois testou com o Arana e o Saraiva, todo mundo pensou que isso podia ser um time defensivo, mas pode ser ofensivo, pode ser que o Arana seja um ponta, pode ser que o Saraiva encoste ali, pode ser que o Saraiva encosta como ala pra dar amplitude no campo, e volta um zagueiro pra poder, um volante pra poder ajudar na zaga, faz a linha de quatro, pode ser que na hora de pressionar o adversário, ele pressiona com dois, uma linha de dois e duas linhas de quatro, pra poder marcar dentro do que ele tá planejando nos treinamentos, então sim, cara, isso é mudança, parabéns, isso que eu queria ver no Atlético, queria ver um cara que realmente estuda, por quê? Pra ele testar, ele tem que conhecer, porque se ele tiver fazendo, ah, vamos ver se isso dá certo, ah, esquema 5x3, ah, põe aí, põe o jogador ali, vamos ver se dá certo, a gente sabe que isso não dá certo, então o cara conhece, e ele falou isso na entrevista, eu tenho que saber como fazer quando eu tô com a bola, e o que fazer quando eu perdo a bola, e ele fazendo bem treinado isso, os movimentos, eu acredito que vai dar muito certo, então o meu discurso nesse momento é de apoio ao militão, independente se ele vai por três, quatro zagueiros, cinco zagueiros, sete zagueiros, eu vou apoiar, porque era isso que eu cobrava, mudanças, e as mudanças começaram a acontecer, então assim, eu vou apoiar e quero ver na prática, dentro de campo, como vai se sair. E aí, Dalmar, o que você acha? Lembrando ao torcedor que hoje, provavelmente, a gente pode ter um Atlético sem Gustavo Scarpa, porque é uma das possibilidades aí que a gente viu durante o trabalho da semana do técnico, o Gabriel Milito. O que você achou da troca do treinador, Dalmar? Ó, R, por mais que eu goste de trabalho longevo e defenda a continuidade como uma forma de você atingir objetivos, pois a troca de técnicos não foi sucesso em lugar nenhum, mas tem hora que você chega no fim do ciclo. O Filipão já não dava mais conta de articular esse time, de colocar para jogar. Vem boa hora, eu e Boris aqui estamos hoje de paz e amor, concordo com tudo que ele falou, acho que o Galo precisa desse treinador estudioso, desse treinador que pensa o jogo, e dizer para a torcida ter dois olhares. Eu sei que o torcedor é emotivo, ele está machucado, ele está magoado, com duas derrotas dentro da arena, a zoação do dia seguinte, os grupos, a família, nos bares, por onde a gente vai é aquela zoeira, mas, gente, o olhar tem que ser mais longo, ele tem que ir além. É natural do torcedor ter essa passionalidade, mas a gente tem que entender que hoje é uma decisão de 180 minutos, é um jogo que a gente tem que saber jogar, tem o jogo de volta lá, e dos jogos do ano, pelo grau de responsabilidade e pela nossa vontade, pelo nosso desejo, é dos menores jogos, das menores disputas. A gente prepara um jogo a cada três dias, mês de abril e maio é assim, talvez uma parada em junho ou julho, se eu não estiver enganado. Então, a cada três dias, um jogo. E a gente tem que pensar a longo prazo. É só o primeiro jogo do Milito que o torcedor não despeje toda essa emoção do que não aconteceu na arena, no clássico até hoje, nesse único jogo. O torcedor também, ele é emoção, mas ele precisa ter inteligência emocional. Entender que hoje é um jogo de vida ou morte, sim, clássico se ganha, não se joga, sim, tudo isso é verdade. Mas o ano do galo não está sendo jogado hoje. Hoje é só o primeiro passo de grandes coisas que a gente vai ter com o Milito pela frente, se Deus quiser. Quanto à escalação, acho uma bobagem, vai me perdoar, torcedor, de eu falar dessa forma. Quem joga com nome é videogame. Eu costumava falar, no videogame é que você tem os programas lá, de maneira que o jogador tem sempre a mesma força, potência e corrida. Não. O Milito tem direito de testar quem está treinando com ele, quem está entendendo o seu esquema tático, quem está assimilando primeiramente o que ele deseja nesse jogo de hoje. De maneira que zera tudo. Dizer para você, eu não gosto de A, de B ou de C. Eu prefiro fulano que ciclano, beltrano do que fulano. Isso tudo é válido num pensamento fora do dia a dia. Porque, na verdade, na prática, zera tudo. O Filipão não foi capaz de tirar de futebol do Scarpa, do Hulk, talvez um pouquinho. O Paulinho não jogou bola com ele. Ninguém jogou bola com ele, com exceção do Everson, talvez o Hulk. Então, dizer que o mesmo Scarpa na mão do Filipão será o mesmo Scarpa na mão do Milito, então eu não precisava de troca. O mesmo Saraiva na mão do Filipão é o mesmo Saraiva na mão do Milito? Eu não precisava de troca. De maneira que eu acho que o Rubens vai ter sua chance, o Alisson vai ter sua chance, todos terão chance. O torcedor tem que ter agora inteligência emocional, apoiar até que esse time encaixe. Porque Henry e Boris não é o único jogo que nós teremos na temporada. É o primeiro de uma sequência de um jogo a cada três dias. É a longo prazo que a gente tem que olhar. Olhar para o horizonte, senão a gente já começa a perder na largada. Henry, sabe o que é engraçado, cara? É que as críticas que vêm, de uma pequena parte, eu acho que isso foi a grande menoria, são de apenas especulações, de testes. Foram testes feitos, porque a gente escutou falar que ele tirou o Saraiva, era o Scarpa titular, a gente escutou que saiu o Igor Gomes, entrou o Scarpa, saiu o Scarpa, entrou o Igor Gomes, escutamos que saiu o Saraiva, saiu o Scarpa, entrou o Saraiva, então fez diversos testes, cara. Aí teve algumas testes diferentes. Então a galera está criticando o teste. A gente nem sabe a escalação ainda. Então está muito ansioso, cara. Está muito ansioso. A gente tem que dar tempo, tem que saber que para o time encaixar, é válido os testes, é preciso os testes, até mesmo por questão de acomodamento. Se não, o Scarpa fala, peraí, só titular absoluto, ninguém tira a titularidade minha aqui. Não, meu amigo, peraí. Eu tenho outras formas de jogar que você não entra nela, que você não encaixa nela. Então come a bola, come a bola na escalação que você encaixa nela. Então é testes, cara. Não tem como criticar testes nem treinamento. Não tem como. Deixa eu trazer aqui então o provável Atlético para o pessoal que não está entendendo. Esse é o provável galo que entra em campo hoje, inclusive segundo o portal Globo Esporte. Seria Everson no gol, Bruno Fux, Maurício Lemos e Gê Emerson. Aí nesse trio de zaga, no meio, o Rodrigo Batalha, fazendo a função de primeiro volante, o Guilherme Arana e o Saravia, como pontas, vamos dizer assim, apesar de que com o Milita ele falou que os laterais jogam mais pelo meio. Nós temos que ver como é que vai ser esse time dentro de campo, tá, gente? Aqui a gente está muito em cima da teoria e do que a gente ouviu aí, mas, enfim, no meio, Igor Gomes e Zaratio, Hulk e Paulinho. Na minha opinião, vou ser bem honesto com vocês, o único jogador que eu questiono nessa escalação do Atlético é o Igor Gomes. Eu acho que o Rubens está à frente, eu acho que o Alan Franco está à frente, eu acho que o próprio Scarpa poderia estar à frente do Igor Gomes. Agora, é o primeiro jogo, é o primeiro teste aí do Milita, a gente precisa dar essa possibilidade, essa oportunidade do Milita pelo menos testar o time do Atlético. E algo que eu venho falando há bastante tempo é o Milita está vindo de outro futebol, não conhece o Atlético, não conhece o futebol brasileiro, tem muita qualidade. A gente precisa trabalhar um pouquinho com esse time. Mas a crítica aí é sobre jogadores, porque se você tira o Igor Gomes e Saraje desse time, você tem três opções, Alisson, Rubens e Scarpa para encaixar nessas duas vagas. Todo mundo aí estaria batendo palma para ele, então a crítica não é não tático dele, a crítica é por peças. Ô Boris, você está ouvindo aí? Fala galante. Rubens não, né? Você já vira a notícia do Tanaka aí, né? Não. O Tanaka me mandou aqui, tá bom? Que o Rubens fraturou o dedo no treinamento, tá fora do gol. Ah, não é por isso. Então já tem os dois, então é Scarpa e Alisson no lugar de Saraje, Virgo Gomes aí, ele vai sair aplaudido. É, mas isso aí, aí, eu não sei, desculpa, desculpa o galante, tiro isso sem querer. Mas aí, eu acho sinceramente, olhando a escalação do Galino, que está coesa. Sem o Rubens, para mim, o máximo que poderia acontecer aqui no lugar do Igor Gomes é a entrada do Scarpa ou do Alan Franco. Mas no mais, sinceramente, gente, não dá para questionar. O Scarpa no lugar do Saraiva, né? Eu mesmo. Uma escalação ok. Sem o Rubens, no primeiro tempo, eu colocaria o Scarpa no lugar do Saraiva e guardava o Alisson para correr no segundo tempo, na hora que tivesse mais espaço. que o Dalmar falou, tem que ver como é que vai ser o Saravia com um treinador novo, né? Tem um pessoal me puxando aqui, querendo falar aqui para o Stengal. Deixa eu só dar uma moral rapidinho aqui para tudo. Claro, é agora. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Batinga, Minas Gerais, Vale do Aço, abração, Breno. Acompanho você todo dia, rapaz, no almoço, você, rap show, os joados todos lá, todos juntos lá. Como é que está a expectativa aí? Rapaz, eu estou assim, animado com o Milito, a forma que ele vai jogar, três zagueiros, se for o caso, mas estou torcendo para dar certo. O principal é isso, a paciência que nós devemos ter com o Milito na organização do time e a sequência que vai ter, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O principal é isso aí. Placar para onde? 2x0 está excepcional. Vamos torcer, como é que você chama? André Luiz, Timoto com a família, Andrezinho, Ivete, todo mundo junto. Valeu, obrigado, abraço aí para a turma aí de Patinga. Está aí, só para registrar, ele pediu aqui, falou que acompanha a gente, está aqui do lado. E deixa eu aproveitar e mostrar mais uma turma que está chegando, que o movimento aqui está legal, hoje nós vamos ter recorde público, hoje é recorde público, hoje não tem para ninguém, a Tudu Galo vai dar um show, fila lá do outro lado para entrar, já tem fila aqui embaixo, quer dizer, e olha que ainda falta tempo, mas deixa eu pegar aqui o Piniol, como é que vai? Expectativa para hoje, está otimista ou não? Estou otimista demais, acho que hoje o Galo vai amassar 3x0. Mas por quê? Por causa da chegada do Filipão? Você está confiando? Acredito que o time precisa dar uma resposta, né, Breno? Está devendo, e eu acredito que não tem momento mais oportuno do que hoje, hoje é apoiar desde o início, desde o início, desde o início, a gente veio para fazer o Galo ganhar. Boa, como é que está aí a expectativa, meu amigo? Hoje muito expectativa, querendo vitória, treinador novo, espero o Galo, a força desse time aí, e bora ganhar esse clássico. três zagueiros, você gosta da ideia? Eu acho que é novo o esquema, temos que confiar no que o treinador pedir, e ir para cima, eu acho que tem que ter postura dentro de campo, raça, independente do esquema, a gente vai buscar a vitória. Boa, também estou nessa, também estou confiante. Deixa eu já, queria pegar uma, tem uma senhora chegando aqui, vamos ver como é que ela está. Me conta uma coisa, a senhora está otimista para o jogo hoje aí, vai dar galo hoje? Vai dar galo. Como é que a senhora sabe que vai dar galo? Eu sei, que eu trouxe sorte na ele. A senhora já viu, sempre que vem é pé quente? Sou pé quente, muito. Como é que a senhora chama? Terezinha. A senhora frequenta o estádio desde quando? Ah, que eu frequento? Desde de novinha. Quanto vai ser hoje, dona Terezinha? 3x0. Bom demais, 3x0, gente. Ai, meu sonho, 3x0 é meu sonho. Tomara que seja, vou dizer, o povo está empolgado. Me conta um negócio aqui, conta aqui rapidinho, como é que vai ser o jogo hoje? 3x0, galo. Todo mundo falando, o que está acontecendo, O que está acontecendo? Todo mundo combinou? Quanto vai ser o jogo hoje? 2x0 para o galo, Paulinho e Huckers. Por que está todo mundo tão otimista assim? O que aconteceu? Quando está valendo, está valendo, já dizia o Ronaldinho, hein? Eu vou dizer, gente, eu vou dizer, todo mundo 3x0. O Henry, Boris, Dalmar, ninguém fala a um, né? Todo mundo está achando que o galo não vai tomar gol hoje, eu estou gostando disso. Agora, criança é sincera, né? Criança é sincera. Como é que você chama, cara? Júlio. Eu sei, Davi, fala. Davi. Davi, você está desanimado, Davi? Você está desanimado? Você está desanimado? parecendo que você está meio cansado, está chegando agora. Não. Como é que vai ser o jogo hoje? Bom. Você vai gritar o tempo todo, vai incentivar? Sim. Quanto vai ser o jogo? 2x0. Você está nessa aí com ele, 2x0? Com certeza, 2x0, e olha lá, se não fizer o terceiro. Fizer o terceiro aí, já fica uma mão na taça. 2x0 do Hulk e 1x0 do Paulinho. Boa, boa. E aí, gente, vocês estão aí? Não, rapaz, fica sem graça, não, senhor. Essa camisa já é a nova, não? Essa é a nova? 2x0. Agora, agora, lá na loja do Galo, lá viemos de Araxá e vamos acompanhar o Galão aí. Rapaz, você veio de Araxá de carro agora, direto? Viemos de Araxá, passamos em São Gotado para pegar mais dois e viemos de São Gotado para cá. Isso tudo é um otimismo para estar do lado do Galo e empurrar o Galo para a vitória. Ah, o Galo é Galo, não tem jeito, o sentimento é demais, a gente que mora no interior não consegue vir toda vez, mas sempre separa uma vez, duas, três, no ano para nós vir aqui acompanhar o Galo. E aí, vocês fazem a carreata, vai passando de cidade a cidade pegando os amigos. De Araxá essa é uma excursão de mais de 20. Aqui nós vem, separou, vem sim aqui, os meninos, vem tudo, Araxá, São Gotado, BH. Quanto vai ser o jogo hoje? Pô, eu estou com o Paulo de 2x0, acho que hoje o Paulinho vai brilhar, dois gols do Paulinho. Dois gols do Paulinho, sua expectativa? Hoje eu acho que, eu até poupitei lá no aplicativo do Galo, acho que hoje dá 3x1. Estou com a expectativa de 3x1 hoje e estou esperançoso, vim de longe. Você gostou do Milito? Ué, eu acho que, igual eu estava comentando, se deixa o Filipão, ganha o campeonato e ele continua e o trabalho não compensava, né? Mas agora o Milito, eu acho que... Se o Filipão ficasse e ia ser campeão? Aí é aquilo, né? Se ganha, ele continua. Se perde, ele saia de todo jeito. Mas aí é bom que já trocou o Milito estar aí na área e eu acho que mostra raça, tudo, deu uma semana de trabalho, mas mostra raça, mostra vontade, eu acho que tem tudo para ganhar hoje. Eu também, vamos torcer, vamos torcer. Valeu. Deixa eu pegar a menininha que está aqui. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem? Como é que você chama? Helena. Não escutei, como é que é? Helena. Ô Helena, você é galo? Sim. Como é que vai ser o jogo hoje, Helena? Galo vai ganhar? Sim. Você veio com quem para o jogo? Com meu pai. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Está na fila. Ah, está na fila. O pai está aqui. Chega, pai, chega aqui para você me contar essa atleticanidade da Helena. Rapaz, ela vem todo jogo com você? Todo jogo do Galo, a Helena está aqui com o meu pai, né Helena? Todo jogo do Galo, a gente está aqui junto. Eu e a minha esposa. Então o negócio é firme, galo desde sempre. Galo desde pequeno. Tanto é que ela tem um macacão autografado para todo o elenco da Libertadores. Você já tem a camisa toda autografada aqui pela turma. Aqui eu estou vendo o Vitor ali. Pô, legal demais. Como é que vai ser hoje? Ô bicho, hoje eu creio que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro vai fazer de tudo para tentar segurar o empate que é vantagem para eles, mas eu creio em ir nos 3x1 para o Galo. O Galo vai decidir o jogo hoje. 3x1 é meu sonho. E aí, cara, qual que é a história desse cavalinho? Veio de Natal. Vai dar sorte? Dá, pé quente. Como é que você chama? Eu? Vitor. Vitor? Vitor é o nome de um cara importante no Galo, não é? É. Quem que era o Vitor? O goleiro do Galo. Ah, você torce, qual é o jogador que você mais gosta? Atualmente é o Paulinho. E o Hulk? Eu prefiro o Paulinho. Rapaz, o Hulk perdeu o espaço dele? Por quê? Ele falou que ia sair do Galo. Ah, não falou, não. Mentira. O Hulk não falou que ia sair do Galo, não. Isso é papo furado. Por causa disso, você está torcendo para o Paulinho agora? Aham. Qual jogador que você não gosta no Galo? Gemerson. Uai, que isso? Estou vendo. Por que você não gosta dos gêmeos? Fez gol contra. Quanto vai ser o jogo hoje? Quanto vai ser, amor? 2 a 0, Galo. Também estou gostando. Valeu, meu cara. Você viu, né, gente? Fez gol contra e o torcedor já começou a não gostar dele. Ficou marcado. Pode fazer gol contra, não, meu filho. Fica difícil. Deixa eu pegar aqui. Ô, gente, fala aqui. Vem cá, vocês são irmãos? Estamos. Vocês parecem. Obrigada. Vocês são gêmeos? Não. Não, ele é 2 anos mais velho que eu. Você é mais velho que ela? Sou. Como é que você chama? Matheus. Ô, Matheus, você está gostando dessa troca de ter saído do Filipão? Você está empolgado que o Galo vai ganhar hoje? Estou acreditando que vai ganhar e que a gente vai vencer. Porque está complicado esses dias também. O Galo é o Galo. O Galo ganha tudo. Mas você sabe que hoje é final contra o Cruzeiro, né? É jogo difícil, né? A gente sabe, mas o Galo consegue. Consegue. Quem que é o jogador que vocês mais gostam? Ah, o Hulk. Hulk Paulinho. É Hulk ou é Paulinho? Hulk. Então hoje ele vai ser o cara do jogo. Ele que vai decidir o jogo. Dois gols, dois gols. E quem que vocês não gostam no Atlético? Ah, o Gêmer. Ah, assim... No primeiro jogo, depois... Eu não gosto de ninguém. Mas, assim, o que eu tenho mais raiva é do Gêmer por causa do jogo do Galo do Cruzeiro. Mas a gente sabe o que ele não fez por querer. Assim, eu não julgo, mas eu também não curto muito. Qual que é o seu placar? Eu acho que vai ficar 3x1 ou 2x0. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Então quer dizer que o Gêmer não está na graça da torcida, não, né? Nem das crianças. Vocês estão vendo aí, né? O Boris vai à loucura. O Boris vai à loucura. Porque ele já era contra o Gêmer quando ele vê a criançada que é sincera falar isso. Aí pronto. Tá doido? Eu sou a favor do Gêmer, rapaz. O Gêmer é amigo. Não posso fazer isso com ele, não. Para com isso. É porque, ô, R. O Gêmer, ontem eu perguntei para o Boris qual que é a sua maior preocupação em relação ao time do Cruzeiro. Ele falou, é ver quem vai marcar o Gêmer. Ah, o Boris é um pamparrão danado. É por isso que o Militão está jogando três zagueiros. Um para marcar o Gêmer e o outro para marcar os atacantes. Aí, ó, já pegou o Militão. O Henry gosta de chamar ele de Gabi. Porque o Henry é mais íntimo do homem, já chamou ele de Gabi. Deixa eu ver aqui. Me conta um negócio aqui, rapaz. Me fala como é que está a sua expectativa para o jogo de hoje. Vai. Vai ganhar, né? Vai? Vai ganhar o galo. Você está com autógrafo aí na camisa. De quem que é esse autógrafo? Arana. Legal demais. Você gosta do Arana? Gosto. Meu ídolo. Ó, legal. Você joga bola igual o Arana? Ah, isso eu não sei. Você joga bola? Não. Qual posição você joga? É lateral esquerda. Uai, estão igual o Arana. Uai, deixa eu te falar. Aqui, ó. Eu vou falar agora com quem vai ganhar dinheiro com você. Vé, lateral esquerda é uma posição escassa, hein? Investir. Vamos investir. Quanto vai ser o jogo hoje? Vai ser... 3x0. Hã? Hulk, Paulinho e Arana. Boa. Hulk, Paulinho e Arana. Tá aí, valeu. Ó, lateral esquerda. Guardou aí, né, ô, bode? O homem da lateral, viu, Dalmar? Em breve tá aí na lateral esquerda do Galho e lateral nós estamos precisando, gente. Lateral não tá fácil. Tô morrendo de medo de encontrar. Olha quem eu encontrei aqui. O Ícone. Olha quem eu encontrei aqui. O Ícone. Ah, meu cara. Como é que vai essa fortaleza? Eu vou tranquilo e você, Brenão. Tudo em paz. Eu tô bem. Você tá lá na 98, matando a pau lá, né, cornetando todos esses políticos aí que fazem coisa errada. Você vai lá e mete o ferro, né? Aqui não. Aqui eu venho pra torcer pro Galão da Massa, a gente ganhar do Cruzeiro. Tá na hora de ganhar a primeira aqui dentro de casa. Eu acho que acabar com esse negócio de que a casa é deles, a casa é nossa pra caramba. Então, meter logo o três e acabar com essa brincadeira. Como é que você viu essa troca de treinador do Atlético? Eu acho legal, porque o Filipão tava desmotivado, não conseguia passar calor nem pra torcida, nem pra os que gostam do futebol. O cara parece que entende de futebol, gosta de futebol. Então, vamos ver se ele bota em prática ou gostar de futebol. Mas você tá pensando em três? Você acha que vai ser fácil? Não, hoje é três, pra ser histórico, pra ser aquela chapa três, resolve o problema e vamos pra frente. E aí no Mineirão? Ah, no Mineirão um a zero pra nós tá bom, né? Porque lá é salão de festa nosso, né, velho? Brenão, lá no Mineirão é salão de festa nossa. Valeu, abraço, bom te ver. Valeu, Brenão, bom te ver também. Tá aí, nosso Paulo Leite, grande jornalista, né? Tá lá na 98, cara, gente boa e um grande atleticano, hein? Grande atleticano. Ó, por aqui, o pessoal não para de chegar, eu tô gostando de ver a motivação. O que que é isso aí, rapaz? Maria, eu sei que você treme. Pô, o que aí? Fala um pouquinho aqui, como é que é essa história dessa camisa aí? O Eterno 9A2. 9A2, é, senhor. Ó, 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 Boris e Henry. Eu sei o que que você tá com medo, viu? Peraí, peraí, peraí. Ah, não, ah, não. Deixa eu contar a história desse cara, não. Peraí. Jesus. E aí, Breno? Conta o que você falou aqui, Anuara. Ganhei no poker na sua casa. Pô, e nós queríamos jogar lá da janela. Isso mesmo. Pagabundo, Jesus, velho. A promo que o Breno é um pato. A prova que o Breno é um pato no poker. Eu, gente, eu vou ter... Não, eu vou ter que contar a história desse cara pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia ver esse cara mais na minha vida. Ô, Henry, esse cara é amigo... Te deu um coro em casa. Não, escuta. Ele é amigo de um amigo nosso. Aí, fizemos um poker na minha casa. Foram nove pessoas. Aí, um falou assim, Posso levar um amigo da minha casa? Pode. Chegou lá, ele não sabia jogar poker. Não sabia. Bicho, ele não sabia, mas ele era o cara mais largo do mundo. Ele não sabia o que ele tava fazendo. E o homem foi ganhando, ganhando. Meus amigos falaram assim, Bicho, se esse cara ganhar, nós vamos jogar esse cara aqui de fora. E ele só bebendo, quase bêbado. E apostando, apostando. Bicho, não é que no final do jogo o cara ganhou bêbado, bicho. Ah, ninguém aguentava, velho. Nós queríamos jogar esse cara embora. Nós mandamos ele embora. E ele apareceu aqui. Olha isso. Que homem. Que homem. Olha isso, gente. Que estilo. Pera aí. Olha isso. Olha o estilo. É jogador. É jogador. O que é que é isso? Grande Fábio Pinel. E aí, meu velho, tudo bem? Fala comigo, Breno. Tudo jóia, graças a Deus. Ansioso, né? Decisão de Campeonato Mineiro. Décima oitava aí pra nós. Buscar esse penta aí, porque nós merecemos. Hoje você tá paisando aqui, tá na torcida. Isso tem uma diferença ou não tava? Quando você tava lá na Galo TV, também sofria como torcedor. Cara, acho que não muda, né? Porque, assim, ser atleticano funcionário ou não, independentemente, a paixão é a mesma. A gente fica ansioso do mesmo jeito. Acho que talvez até mais ansioso do que se eu tivesse lá dentro. Porque lá dentro eu ia estar concentrado no meu trabalho, focado no trabalho. Aqui no meio da massa, a energia é bem diferente. Então agora você pode falar. Já saiu, né? Não tá na instituição. Você pode falar. Gostou da saída do Filipão? Eu não tenho advogado pra responder essa pergunta. Amarelou! Primeiro amarelou! Gostei, gostei. Foi bom, foi bom. Foi importante. Já tava desgastado. Não tava demonstrando vontade de gerenciar a equipe como deveria ser feito. E aí, analisando tudo isso e um pouquinho do que eu tive a oportunidade de vivenciar lá dentro. Eu acho que foi uma boa saída. E o Militros? Cara, tô confiante. Pelo que eu já tive de informação nesses primeiros treinos dele. É um trabalho diferente. Muito bom. Tô confiante nele. Não conheço muito o trabalho antes, né? De Argentino Júnior. Só do que a gente tem visto pela imprensa mesmo. Mas eu tô otimista. Acho que ele chegou pra movimentar e buscar esse título de casa. Pessoal, que você tem as fontes suas lá dentro do galo. Tão gostando do trabalho dele, então? Tão. Tão gostando bastante. É um cara que chegou ganhando o grupo. A primeira entrevista coletiva dele também. Acho que já deixou uma impressão muito boa. Eu tô bem otimista. Placar. 2x0 pra gente. Boa, boa. Um abraço pra você. Bom te ver, meu velho. Tamo junto. Olha aqui. Pessoal, todo mundo esperando aqui pra falar comigo. E aí, meu cara? Bruno, essa barba branca você lembra do Atlético América, né? Aparente, o cover do Eduardo Ávila. Ô, Bruno, tá aqui, ó. Minha filha, meu filho. Meu filho veio dos Estados Unidos pra ver o jogo. E disse que o galo hoje vai ganhar de 3x0. 3x0. É isso aí, cara. É isso aí. No América foi 2x0. Eu falei que era 3x1. Já é 2x0. Como é que... Fala pra gente, Dudu. Como é que é essa paixão pro galo ser longe do BH? Ah, tipo, a gente assiste, né? A gente procura assistir todo jogo, acompanhar sempre, né? Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro. Quando o galo foi campeão, eu tava lá. Ah, sim, assistindo, né? Passando aquele aperto, mas sempre morrendo de saudade, né? Sempre acompanhando. Você mora onde lá? Em Atlanta. É perto de você, Boris? Não, é um pouquinho longe. Eu tô em Boston. Ah, o Boris tá em Boston. Graças a Deus. Sorte se ouviu, Dudu. Você não vai cruzar com ele lá, não. Você tá feliz da vida. Como é que tá hoje? Seu expectativo? Pra mim, a expectativa é a melhor possível. Uma emoção muito grande. É a minha primeira vez aqui na arena. Ai, que medo, gente. Meu Deus do céu. Como é que você faz isso? Trazer? Pé quente pra caramba. Tenho certeza? Olha. Diretamente do Triângulo Mineiro pra assistir esse jogo aqui. Tô muito emocionada. Pra mim é uma honra meu pai me trazer aqui. Tá aqui com meu irmão que veio de tão longe. Assim, vai dar galo. Ah, 2x0 tá bom. Oh, bom. Abraço pra vocês aí. Você tá me puxando aí pela camisa? Puxar por trás, meu amigo? É cartão amarelo ou até vermelho. Se chegar por trás, assim, igual você tá chegando aqui em mim? É que eu sou muito galo. Eu tava muito animada pra te conhecer. Aí, eu quero muito que o galo ganhe esse jogo. Porque eu vou sempre nos jogos do galo. O galo sempre ganha. Tô muito pequeno. Como é que você chama? E quantos anos você tem? Meu nome é Arthur Coutinho. E eu tenho 10 anos. Você vem em todos os jogos do galo, Arthur? Eu venho em vários jogos. Porque eu gosto muito do galo. Você joga bola? Tô vendo você te chuteira aí. E tal. Você joga bola? Eu jogo bola desde pequenininha. Eu sou muito bom de bola. Ah, desde pequenininha. Agora que você já é um adulto, experiente, formado, né? Aí você já tá parando de jogar aí? Você já tá encerrando sua carreira, Arthur? Não. Eu jogo bola desde pequenininha. Até hoje, quando eu sou criança, né? Ah, você ainda é criança. Verdade. E qual que é a sua posição que você joga? Eu jogo de meia. Tudo bem. Eu sei que você joga de meia. Eu também jogo de meia. Mas em que posição você joga? Eu jogo de meio campo. Ah, joga de meio campo. Estilo quem assim? Arana? Ah, não. Arana é lateral. Escarpa? É, tipo Scarpa. Eu gosto melhor. E humilde também, né? Você é humilde. Eu tô gostando de ver. Quanto vai ser hoje, Arthur? Hoje eu não quero... Não preciso de ser 3x0, 4x0. Só que o Galo ganhe. Vai ficar pra ficar... Quanto maior o placar, melhor. Que a maior vantagem pro próximo jogo lá no Mineirão. Valeu, Arthur. Um abraço pra você. Obrigado aí, ó. Tá aí, ó. O paisão ali também. Vendo aí. Legal, né? Tirou uma foto com o menino, Breno. Menino seu fome. Legal, legal a criança. Ó, tem outra aqui. Você tá caladinho aí. Vocês dois tão aí caladinhos. Vocês tão observando. O que vocês tão observando aí? Ué. O jogo, ué. Se o Galo não vai vencer. Você tava parado com o seu pai aqui, olhando o movimento. Por quê? O que você tava olhando? Eu tava olhando se minha mãe chega, que ela não vem até agora. A mãe sumiu? Mãe tá na fila agarrada. Conta aí. Quantos anos que ele tem? Tenho oito. Vai fazer nove agora. E desde pequeno, galão? Sempre galão. Sempre. Não falha, não. Como é que tá a expectativa pra hoje? Cara, hoje 3x0 pro Galo. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Sempre tranquilo. Sempre? Para com esse sempre, pessoal. Nós perdemos as duas últimas pro Cruzeiro aqui, ué. Hoje vamos ganhar. É 3x0, assim. Pácil, tranquilo. Sereno. Como é que vai ser hoje? Vai ganhar? Vai, vai vencer de 3x0. Como é que chama sua mãe? Tachimara. Vou gritar a sua mãe aqui pra poder achar a sua mãe. Se ela não chegar, você vai entrar assim mesmo ou você vai esperar ela? Esperar ela. Gostei. Tá aí, ó. Isso sim é um filho de verdade. Vai esperar, mãe. Tá aí, ó. Ó, gente. Eu não sei. Eu devo estar preocupado ou não com esse tanto de otimismo da torcida? O que vocês acham, Henrique? É pra preocupar ou não? Ah, eu acho que a gente tem que curtir, gente. O Galo ficou tanto tempo aí apresentando futebol medíocre. Todo mundo tentando forçar ali uma alegria, né? Pra torcer, uma confiança. Eu acho que depois de muito tempo, Galante, hoje o torcedor tá confiante. Eu posso falar por mim. Hoje, hoje, eu acho que ainda é muito cedo pra gente cobrar o treinador. Eu acho que ele acabou de chegar. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Mas, como há muito tempo eu não estava, hoje eu tô confiante. Eu acho que hoje nós temos aí o início de um trabalho que vai trazer muita alegria pro torcedor. Tipo, o torcedor pode tá nessa vibe, né? Os jogadores que não, né, Owen? Ah, eu acho que a própria postura... Não pode ficar como já ganhou, né? A própria postura do treinador já deixou claro isso, né, Galante? Que ele vai cobrar intensidade, ele vai cobrar vontade. Que ele quer ver acontecer, não é ficar na promessa, né? Então, quando a gente vê um treinador com a postura dessa, a gente fica confiante que o Galo vai... Aqui é uma questão também de proibir celular, né, Galante? Proibir celular, eu acho que eu tô tendo um jogador bem focado. Chega, neném! Para com isso! É caixa! Chega, neném! Chega, neném! Chega, neném! Chega, neném! Chega, neném! Hoje nós vamos falar pro Cruzeiro, viu? Chega, neném! Chega, neném! Chega, neném! É, hoje tem ganho! Mas é claro! Aqui, deixa eu matar uns torcedores do coração aqui, né? Deixa eu matar uns torcedores do coração aqui. Vamos ver aqui uns mais desavisados. Meu caro, o que você achou da escalação do Galo e dessa última notícia do Hulk? Não sei dizer. Como não sabe? Você não viu? Eu não vi, tá pronto pra chegar aqui. Vou ver agora a escalação do jogo. Você ainda não sabe que o Hulk foi vetado? É mesmo? Isso! Como? Vocês não escutam rádio? Vocês não veem jornal? Você não tem... Eu invento muito longe, cara. Ei, de vitória aqui... Você decepcionou por causa disso? Não, tem o resto do time. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Independente de ter mais... Eu vou te fazer a pergunta. Por que o Hulk foi vetado? Você não tá sabendo também, não? Tô perguntando. Eu não sei. Tô querendo saber. Mas você não ficou sabendo do último treino de ontem que aconteceu na Cidade do Galo, não? Na dividida com o Rubens, que ele saiu machucado? Que dia foi isso? Ontem. Você não tá acompanhando, não? Eu não soubesse que eu tinha nem vindo pra cá, velho. Sério? Você veio só por causa do Hulk? Eu vim por causa do Hulk. Gastei R$1.500. Por que você gastou R$1.500? Só de gasolina. Você tá vindo de onde? Tá vindo de Marte? Não, não. Eu tô vindo de Linhares, do Espírito Santo. Você gastou R$1.500 só de gasolina. Fora o ingresso e tudo mais, só pra ver o Hulk. Só pra ver o Hulk e não sabia que ele tava machucado. Você não tem celular com internet, nada, não? O que a gente faz na roça? A gente fala assim, vão em tal lugar. Aí a gente vai em tal lugar. Entendeu? Você nem preocupou em ver a escalação, saber da história do time? Não, não. Não, não. Eu acho que é... Pegadinha do Malé! Valeu, valeu, valeu. Aliviou agora, não? Agora vale os R$1.500, tá valendo? Valeu, valeu. Se fizer um golzinho, vai valer mais ainda. Tava decepcionado, hein, gente? R$1.500. O cara só pensa no Hulk e olha o Galo, pô. Ninguém quer ver o Galo jogar, não, ué? Ué, eu não entendi essa, não, ué. Rapaz, o homem é muito preocupado. Fala, Rita. Só para benizar o Atlético, porque agora a sua internet tá linda, tá lisinha. Aí dentro tá funcionando beleza, enfim. Mas é porque eu tô no mesmo lugar que eu fico aqui embaixo. Lá na esplanada não funciona. Infelizmente, lá na esplanada não funciona. Mas tá bom. Dentro do estádio já funciona, já não pode... Não, mas aqui sempre funcionou, por isso que eu fico aqui nesse trecho aqui. Mas lá naquela escada, lá em cima, onde é aberto na esplanada, lá não funciona. Infelizmente, até mandei mensagem pro Rivelli, da Arena MRV. Ele falou que ia colocar um técnico pra eu ficar do meu lado. Mas não dá pra eu poder ir lá em cima, né? E perder esse momento aqui agora. Mas nós vamos... Eles estão tentando ajudar de qualquer maneira a gente pra melhorar isso. Falaram que colocaram umas antenas. Querem até ver aonde não tá pegando pra fazer uns testes. Estão sendo muito parceiros com a gente. Mas, ô, ô, ô. Gente, deixa eu contar um batidor desse cara aqui. Na hora que eu falei pro rapaz de barba que o Hulk não ia jogar, o grandão me puxou pela cintura aqui. Eu levei um susto. Aí ele ficou me cutucando. Eu quero falar. Deixa eu dar uma entrevista pra você. Aí ele falou R$ 1.500 de gasolina. Puta, gasolina tá cara essa dele, hein? É. Ó o Cristiano Nunes. Porque ele era o irmão do Cristiano Nunes que passou. É. Não quer comprar gasolina no Espírito Santo, não. Tá muito caro. Tá muito caro. Deixa eu ver isso aqui. Olha aqui, ó. Foi, tá. Não tá aguentando o barulho. Tá muito barulho aí. Tá barulho aí. Como é que é o Galo? E o Galo? Galo. Ê, rapaz. Cruzeiro vai ganhar? Isso. Não. Porque aí o Milito já passou o recado pra ele, ó. É sem distração. Foco no jogo. Tá concentrado ali, né? Vai dar 2x0 pro Galo, né? Não tem como. 2x0 tá bom? Tá. Quem vai fazer os gols? Hulk e Scarpa. Olha aí. Vocês estão escutando aí, não? Sim. Esse é o espírito do clássico, gente. É isso. É a torcida fazer só a festa, é a torcida chegar cantando. Isso é muito legal, né? Muito bacana. Ah, rapaz. Espera aí um pouquinho. Ué, o que é isso? O Roger Guedes, né? Não, não. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Você é o que dele? Irmão. E você é o que dele? Ixi. Volta pro seu cantinho. Não vou elogiar mais a internet, não. Parei. Parei de elogiar. Aí, ó. É o trio Roger Guedes. Nunca tinha visto isso aí, não. Eu vi o Góris. Aqui, ó. Olha isso, hein. Pra entrar pra família, tem que ter o cabelo platinado, meu filho. Senão não entra pra família, não. Olha aí. Ó. Guilherme. Vamos. Guilherme, nome de artilheiro, como é que você chama? É, Rian Pedro. Achei que você ia chamar Marques. Aí eu ia valorizar o pai demais da conta. Guilherme Marques ia ser demais. Quanto vai ser o jogo hoje? 2x1. 2x1. E aí? Acho que uns 3x2. Agora, conta uma coisa pra mim, vocês dois. Vai pedir juntinho aqui, vem cá. Sem seu pai ouvir. Quem teve a ideia desse cabelo platinado? Nós dois. Nós dois. Aí vocês convenceram o seu pai a também meter um platinado no cabelo? Foi. Foi. E a mãe gostou? É, travou, viu, é? Travou aí, ó. 3x0. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus, a escalação que não sai. O Atlético acabou de soltar. Volta pro outro lado. Volta pro outro lado, Breno. Volta pra lá, Breno. Tô parado mesmo lá. Tô aqui. Quem mandou elogiar, né? Relogiou. É, não dá pra elogiar, não. Fica calado. Aí, aí tá muito boa. Desse lado aí tá boa. Ixi, voltou os 1.500. É, 3.000 reais de gasolina, tarifa. Galo, porra. Galo, porra. Mas eu já desmenti pra ele. Era uma pegadinha. Pô, desnecessário você fazer isso, cara. Meu coração. A gente vem de Vitória, diretamente de Vitória, entendeu? Andamos quantos km, meu sogro? Pô, 600 km, meu irmão, pra ver Hulk. Aí você fala que não vai jogar, cara. Frustrante. Mas Deus é grande e hoje vai dar galo a essa porra. Você precisa aprender a uma coisa. Lá no Espírito Santo não chegou uma coisa chamada internet, não. Então... Cara, demora, demora. Mas o mais importante, eu e você seremos felizes e vai dar certo. Vai dar certo. Tá aí. 2x0, 2x0, no mínimo. 2x0, é isso aí. 2x0. O povo morreu de coração, não fica informado. Sem que se informar. É, o pessoal ficou bravo. Eles ficaram bravos. Ô, Henry, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Independente da escalação que vier aí, que você tá preocupado, não importa, né, gente? Se o que vier, nós temos que dar um voto de confiança pro Milito, que ele tá chegando agora. É em cima das convicções dele, do que ele tá vendo nos treinamentos. A gente não vê treino. A gente não sabe. A gente sabe essa informação que o Tanaka me passou aqui, de que o Rubens fraturou o dedo e tá fora do jogo. Ou pelo menos foi o que o Tanaka me mandou aqui no WhatsApp. Até achei que ele tinha avisado vocês aí. Fora isso, a gente ainda não sabe de como é que vai ser a escalação, mas eu acho que merece o voto de confiança. Se vier Igor Gomes, se vier Scarpa, independente, três zagueiros ou não. Gente, hoje é final, né? E é o primeiro jogo do Milito. Então, é apoio incondicional do torcedor. É fazer sua festa. Se na escalação não der certo, Henrique, que dê no grito, através da motivação, que esses jogadores joguem 100%. Se eles jogarem, cara, ninguém segura o Galo aqui dentro, não. Olha que sacanagem. Olha o passador do coração aí, ó. Que sacanagem. É o que eu sou pela escalação e não solta a escalação de jeito nenhum. Hã, Galo? Não faz isso não, meu filho. Como é que é a história aí? Como é que é? Você tá mandando os pics aí, ó. Vamos mandar os pics aí, gente. Ajudar o cara aí. Vai começar o Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil. Acompanha o, sei lá, viu? Muito boa. Obrigado. E a previsão é de chuva pra hora do jogo. Tá descendo, tá chubiscando já. Rodei 500 quilômetros, vim lá de Paracatu. Paracatu, pertinho de Brasília. Hoje, 3x0. Dois de Hulk e um de Paulinho. Paulinho, rei da arena. Você tá nessa aí também, de três? Eu vou só aumentar um pouquinho. 4x0. Esse pra cá foi o pra cá de 2007. O quarto gol foi o de Vanderlei. O quarto gol vai ser de Paulinho. 4x0, Brasileiro Galante. Boa, boa, boa. Valeu, um abraço. Tô vendo aqui, porque, ó. Parece que tá chubiscando aqui, porque a previsão é de chuva pra hora do jogo, aí. Olha o menino aí, Breno. O menino quer falar. Fala com esse menino aí de cinza aí, ó. Não sai à frente. Qual? Ah. Pô, valeu, velho. Obrigado. Ele tá olhando pra você meio tímido, coitado. Vamos. Aí, ó. Ai, meu Deus. Saiu a escalação. Acabou. Vai aparecer hoje. Vai dar zero galo, aí. Boa. Escalação do galo. Solta aí, hein. Escalação do galo. Primeira escalação do técnico. Gabriel Bonito, à frente do galo. Vem sempre no oferecimento de CVC Barro Preto. Tem pacote de viagem pra vocês especial, tá? Você que tá querendo fazer aquela viagem bacana, tem pacote pra Arraial da Ajuda. Voo direto com bagagem despachada incluída. Presta atenção. Translado. Aeroporto pro hotel. Hotel pro aeroporto. Oito dias, tá? Lá no Hotel Arraial do Sol com café da manhã. Saída no dia 11 do 5. Valor 12 vezes de R$143,00 por pessoa em apartamento duplo. Estou lembrando vocês que cliente aqui do Hoje Tem Galo tem 7% de desconto no pagamento via Pix ou desconto de 5% para pagamento em até 6 vezes no cartão de crédito. Feche o tempo não. Garanta aí, ó. Seu pacote da CVC. E vamos com a escalação do clube Atlético Mineiro. Tocuí no produção. Galo. O Galo vai a campo com o Everson no gol. Sarávia na direita. Lemos Bruno Fux e Gemerson na zaga. E na ponta esquerda ele, Guilherme Arana no centro. Rodrigo Batalha 21, Zarate o 15, 17, Igor Gomes. E no ataque, a dupla que não decepciona. Paulinho 10 e ele. O capitão Kuk. Camisa 7, Boris. É, o que era de esperada. A gente já comentava aqui no início do pré-jogo a suposta escalação. E ela concretizou, né? Três zagueiros. E eu acredito muito mais o Saraiva como o Arana. Mas como um ala, né? Nos momentos com a bola. E também sem ela, em muitos momentos, pressionando os adversários na saída de bola. Não deixando os zagueiros avançarem. Então sim, gostei bastante dessa escalação. É uma escalação muito boa. Já estamos vendo uma mudança aí no time. Mudança de pés. Mudança de pensamento de jogo. A gente vê mais ou menos aí também. Ele com variações táticas dentro da própria partida, né? Porque aí a gente pode falar um 5-3-2. Como a gente também pode falar um 3-5-2, né? Em alguns momentos. Então assim, você pode mudar muito o esquema tático dentro do próprio jogo. Agora a gente tem que ver como que isso vai sair com pouco tempo de trabalho. Essa é a questão. Ele não teve tempo para poder entrosar esse time. Mas espero que pelo menos os movimentos de atacar e defender como ele mesmo os pontuou. Espero que isso seja muito bem atrapalhado. Principalmente na hora de pressionar o adversário. De roubar essa bola no campo ofensivo. Tomara que dê tudo certo, cara. Vamos ver como sai isso dentro de campo. Acredito o Arana ali, hein? Como o homem surpresa pelo lado esquerdo. Empurrando o Paulinho. Aonde ele faz de melhor no sistema ofensivo. Que é jogar por dentro. Perto do Hulk. Muito boa, hein? Gostei. O início. Tomara, sem nenhuma novidade. Já era mais ou menos o que a gente previa aí, né? Antes da escalação sair. O Gabriel Milito realmente escalando aí. O Igor Gomes e também o Sarávia, né? No time titular do Atlético. E olhando aí em Rio Banco. Confirma a informação do Tanaka para o Breno aí. Rubens realmente nem no banco. Então realmente deve estar a lesão aí, né? Que o Breno já tinha noticiado. Sem novidade. Agora é esperar para ver, né? O Sarávia, que muitos de nós temos restrições. E com razão. Ele é um jogador também do jogo de contato. Do jogo físico, né? Quem sabe com o Milito ali de ala, de ala mesmo, ele não se manda para frente e dá uma pressão aí. E também, Henrique, tem uma coisa importante nesse lado direito do galo aí. Nós teremos o Fux fazendo a dobradinha com o Sarávia e com o Sarávia, o dono da bola aí, segurando a bola, marcando esse lado direito. Que é onde eles podem tentar arrumar alguma coisa. Com o Arthur Gomes, com o Matheus Pereira e com o William, né? Que eles jogam muito pelo lado esquerdo. É o lado forte dele. Você conseguindo anular esse lado, você já passa menos problema. Eu acho que ele pensou também no adversário aí ao escalar esse time. Isso mostra o que o Boris vem pontuando aí, o que a gente espera. Eu quero chamar a atenção aqui nesse pré-jogo, Henrique, que eu cansei de ver escalações bem feitas no papel, mas que dentro de campo não correspondiam. E agora a gente vê uma escalação assim, que a gente dá o crédito todo ao técnico. E esperamos que ela funcione. É o que o Boris falou, é um 3-5-2 para atacar e um 5-3-2 para defender. Que isso dê resultado, que isso possa mudar esse time, ser a virada de chave desse time do Galo aí. E olhando para o banco aí, a gente vê que esse elenco ainda caberia mais uns dois ou três jogadores aí. Ô Menin, você está de férias na Bahia, aproveita, descansa a cabeça e pensa em mais uns dois ou três nomes aí na hora que você chegar, tá bom? Por enquanto, curta suas férias. Uma ação aqui do DM do Atlético, tá? O jogador Rubens com uma fratura na mão direita, o corrido do grupo treme de quinto furo. O atacante Brian Palacios com lesão muscular na coxa direita estão fora da partida de hoje. Então Brian Palacios e Rubens aí lesionados, galante. O pessoal tá fazendo uma barulheira aqui, porque tá travando ali os seguranças, estão fazendo a revista, tá dando uma fila grande. O pessoal tá louco pra entrar. Antes de falar da escalação, eu queria destacar aqui, eu tinha comentado antes que o Rivelli da Arena MRV ia pedir pro pessoal que comanda a internet pra poder me dar um suporte pra ajudar. E eu quero destacar que isso aconteceu, por isso até que eu saí do ar. Eu fui abordado por dois rapazes aqui, que trabalham na parte de internet aqui. E aí eles pegaram a configuração do meu celular, me mostraram onde tem o conector que tem o melhor ponto. E aí, direto pra que o meu celular... Falar travou, tá vendo? Que o meu celular vai melhorar. Então, assim, agradecer a atenção, o suporte que eles vieram aqui me dar, né? Como é que vai ser hoje? 3x0 do Galo, acho que agora é uma guinada. O Galo realmente agora, com esse novo treinador, a força do Galo, do Galo vencedor. Também tô confiante, também tô confiante. Ô, Henry, agora sobre a escalação, cara, eu tava ouvindo vocês falarem, é isso aí, né? Ele tá confiando no vigor físico do Zaratio, né? Tá colocando três zagueiros. É uma maneira também de dar uma guarnecida na defesa. E o Igor Gomes, cara, eu acho assim, muitos torcedores criticam o Igor Gomes, né? E ele era titular absoluto do Filipão. Saiu o Filipão, ele continua como titular. Então, isso é sinal de que, taticamente, né, ele tem um poder, uma função importante no time do Atlético. A gente tem que começar, inclusive, a valorizar isso, né? Eu sei que o Boris queria o Rubens e tudo mais, mas se o Milito tá chegando aqui com uma outra ideia de jogo e tá mantendo o Igor Gomes, e falou que ia jogar todo mundo que tivesse as melhores condições, isso mostra que o Igor Gomes tem algum valor, né, gente? Qualidade ele tem, né? Então, no mais, vamos torcer pra ter tudo certo, né? É isso aí, isso é verdade, né? A gente precisa valorizar o Igor Gomes, que volta a ter oportunidade. Inclusive, botei a nossa arte aí da escalação, que mostra muita qualidade, né? Enfim, eu tô confiante, eu acho que o esquema com três daqueles... Você consegue ver o banco aí, por favor, Henrique? Porque eu não tô conseguindo ver daqui. Agora, galante. O Banco do Galo, vamos lá. Vou trazer o banco aqui, ó. Matheus Mendes, Igor Rabelo, Mariano, Otávio, Gustavo Scarpa, Edenilson, Alan Franco, Patrick, Pedrinho, 38, 11, Vargas, 42, Cadu e 45, Menino Alisson. Esse é o banco pro jogo de logo mais contra a equipe do Cruzeiro. É, eu torci pro Alisson, né? Ser a arma secreta pra entrar nesse segundo tempo aí, né? E uma pena, né, o Palácio ter esse problema, porque eu tava curioso, não sei como é que tá vocês, mas eu tava com a expectativa de ver esse garoto jogando, me falaram que ele tava treinando bem, né? Uma pena, né? É, ele é muito bom jogador. Existe uma expectativa muito grande. Inclusive, parece aí, né, que tem segundo... Ó, o Lisca! Ó, o Lisca doido chegou aqui. Nossa, eu pensei que era mesmo. Ó, o Lisca! Eu achei que você tava vindo comandar o Galo. Chegou atrasado, hein, Lisca? Um abraço aí, viu? Valeu. Lisca doido? Levei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, será que o Milito já caiu? O Lisca tá aqui. Esse é o Lisca... É, Lisca é galo doido. É isso aí. Pode falar, Boris? Não, eu não tava falando, não, mas o time aí, hein? Nessa escalação, cara, dentro do que o Breno falou, os que tiverem melhor na parte física, a gente pode questionar apenas um ponto aí, que era a questão do Zarate, porque o Zarate está falando do Boris agora, ele tá querendo questionar a escalação do Milito, chegou agora. Ah, não, 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 não. Ah, ó, Boris. Vamos chamar o Sampaoli pro Boris, então. Vamos chamar o Sampaoli pro Boris. Você não deixou terminar. Você não deixou terminar. O Zarate, pela qualidade técnica, ele repõe a parte de ritmo de jogo, porque o Zarate é muito técnico e pode ser o homem de confiança do Milito que conhece o futebol. Se tem uma pessoa no elenco que ele conhece o futebol, é o Zarate. É o Zarate. Ele trabalhou lá na Argentina com o Zarate, enfrentando o Zarate. Ele conhece bem o Zarate. Então, pode ser que o Zarate seja o homem de confiança do Milito no time do Gale. Que bom. E que bom que o homem de confiança dele é o Zarate e não o Edenilson. Ô, Boris, corneta. Não, não é corneta, não. É o que tá melhor. Achei que o Boris só tinha treta com o professor Dalmar. Agora com o Breno também. Ele não tem treta comigo, não. Ele tem treta com os treinadores atléticos. O cara acabou de assumir o Atlético e já tá cornetando a primeira escalação. E olha que ele tá pedindo calma pro torcedor. Sai daí que eu sou mais que apoio esses treinadores. Desde que trabalhe. Desde que mostre de serviço dentro de campo. O Zarate é o motor desse time, viu? Eu acho que aí, nesse meio de campo, é Zarate mais dois ou três aí pra fazer companhia pra ele. O Zarate, Scarpe e Bernard, né, professor? É, ele é o motor desse time. Se jogar a bola que sabe, o Zarate hoje vai ser o boxe-to-boxe nosso aí, né? É o jogador que vai ajudar na defesa, ajudar no ataque. E tem gol do Zarate hoje. Pode cobrar de mim aí no final, tá? Tem gol do Zarate. Olha as imagens aí, ó, da Arena MRV. Torcida já tá chegando. Daqui a pouquinho, ó. Nós vamos ter a bola rolando às quatro e meia, viu, gente? Falta em menos de uma hora, quarenta e cinco minutos pra bola rolar lá na Arena MRV. E já começou a chover, viu, Anny? Começou a chover por aqui, viu? É, meu Deus do céu. Passa a tol, passa a chuva. Hoje o Galo vai atropelar o Cruzeiro. Tô confiante demais. O Galo vai jogar muito. Agora, vou trazer aqui, ó, pra falar da Seguro Car, o nosso grande amigo Beto Guerra aí, ó. Fala, Betão! Até a casa própria, aquele carro novinho. Eu sei que você quer. Só que com os juros praticados hoje no mercado, você sabe que é inviável. Mas quem planeja sai na frente e conquista os seus sonhos. A Seguro Car, empresa especializada em consórcios da Porto Seguros e todos os demais seguros. Esse mês está com a promoção de 30% de redução na parcela até a contemplação no consórcio Porto Seguro de Imóvel e Automóvel. Isso com a menor taxa de administração do mercado. No consórcio, além de você ter um sorteio todos os meses, você pode dar o lance embutido ou o lance livre. O que aumenta muito mais a sua chance de contemplação. Eles estão de plantão esse final de semana pra atender você e tirar suas dúvidas. Entre em contato agora mesmo que você vai ter um atendimento diferenciado. E detalhe, tem brinde. Quem contratar um consórcio acima de R$ 50 mil vai ganhar uma camisa oficial do Galo 2023. Acima de R$ 100 mil, uma camisa oficial do Galo de 2024. Mas tem que falar que viu aqui no canal. Tamo junto. O Instagram dele está aí embaixo. Arroba Seguro Car Seguros. O telefone, o zap 319-9506-7859. Seguro Car Seguros. Aí, o Beto Guerra aí trazendo pra gente informações. Seguro o carro, tá na tela pra vocês aí, meu gente. Com o QR Code aí. Entre em contato. Fala, Galante. Deixa eu me despedir de vocês aí, porque a chuva começou a apertar aqui. E eu tenho que passar pela esplanada e a esplanada é toda aberta, né? Vamos lavar, eu molhar e aí depois ainda descer pro campo lá, né? E vamos torcer pra que hoje seja um jogo com intensidade. Olha, independente da escalação aí, já falei. Espero que todos os jogadores entrem jogando 100%. Que se entreguem. Que se correrem mais do que o time do Cruzeiro, o Atlético vai conseguir uma vitória. Eu tô bem confiante. Eu acho que hoje começa a era milita e começa com o pé direito. Meu placar? 2x0. Se for 3, fico mais do que feliz. Fico satisfeitíssimo. Um abraço aí, Dalmar, Boris, o Henry. E o Boris já falou, Sampaoli, umas três vezes e ainda cornetou o milita. Não tem nada a dizer, desesperado o Boris, né? O Boris sempre é o maior corneto daqui. Um abraço aí, senhores. Tamo junto. Esse Breno, esse Breno, ele põe polêmico e foge. É isso aí. Mas aqui, vamos lá. Falando da escalação rapidinho aí. Eu acho que na questão da zaga, eu acho que o Gêmeos talvez seja o nome mais questionado. E no meio de campo, o Igor Gomes. Mas eu queria falar aqui, Dalmar, que o melhor momento do Cudê, por exemplo, no Atlético, foi quando ele escalou o time com os três zagueiros. E a gente viu um Atlético muito dinâmico jogando daquela forma. Talvez a gente possa ter a alegria de viver aquele Atlético do Cudê de novo, né? Aquele time que jogava com muita qualidade. Inclusive, meteu 4x0 no Cuiabá lá dentro. Vocês lembram? Com certeza. Lembre também, quanto à aliança, né? Que o Igor Gomes fez dois gols, foi o melhor jogo dele no Galo. Era três zagueiros também. Então, pode ser que facilite a vida dele, né? O Igor Gomes é bom jogador, tá? Eu só acho que naquele momento, por conta da qualidade do Rubens, né? Ele merecia ser banco. Mas com o Rubens fora do time, é óbvio que talvez eu pensaria no Scarpa. Mas o Scarpa também não vive um grande momento, né, Boris? A gente fica naquela, né, velho? Pô, poderia ser, mas também não tá fazendo por onde pra merecer a vaga. Pô, é. A gente pede pra tirar o Igor Gomes e deixar o Scarpa justamente com a expectativa do que o Scarpa pode entregar do que ele já fez um dia, né? Ele já mostrou muito mais futebol no futebol brasileiro do que o Igor Gomes, né? Então, assim, essa é a nossa expectativa. Mas se for pensar também, bola por bola, tá os dois abaixo do esperado. Nenhum nem outro tá entregando o que a gente espera. E a cobrança é porque tem pessoas no banco, tem jogadores no banco que estão melhor até mesmo que os dois. Rubens, que não tá nesse jogo, mas vem entregando mais que os dois. O Alisson também, o que jogou pela direita quando ele jogou ali, jogou muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito melhor que os dois. Então, eu acho que essa é a cobrança. Agora, entre um, né, Igor Gomes ou Scarpa, cara, os dois tá mal. Os dois tá no mesmo nível, hein? Mas o Scarpa, né? A gente sabe que a qualquer momento é um jogador decisivo que pode tirar o coelho da cartola e decidir o jogo, né? Então, assim, eu preferi o Scarpa aí no início do jogo, mas tudo bem também. Porque eu acredito que esse primeiro momento, né? No início do jogo, com certeza o Cruzeiro não sabe a forma do Galo jogar com o Milito. quando ele vai querer marcar lá atrás, segurar o Atlético, né? Segurar o Galo lá atrás pra poder entender qual que é o estilo do jogo do Galo nesse momento. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito apertado. Aí o Galo cansa o time dele e no segundo tempo você tem o jogador com passe diferenciado, que é o Scarpa, e o jogador pra arrumar correria pelo lado direito, às vezes até com mais espaço, que é o Alisson, que pode pegar os laterais deles cansado, né? É importante a torcida do Galo entender que agora não é hora de nomes, né? Talvez a espinha dorsal desse time esteja aí dentro, que é o Everson, o Batalha, o Arana, o Batalha, Hulk e Paulinho. Esses quatro aí. é totalmente novo, a gente não trouxe um treinador da nova geração e estudioso pra repetir a escalação do que saiu. Deu, prestou seu serviço, foi embora, que ele seja feliz, mas agora é uma nova realidade, zera tudo. A gente tem que entender que isso é um jogo e a cada três dias o Galo vai ter outro jogo. Então a gente vai ver todo mundo jogar bola e até entrar esse esquema, é sincronia. Quando a gente tá falando nesse movimento, é um movimento sincronizado. Por isso que demora um pouco de entrosar, a gente vai ter que ter paciência. Porque funciona como um balé, né? Você tem que atacar os oito sempre marcando no entorno da bola, cercando, oito voltando. Você pega os times que jogam assim, e entre eles o destaque é o Manchester, eles estão sempre com no mínimo nove jogadores atrás da linha da bola. Aquilo é sincronizado. Aquilo não vem da noite pro dia. Então o torcedor fica muito ligado a nomes, 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 nomes. Esqueçam, tirando esses nomes que eu disse, na minha opinião, eu estou mais preocupado com função. As funções que teremos que fazer dentro de campo, porque pra gente chegar lá na frente e fazer o gol. E a gente pode esperar isso aí, Boris e Henry. Pelo que eu estudei do Milito e dos times dele, o Everson vai ser, vai voltar a jogar, vai ser o goleiro Glinha, vai voltar a jogar com a bola, vai participar do jogo. Nós temos dois zagueiros que vão participar da construção da jogada, vão jogar igual o time do Sampaolo e do Boris. Né, Boris? Sem falar Sampaolo pro Breno. Com os zagueiros chegando na linha do meio de campo e tentando dar o passe. E esses dois zagueiros... Tornar mais de cabeça. Esses dois zagueiros, o Lemos e o Fux. Nós podemos esperar isso deles. O batalha pra fazer essa saída de bola é que não tem a mesma qualidade que tinha o Ala aqui no Galo. Talvez vai faltar esse cabeça de área e com esse entendimento saída de bola. Que o batalha pegue logo isso. Mas, hein, a gente pode ver esse time dando 16 a 20 toques pra chegar na finalização. Como a gente pode ver esse time dando 5 toques verticais e chegando na finalização. Então, ele é um time que ele joga de pé em pé, mas ele também joga com lances verticais. Por que o Alisson ainda não entrou aí? Eu acho que ele tá mais preocupado num equilíbrio inicial. Se o Galo abre o placar ou se o Galo precisa construir essa jogada, nós veremos certamente o Alisson entrar no jogo e ter as bolas longas pra ele. Aquelas bolas atravessadas, diagonais, pra ele poder chegar mais próximo do gol. Então, assim, é outro jogo, é outro entendimento. A gente não tem que ficar apegado a nomes. Vamos apegar funções. E o jogador que, os melhores nomes, os melhores técnicos, o jogador que tiver a melhor técnica e quer entender a tática mais rapidamente, ele vai chegar, ele vai jogar, ele vai ganhar a posição, ele vai voltar. Eu não, não, sinceramente, eu não espero que o Scarpa termine o ano como reserva desse time. O fato dele estar começando a reserva hoje, não significa nada a não ser pro jogo de hoje. Tão só e somente só no jogo de hoje. Então, assim, o torcedor, se ele não tiver um pouco de controle emocional, a gente vai sempre ligar a corneta na hora errada. Então, esperar pra ver, não sofrer por antecipação e que a gente está numa reconstrução. Então, esperar que vai vir coisa boa por aí. Eu tenho muita fé, muita esperança que virá. Então, a gente entender primeiro o desejo do treinador e depois a gente vai encaixando as peças. O que eu gosto é do Galo, fundamentalmente do Galo. O Saraiva já me fez muita raiva, mas se ele me dá alegria hoje, eu não tenho nada contra ele, que ele me dê as alegrias e parabéns pra ele por ter ganhado a posição no jogo de hoje. Eu não vou ficar aqui defendendo homens, né? É isso aí, ó. Isso aí é a escalação do Cruzeiro, hein? Cruzeiro vai a campo com o Rafael Cabral, o William Neres, João Marcelo, o Vilauba, Marlon 3, Lucas Romero, capitão, o... acho que é Felipe Machado, né? Esse 23 aí, né? O F Machado aí, o Matheus Pereira, o Arthur Gomes e o Dineno. Esse aí foi o que fez aquela palhaçada dentro da arena, que hoje... Como é que fala o Camisa 25 ali? É o Vilauba. Falei errado? Foi jogador do... Vilauba. Foi jogador do Milito. Foi zagueiro dele. É zagueiro bom. O Matheus todo dia fica comigo. Nossa, o Galo tinha que ter contratado o Vilauba, porque o Milito ia adorar trabalhar com o Vilauba. Vocês repararam que os times estão espelhados? Eles também estão com três zagueiros, dois laterais, dois meias e dois atacantes. Olha aí, hein? Boa observação, viu, Dalman? Excelente observação. Neres, João Marcelo e Vidalba, três zagueiros. O William e Marlon, dois alas. O Lucas Romero, o Felipe Machado e o Matheus Pereira no meio. Arthur Gomes e o Dineno. Chama atenção aí. Ele barrou o Lucas Silva e barrou o Lucas Silva e o Felipe Machado, que é um ruim, tecnicamente péssimo. Pois é, ele ganhou a posição do Lucas Silva. Ele preferiu o jogo mais corporal do que o jogo técnico. Felipe Machado, ele é grosso e o jogo de falta de paradinho o tempo inteiro. Que é o que o Cruzeiro faz com o Galo dentro da arena. Esse jogo para o jogo o tempo inteiro, não propõe jogo, não quer jogar. Professor, mas aí encaixa dentro do que a gente estava dizendo sobre a questão do Alisson. Muita gente cobra nesse time aí o Alisson, mas a gente vê que, principalmente nesse início de jogo, vai ser muito difícil o Alisson poder desempenhar a sua melhor característica, ir para cima do adversário, de bra, ir para cima. O que é muito provavelmente, professor, nos 15, 20, 30, primeiro minuto ali, o Cruzeiro vai fazer de tudo para parar o jogo, vai ficar ali atrás, vai segurar, vai se fechar lá atrás. O Cruzeiro não vai nos oferecer contra-ataque, hora nenhuma. Porque o empate para eles é muito interessante para eles poderem decidir no último jogo. Então, assim, eu acho que vai ser uma marcação muito forte de querer jogar no contra-ataque. Então, assim, nesse sentido aí, o Alisson não teria tanto espaço. Agora, já o Atlético fazendo, quem sabe, torcer um a zero, quem sabe até dois, né, Bruno? Dá muita alegria nesse primeiro tempo aí. Aí, sim, vir no segundo tempo com mais espaço, jogador cansado, já não conseguindo fazer aquela marcação tão forte como no início do jogo, né, que o jogador está descansado. Aí é o momento de colocar o menino e fazer o diferente no jogo, né? Então, assim, tá bom, tá muito bom. Boris, é esse o caminho, é essa a leitura, porque o jogo, ele muda de tática dentro da mesma partida duas a três vezes. Não dá, assim, nada contra escolas de treinador, diferente. Mas a gente já sabia a postura do Filipão. Raramente mudança no intervalo. Demorava de 15 a 20 minutos para fazer a primeira substituição. E, normalmente, trocava seis por meia dúzia. Ou seja, tirava um atacante, colocava outro, tirava outro. Esse jogo aí é um jogo de tática. Pode dar resultado ou não, no fim das contas, gente. Nada que a gente falar que importa se o resultado não vier. O torcedor não quer saber nada disso. O torcedor quer saber o seguinte. Eu quero é ganhar. Entendeu? Não me importa como. Sabe outro ponto interessante, né, pra você discutir aí? Trocou o treinador, né? Já na primeira escalação, mais uma que Kardecim tá de fora, hein? É... Nem no banco, né? Nem no banco. É, nem no banco. Opção, com certeza. Foi por opção. Levou o Cadu. Levou o Cadu pro banco. Mas tem que ser isso mesmo. Tem que ser isso mesmo. Mas é só... E o melhor de tudo, os jogadores que a gente pede fora, todos eles no banco, né? Não tem mais Edenil titular, não tem Patrick, não tem Pedrinho, nem Vargas, né? O Pedrinho tá no banco. Pois é, todos eles no banco. Tem ninguém, nenhum deles de titular nem ameaçando aí. Acredito que nem ele. O Banco do Galo tá na tela pra vocês aí, ó. Matheus Mendes, Igor Rabelo, Mariano, Otávio, Gustavo Scarpa, Edenilson, Alan Franco, Patrick, Pedrinho, Vargas, Cadu e o Meia Alisson. Deixa eu trazer aqui, ó, super chat, porque o Thiago, ex-trader, mandou mensagem pra gente bem antes da escalação sair e tá aí falando, ó. Everson, Fux, Jameson, Lemos, Sarávia, Batalha, Igor Gomes e o Rubens, Zarate, Arana, Paulinho e Hulk. Gostei desse time sem o Scarpa. Quem sabe ele entrando no segundo tempo, ele desencanta. E também teve o Hamilton, que mandou pra gente aí os pechados falando que tá otimista, ó. Henrique, tô muito confiante numa bela vitória, 3x0. Claro, manda um abraço aí pro Breno, Beto e o Boris e o Marcão e também o professor Dalmai, não viu que ele tava aí ainda, mandou bem no início da live. Tamo junto, Hamilton. Grande abraço, parceirão. Tem mais super chat aí, ó. O Thiago ainda falou aí, ó. Scarpa não está bem, quem sabe no segundo tempo ele possa entrar e entregar mais em campo. É a expectativa também do torcedor aqui, viu, Thiago? Tá todo mundo contigo nessa aí. Um abraço pro Evolution aí, né, ajudando bastante aí. Muito obrigado, um abraço. E Scarpa foi a principal contratação do Galo na temporada, né? Então existe uma expectativa muito grande. O Marcos Vinícius, o Milito não me empolga, o Galo não aprende, é impressionante. Tinha que trazer um treinador renomado. Já vi essa novela antes com o Turco Dudamel. Qual o problema, Marcos? Eu acho que é a primeira vez que o Atlético realmente vai no mercado e contrata o treinador que ele quer dentro de uma análise de estudo que foi feita pelo Siga. O Turco Mohamed, vocês vão lembrar aqui, o Galo trouxe 50 mil treinadores, não conseguiu ninguém. Aí foi lá no México e trouxe o Turco. Foi uma coisa meio assim, que sobrou e Galo trouxe ele. Oi. É diferente? Oi. Não, não, vai pra terminar, desculpa. É diferente do Atlético hoje. Hoje o Atlético fez uma análise do que ele quer, né, através do Siga. O Galo quer o time jogando de tal, tal forma. Aí fez dentro da análise de mercado do Siga, analisando todos os treinadores, aquele que se encaixava mais dentro do perfil do que o Atlético queria. E aí nós tivemos o Milito que se encaixou. Lembrando, doutor, o Cruzeiro trouxe o Pesolano? Ninguém conhecia o Pesolano, fez um baita trabalho lá. O Cruzeiro trouxe o Pepa? Ninguém conhecia o Pepa, fez um grande trabalho lá. Agora trouxe o Larcamon. Bom, então esse negócio de trazer treinador renomado, eu acho que em alguns momentos é bom mesmo, porque realmente é um cara que chega com peso e tudo mais. Mas o Galo trouxe um treinador agora que ele pode não ter um nome de peso, pelo menos pra nós aqui do futebol brasileiro, mas é um treinador muito bem avaliado no mundo da bola, muito bem avaliado pela forma como ele trabalha o time, pela forma como ele faz o time jogar. Uma outra lembrança pro torcedor é o do próprio Fernando Diniz. O Fernando Diniz já tinha feito um grande trabalho no Atlético Planaense, mas não ganhava, né? Depois fez no São Paulo, teve dificuldade e não conseguiu. Depois foi pra alguns times, a gente viu o time jogar bem, mas tinha desempenho, mas não tinha resultado. E agora ele se encontrou no Fluminense. Então, gente, trabalho é isso. Às vezes você não consegue se encontrar em um lugar ou outro, mas quando você tem desempenho, você tá sempre muito próximo de um grande trabalho, como aconteceu com o Cuca também. Fala, Damar. Eu acho que é isso, 95% da torcida do Galo entendeu, abraçou a causa e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente no chat, na internet, no mundo virtual, que tem muito agitador. E a gente agir com um pouco mais de racionalidade e não entrar muito nessas coisas, tá? Não é momento da gente ficar escolhendo nomes. É momento da gente analisar agora o jogo. Esperar jogar pra analisar o jogo em si. E aí os nomes, isso é questão de tempo. Ô, Henrique, Boris, olha o banco de novo, como que tá. A cada três dias um jogo, a gente vai ter que torcer até pro Edenilson encontrar o futebol dele, porque vai chegar uma hora que ele é que vai ter que tá ali, no meio de campo. Entendeu? Não tem como ser diferente a cada três dias, entendeu? É, o torcedor... Mas a maior... O torcedor tem que... Hein? Não, a maior questão aí, professor, é o seguinte, é... Hoje o torcedor é muito consciente, principalmente depois do belo trabalho que vocês vêm produzindo no YouTube, trazendo muita informação nos últimos anos aí, e hoje eu acredito que a grande maioria entenda qual é a condição do Atlético, sabe que por mais que se tornou o SAF, tem uma dívida enorme e não tem condição hoje, hein, de fazer um investimento num treinador renomado, porque se você para e pensa, qual treinador renomado que chegaria no Brasil e falava, não, esse cara aí não é um após, esse cara é pra chegar e resolver. A gente ia falar o que, Gadiardo, o que, Jorge Jesus, quem é que a gente ia falar? Esses caras, a torcida tem que entender de uma vez por toda, que esses caras chegam no Atlético, hein, o banco hoje pra resolver a partida a gente tem, de confiança, o Scarpa e o Alisson, a gente não tem outro. Esses caras chegam aqui, eles vão pedir três, quatro, cinco contratações de nome, de nome, eles vão pedir ali pelo menos uns 30 milhões de euros de contratação, a gente sabe, já viu isso aqui em outro momento. Fora o salário, que é altíssimo, totalmente fora da condição... Tá fora da realidade brasileira, né, só do Galão, né? Só terminar, professor, fora da condição financeira do Galo hoje, hoje eu acho que o único time... Financeira do futebol brasileiro, esses dois outros aí... Professor, deixa eu só terminar, professor, pra não perder aqui a linha. É, eu acho que hoje dentro do time, dentro do futebol brasileiro, é só o Flamengo que consegue pagar esses valores absurdos, né, pra um treinador, como chegou a pagar três milhões pro Jesus antes dele ir embora. O Galo não tem essa condição, então o torcedor tem que entender que hoje o Atlético não pode apostar na pastilheira de cima de treinador, porque não tem condição financeira, a pessoa tem que entender isso. A condição do Galo é buscar um treinador começando, com um bom trabalho, com uma boa mentalidade, um treinador estudioso que parece ser ele. Ele fez um baita trabalho longo, longo, no argentino Júnior de três anos. Então, assim, mostra um treinador que gosta de dar continuidade, mostra que um treinador que gosta de terminar os seus contratos, não muda por qualquer, né, propostas. É um treinador que tem, pelo menos, uma ideologia do que ele quer implementar nos seus times. Então, assim, entenda, torcedor, entenda de uma vez por outra. Para com essa de achar que o Atlético vai trazer Gadiardo, que não vai. Para com essa de trazer Jorge Jesus, que não vai. Treinador renomado, gente, são esses treinadores gigantes que o Galo não tem condição. Então, esquece. Esquece porque isso daí é cobrar para causar crise aonde não precisa. Não precisa. O torcedor do Galo entende isso, Boris. Está abraçando e está com a causa. O torcedor do Galo. A gente não pode nos pautar por meia dúzia de agitador, de chat, de internet e de rede social lá, aquela rede do ex lá que eu nem tenho, nem coisa. Só vai corneta. Então, assim, o torcedor, ele é inteligente o suficiente para não ser conduzido por corneta. Então, é um treinador novo, com boas ideias, já demonstrou isso. E o melhor de tudo, foi o treinador que o Galo quis, não o treinador que sobrou. O Henry está certo. O Siga fez a análise, trouxe cinco nomes. O Galo falou, vamos nesse. E aí, Henry, Boris, eu destaco a atuação do Vitor e do gerente de análise do Galo. Eles saíram daqui, foram lá na Argentina e foram lá e falaram assim, Milito, nós viemos aqui para te levar para ser treinador do Galo. Esse é o nosso projeto. Não foi, não foi, é claro, óbvio que deve ter tido um contato ali de empresário no meio do negócio, mas assim, a atuação do Vitor, que a gente achava assim, começou muito bem. Muita gente que desconfiava da capacidade dele de negociar. O Vitor soube ir, soube vender o seu peixe e soube trazer o treinador que o Siga escolheu para ele. Então, assim, missão dada, missão cumprida. Agora, cabe a nós torcer para que dê tudo certo. É o que tem aí, o elenco é esse. Infelizmente, eu tenho o Saraiva, eu não tenho o Marcos Rocha, eu tenho o Saraiva, eu não tenho o lateral direito melhor que ele. É com esse ala que a gente vai. É isso. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho o seguinte. Eu vi uma pessoa comentando no chat aí, vamos pontuar o seguinte. Fala, ah, um treinador que tem 50% de aproveitamento. Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte, se chegar um treinador e pega um Fortaleza, igual o Voivuda, faz um baita trabalho no Fortaleza, você olha o aproveitamento dele. O aproveitamento dele é bom, melhorou dentro do que o Fortaleza apresenta no campeonato. Vamos supor, o Argentino Júnior, ele fez 50% no Argentino Júnior, mas qual que era a porcentagem do Argentino Júnior de vitórias antes do Milito? Então isso tem que ser estudado. É muito fácil o cara chegar num Atlético hoje, que briga por tudo, e fazer 65%, 70% de aproveitamento. Mas se ele pegar um Cuiabá, sei lá, um Vasco, um time ali que normalmente briga por meio de tabela, como é que ele vai fazer 65%, 70% de aproveitamento? É muito difícil pela qualidade de jogadores que ele possui dentro do elenco. Então eu acredito assim, essas análises de, ah, o cara só teve 50% do futebol lá, mas o Arricum, com os jogadores que ele tinha e com o time que ele tinha. Ele não tinha, não era o Boca, ele não tinha, não era o River Plate, ele não tinha, não era o Racing lá na Argentina, não. Então, ele tava com o Argentino Júnior, que não é um time pequeno, não é um time que isso, mas é um time que vinha muito mal antes dele. Ele chegou, ajeitou a casa, fez revelações, venderam bons jogadores. Então se ele deu uma ajeitada muito boa no Argentino Júnior, é onde que eles ficaram muito contentes com ele. Tanto é que ele ficou três anos, ele não ficou um ano, ele ficou três anos, não é porque que ele não fez um mau trabalho, né? Pra ficar três anos, ele não fez um mau trabalho. Eu só quero chamar a atenção que o treinador está tentando montar um sistema de jogo. Ele não tá preocupado com nomes. E meia dúzia de torcedor agitador já começa a cornetar por causa da escolha de nomes. A gente só vai saber depois do jogo jogado. Então, ele não tem outro lateral, ele tem aí o Sarávia. O Mariano não aguenta ir e voltar. Isso o Henrique, quando renovou, todos nós falamos. Besteira renovar com o Mariano por mais um ano. O Mariano não aguenta fazer a função de ala. O ala, nesse esquema 3-5-2, é o cara que vai numa área e volta na outra marcando. É o cara que corre aquele corredor ali o tempo inteiro. É o cara de 12, 14 quilômetros por jogo. É o sujeito que corre 14 quilômetros no jogo. Perde de 1 a 2 quilos. O Mariano não tem idade pra isso mais, infelizmente. Então, se não adianta o torcedor aqui ficar luxando, luxando, eu não gosto do Igor Gomes, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Gente, isso é um jogo de inteligência. Não é um jogo de nomes. É um jogo de tática. E quem tem melhor tática ganha esse jogo. Deixa eu falar pro torcedor aqui, pro torcedor que não conhece, mas eu tô com a Arena. Você já ouviu falar da Arena, eu acredito, gente. É a quadra mais barata da região aqui da Pampulha. E lá a gente tem uma grama novinha. Tô trocando tudo lá pra vocês. Tem quadra pra você fazer resenha, enfim. É a quadra mais barata. Se você já tem uma pelada, faz com a gente uma cotação. Pega o telefone e liga no 319-8721-356. Vai lá pra você conhecer a Arena. Eu acredito que é a Arena do torcedor atleticano e mais, tá? Pra você que tá participando com a gente aqui, ó. Nós vamos ter o primeiro campeonato lá da Arena. Eu acredito que é a Arena, eu acredito, Cup. Que vai começar na próxima semana com taxa de inscrição de R$350,00 e R$2.000 de premiação pro campeão. R$1.000 pro segundo colocado. Vai ter transmissão com narrador, comentarista e também repórter em campo em todos os jogos. Vai ter também troféu de melhor em campo, enfim. Liga lá pro Jason no 9585-2216 e garanta o seu time, porque as vagas estão acabando. Só tem duas vagas, hein? Só tem duas vagas. Então garanta o seu time no Arena, eu acredito, Cup. Que vai ter arbitragem também da Federação Mineira. Enfim, é muita coisa boa pra comentar. Perde tempo não, beleza? Ó, vamos lá então. Boris, o seu placar pro jogo de logo mais. Nesse momento, 4 e 13. 13 é galo. Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Ô Henrique, eu acredito muito numa boa vitória do Galo hoje. Atlético precisa entregar isso. Eu falei que nos últimos clássicos, eu acredito que o que vem com mais equilíbrio é esse. E eu acho que isso vai causar um incômodo nos jogadores. Sabe que tá devendo. Acho que nos outros também eles vinham com uma confiança muito elevada que podia ganhar a qualquer momento. E os últimos acontecidos mostram que futebol não adianta você só ter técnica e qualidade se você não mostrar a raça, a vontade dentro de campo. E acredito que eles têm entendido isso e assim espero. E eles demonstrando isso, vontade, correr, lutar por cada bola. O Atlético tem tudo pra sair com uma boa vitória. Eu acredito muito, hein? Tô muito confiante num 3x0. 3x0, 2x0 foi o placar do nosso querido Galante. Seu placar, Odamar? A prova de que eu e o Boris estamos na lua de mel, a gente tá concordando em tudo. Meu placar também é 3x0. Acho que 70% do campeonato resolve hoje, entendeu? Pra não ficar em cima do placar do Boris, 2x0, 3x0, um 3x1 aí. Né, Boris? Porque você me tirou o zero. Mas o que a gente espera é isso que o Boris falou aí. Muita entrega, muita luta. É só o primeiro jogo da era milito. Isso daí é pro professor. Cadê? Você pôs agora e não quer dar. É só o primeiro jogo da era milito. A gente tem muita paciência, muita calma aí. É um jogo... Fala, Boris. Não, eu ia falar que aqui, ó, pros Maria, ó. Ó, pras Maria hoje. Vai ter muito isso daqui hoje pra vocês, viu? É. Vocês sabem, ó. Beijo, ó. Ó, beijo, ó. Ó, pro homem aí. O Ziquinho já tá pronto aqui, já. O Ziquinho já tá pronto, ó. A Ziquinho já tá pronto, ó. A Ziquinho já tá pronta. A Ziquinho já tá pronta. Ó, meu placar pro jogo de hoje, tá? 4x0 pro Galo. Lembrando, Cuiabá ano passado. Tô confiante. 3x0. Agora eu gostei, hein? 3x0 é 4x0 no lombo. Segura aí, Cruzeiro! 4x0 no lombo. E vai ter gol hoje, inclusive, do Igor Gomes, hein? O Igor Gomes vai meter gol hoje pra cima do Cruzeiro. Betinha, põe o Super Chats na tela, por gentileza. Vamos ler todos os Super Chats aí antes de mandar pro Beto. Pra trazer a participação do torcedor atleticano. Vamos lá, o Daniel Leite tá participando com a gente. Mandando um grande abraço com ele. Ele tá aí, ó. Tô muito confiante, mas tô preocupado por, a partir de hoje, o Galo ter 19 jogos em 65 dias. E é muito pouco tempo pro Militão ajustar aí o time. Sério, meu. Pois é, mas faz parte, né, Daniel? O Atlético não trouxe o treinador no início da temporada. Então, como a gente fez a troca no decorrer do ano, né, faz parte a gente ter esse tipo de problema, vamos dizer assim. Mas, Pejato, Betinho, vamos rapidinho. O Gustavo Brum avisa o galante que no Brasil fake news dá tumulto. Pois é, tava falando que o Hugo tava machucado, né? Tá aí o torcedor. O Marcos Paldô, 5 reais. Time com bunda na parede. Realmente explicão o tamanho do time do Galo pra ele. Três zagueiros pra atacar com o Fux. Por que não põe meia? Aguardar. É, na verdade, ô Marcos, esse esquema com três zagueiros não fica defensivo, não. Tá? Às vezes o torcedor tem essa leitura de que fica defensivo, mas pelo contrário. Você dá liberdade pros alas subirem. Você dá liberdade pros outros jogadores. E o Bruno Fux e o Lemos também são jogadores que têm recursos, né? Não é aquele jogador que não sabe o que fazer com a bola. Então, eu discordo da sua opinião. Eu acho que o Atlético vai muito ofensivo pra cima do Cruzeiro com os três zagueiros. O Júlio Oliveira. Boa tarde, Henrique, a todos. A arbitragem preocupa. Ah, não. Tem muita gente falando aí que não gosta do árbitro, mas eu não tenho nada contra ele, não. O Marcos Popel, pelo menos, não lembro, tá? A gente, nenhum jogo que prejudicou o Galo. Minha memória também não é boa pra árbitro, não. O Marcos Paulo. O Boris tá certo. O Zarate é bom, mas... É... Canela de vidro. Com 25 minutos pode machucar por falta de condição física. Lucas Gonçalves não foi ouvido. Tá aí o Marcos. Eu acho que... O Marcos, de novo. O Zarate tem problemas físicos, sim. Mas o Zarate sempre que tá à disposição é titular. Então não é questão do Lucas Gonçalves, né? Eu acho que com o Lucas Gonçalves ele também seria titular. Inclusive, sei lá. Eu não discuto a titularidade do Zarate. E é um jogador que joga no limite, tá, hein? Então, assim, ele se entrega mesmo. Ele corre no limite dele. Mais superchat, Betinho. Agradecendo o Marcos Paulo aí, que mandou dois superchats pra nós. O Mauro Patruso, do 27,90. Escapa fora Igor. Titular? É absurdo. Não sou cego. Não pode ser Igor. Deve treinar muito. Pois é. Deve ser um jogador que tá se destacando muito nos treinos. Inclusive, se destacou muito bem o Dalmar. O melhor jogo do Igor Gomes com a camisa do Galo. Foi no esquema com três zagueiros. Então, a gente pode ver um Igor Gomes diferente num jogo de hoje. O Júlio Oliveira. Boa tarde, Henrique. Bancada e Márcio. E arbitragem ali esse. Mais superchats. Nossa, a garganta tá agarrando aqui, ó. O Cássio Silva. Gente, não é possível que o Galo não tenha um meia. Igor Gomes não dá, viu? Aí o Cássio dando a opinião dele. O Álvaro Moraes. Dois, duas boletas pra gente. Boris, tem algum grupo de atleticanos em Marland? Tem, Boris? Marland. Só chamar no Instagram lá da Galo USA, galo.usa, que eu vou te adicionar lá. Tá aí o Álvaro. O Glessio Leandro Lopes. Dois reais. Gêmeos, não me preocupa. Pior zagueiro do elenco. Concordo. Eu iria também de Igor Gomes. De Igor Rabelo. O Gustavo Brum. Trazer um técnico de renome, ok. Com que dinheiro? O Galo tem condições de pagar dois milhões em um técnico e a sua comissão? O torcedor tá ficando chato demais. Tá aí o Gustavo Brum dando a opinião dele. E temos também mais super chat aí, ó. O canal da Lan House. É verdade que o Galo fechou o patrocínio com a Town Paypal. Galo 4 a 0. Saudações, Alvinico. Tá sabendo de uma coisa, ô Boris e Dalmar? Eu nem conheço essa empresa aí. Eu acho até que isso era uma pegadinha. É, deve ser, né? Tomara que eu tenha falado errado. Porque eu tenho dificuldade de ler inglês. Então, tomara que eu tenha lido errado. O Neves, vou ler duas vezes as letras pra gente. Ela quer saber se você topou pau aí, hein? Topou pau? Bora, hein? O Neves tá aí. Duas vezes as letras pra gente. Isso só mostra que esse Gonçalves não tem palavra. Ou é burro mesmo. O Sarávia tá aí mais de ano. Não faz nada e continua jogando. Agora é rezar. Porque isso aí já é pedra cantada. Sem esperança nenhuma. Tá aí o Neves aí. Ó, gente. O Sarávia fez jogos interessantes, hein? O Elbas. Boa tarde. 3 a 0 pro Galão. Só não gostei do Igor Gomes na escalação. Pra cima, Galo, hein? Você é o cara do YouTube. A sua transparência nos canais é top. Mas tem um YouTube aí que deve não pagar. Que dever não pagar. Que deve e não paga. Tá aí o Elbas aí, ó. Ixi. Doou 10 doletas pra falar que tem YouTube que não tá pagando, hein? Quem que é esse YouTube, hein? Sei não, hein? O Lécio Camargo doou duas doletas. Voivoda é um técnico comum, fraco. Nos mata nó. Voivoda é muito bom treinador. Gosto demais dele, viu, Léo Olescio? Discordo. Ele tá treinando o Fortaleza, viu, velho? Não é o Atlético, nem Corinthians, nem Flamengo, nem Palmeiras, não. É o Fortaleza. É um time aí, né, de baixo investimento. Ó, deixa eu falar pro torcedor rapidão aqui também, ó. Da GolCase. Você já ouviu falar da GolCase, gente? É sensacional. Pega o celular aí, ó, e mira nesse QR Code pra você comprar capinhas personalizadas do Galo, inclusive com o seu nome, tá? É sensacional. Peste tempo não. Ó, celular aqui, ó. Mira no QR Code e garanta a sua capinha da Gol. Inclusive, eu vou comprar a minha, viu? É, tô doido pra comprar uma capinha personalizada aqui do canal, do Galo, enfim. Tá de brincadeira sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra Arena MRV, porque ele, o nosso atleticano, bom de papo, bom de gogó, vai narrar pra gente agora as emoções de mais um jogão do Galão da Massa na temporada. É a final do Campeonato Mineiro. Vem comigo, meu grande amigo! Hoje nós vamos ter uma parceria diferente aí, ó. Ó, na tela aí, ó. Ó quem tá aí, ó. Ah, meus amigos. Tô aqui com o meu amigo Jeves. Ah, eu tô me sentindo a Xuxa hoje, viu? Eu tô me sentindo a Xuxa hoje. Eu tô ao lado aqui da nossa querida Marlene Matos aí. Aí, Marlene. Ô, Abed, é assim, cara? Nossa, Marlene Matos da Shopee. Tamo junto. Ô, gente, vocês tão me ouvindo bem aí? Tá legal? Tá me escutando. Você tem um reforço de peso? Você tem um reforço de peso aí hoje? Tá aqui o Jeves. Não, o Rap tá viajando. O Eduardo também tá viajando lá com o pessoal, com a família lá. Tá lá em Montes Claros. É, Val, que estreia, hein? Decisão e substituir o Rap, hein? Que esquivão, hein, velho? Você tá é doido, hein? É. Vai dançar a dancinha da Lampus Góia também, Jeves? Não, essa aí eu não entro não, viu, Boris? Esse aí não. Mas tá, tá, a altura também substituído. Vica Galo, bom demais. Conhece muito. Tamo junto aí, pessoal. Vocês tão me ouvindo bem aí? Tá legal o áudio aí? Ótimo, tá ótimo. Tá bom. Depois você manda lá pra mim, viu, Boris? Eu quero que venha sete horas. Muito alegre, viu, Betão? Se Deus quiser, eu quero ficar louco hoje, viu? Tamo junto aí. Vocês voltam no intervalo aí. Um grande abraço pra vocês. Valeu, Beto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Bom, bora então pra nossa vinheta, porque hoje tem Galo, papai! Alô! É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui, direto da Arena MRV. O pessoal tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos. O galão vai enfrentar o time do Cruzeiro daqui a pouquinho. Tô aqui com o meu amigo Marcos Geves. Aê, tá no jeito agora aí. Geves, o que você achou dessa escalação? Eu acho o seguinte. Beleza, é a primeira escalação do nosso Milito. O pessoal fica brincando, chamando ele de Milico. Do nosso Milito. Tá aí a Guerreiros ali, é isso? Guerreiros, não. Guerreiros. Guerreiros? Não, não. É Queremos. Queremos ou alguma coisa. Tem aqui o... Como é que chama o mosaico ali? Deve ser o Penta, né? Deve ser o Penta. Porque onde a gente tá aqui, não dá pra ver. Mas a escalação, eu penso o seguinte. Beleza. É a primeira escalação dele. Vai tentar três zagueiros e tudo. Agora, eu tô preocupado. Porque Sarávia... Vamos falar a verdade? Se essa mesma escalação com o Filipão, tava todo mundo louco, dando voador agora. Mas vamos torcer pra dar certo. No banco nós temos o Scarpa, nós temos o Alisson. Não temos, infelizmente, o Rubens. Temos um Vargas que pode entrar e ajudar o Galo. E aí, ô, ô, Geves, o que você achou dessa escalação aí diferente? Inclusive, o Cruzeiro vem também. Hoje nós vamos ter seis zagueiros dentro de campo. Boa tarde, Beto Guerra. Boa tarde, amigos do Hoje Tem Gala. Primeiramente, um prazer estar aqui comentando esse jogo importantíssimo. É a decisão do nosso certame regional aí do Campeonato Mineiro. Bom, eu acho que, assim, já esperávamos que o Milito fosse ousado. Estava um pouco na escalação, né? O Filipão, ele tem uma forma diferente de pensar futebol. E, graças a Deus, o Milito pensa o contrário dele. Porque o pessoal não estava satisfeito. Eu acredito que vai ser um duelo tático muito interessante, tá, Beto? Eu acho que são escalações praticamente espelhadas. Onde você comentou muito bem, são três zagueiros do lado do Galo, três zagueiros do lado do Cruzeiro. E quem ganhar o meio campo provavelmente sai em vantagem. O Cruzeiro tem uma saída muito boa com o Marlon pelo lado esquerdo. O Atlético, por sua vez, tem essa mesma saída muito boa. Melhor ainda com o Arana. Mas o Sarávia eu fico um pouco reticente. Porque é um jogador que avança muito e não defende tanto. Apesar dele roubar muitas bolas, ele não tem ali muito vai e volta, né? Então, eu acho que o balanço defensivo tem que ser feito de forma inteligente. Não adianta ser todos ao ataque. Porque você pode dar chance ali, por exemplo, a infiltrações do Matheus Pereira. O Cruzeiro tem um meio campo pra frente ali interessante também. Então, eu acho que vai ser um duelo muito interessante de dois treinadores argentinos. Nesse momento, o foguetório maravilhoso aqui na Arena MRV. A torcida está empolvorosa. Queremos o Penta, é o que diz o Mosaico, Beto Guerra. É isso aí, pessoal. O bicho está pegando aqui. O Breno, se estiver ouvindo aí, já pode aparecer. Já estou na área aqui. Vai. Então, boa tarde, repórter Breno Ogalante. Boa tarde, Beto. Bem-vindo ao Jeves aí. Muito bom, legal a gente ter a presença do Jeves aqui. E, cara, que festa, né? O clima aqui. Estão soltando os foguetes aqui atrás de mim aqui pra variar aquela fumaceira. Mas que legal, né? O clima todo propício. Está aí todos os torcedores das organizadas com as suas bandeiras dentro do gramado, né? É uma coisa nova que o Atlético está fazendo pra mostrar essa união junto com as torcidas. E o time entrando em... Vamos torcer pra que esses jogadores joguem, como diz o Mili, 100%. 100% cada um. Se jogar 100%, o Galo sai daqui com uma grande vitória hoje, né? É isso aí, pessoal. Bora, então, daqui a pouquinho vai começar o jogo. O time do Galo diferente. O time do Cruzeiro aí. Com o Rafael Cabral, William, Neres, João Marcelo, Vidalba, Marlon, Lucas Romero, Felipe Machado, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dinenho. É, eles vêm com três zagueiros também. E dois volantes, viu, Beto? E dois volantes, né? Aquele zagueiro não vai jogar, não. Aquele que fez gol aqui, né? Ele não está aqui, não. Neres, João Marcelo, como é que ele chama? Não, o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, ele está no banco aqui. Bom, Beto, deixa eu te dar uma boa conversa pra ele aqui. Quer ver? Escuta aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Só que eu não vou falar que a casa é sua, não, porque esse negócio não dá certo. Obrigado, obrigado. Vocês são muito gentis. Você está se sentindo à vontade aqui na Arena MRV? Como é que é? Não ouvi a pergunta. Você está se sentindo à vontade na Arena MRV? Sim, isso aqui a gente é muito bem tratado. Ah, graças a Deus. É bom você ver isso. Adroaldo, Leal, dizendo que é muito bem tratado aqui. Ah, então fala com ele, temos que começar a mudar isso. Temos que começar a mudar e tratar mal, viu? Quer que trate mal. Com certeza. Na nossa casa, mandamos nós. Não quer tratar mal, não quer tratar bem, não. Ainda mais o Adroaldo. Um abraço pro Adroaldo, gente finíssima. Vamos lá, pessoal. Vai começar, então, o jogo. Está na hora. Está ali o pessoal com as bandeiras ali no gramado, os times perfilados. Nesse momento, a Vanusa vai cantar o hino nacional. Está aí o pessoal participando. Deixa o like no vídeo, todo mundo curtindo aí. Curte o vídeo, inscreva-se no canal. Compartilha. Aqui a transmissão é de atleticano para atleticano. Nos outros tem cruzeiro. Esse aqui não tem, não. Aqui é só galo. E a massa está demais, hein, Breno? É isso aí, obrigado. Vamos lá. Está aí a torcida cantando. O Breno não está ouvindo ali, não. Mas a torcida está aí cantando. Uma festa incrível. Vamos ter aí casa. Ah, porque está falhando. Hoje vai ser na luta aqui. Vai ser na raça. Você estava falando que vai ser quanto o jogo aí, Adrão? Oi? Quanto vai ser o jogo que você está falando aí? Ah, 1x0, né? Galo 1x0? Não, cruzeiro 1x0. Gol do zagueiro. Só não falei qual. Esse cara está... Você está nessa do gêmeo só indo ajudar você. Você está achando? Mas, gente, o treinador... Quantos zagueiros o treinador colocou? 3x2 para marcar os zagueiros. Está aí. Ô, Breno. Figura, fala. É engraçado que o Cristo... Eu estou falando sério, Breno. Até agradecer a galera porque, pelo menos comigo, eu não tenho nada a reclamar. Eu sou muito bem tratado aqui. Tenho o respeito. Claro, tem a zoeira que faz falta da rivalidade. Tem a brincadeira, enfim. Mas, questão de violência em relação a mim e outras coisas, nada. Que, para mim, sou muito bem tratado. Fui muito bem recebido aqui na primeira vez. É a terceira vez que estou vindo aqui. Beleza. Gente, hoje vai ser diferente. É, mas o Adroldo é sensacional. Ele não foi barrado, hein? Olha só. Cara, olha que curioso. O pessoal falou aqui no chat. Ah, agora voltou. No Premier tinha travado. Tinha travado. Estava igual a gente, às vezes. Travou tudo. Mas já voltou. Então, vamos ter o retorno também aqui do Premier. Mas, estamos juntos. O pessoal está chegando. Meu querido Jeves. E esse clima que hoje está de lotado. Qual que é a expectativa para esse jogo? É uma atmosfera hostil para o lado do rival, né? Não poderia ser diferente porque 100% da massa está aqui hoje. Não tem mais o lance do 10% e tudo mais. Cara, é uma expectativa de um grande jogo, né? É uma expectativa de entender as ideias do Milito. Eu acho que a torcida do Atlético precisa de conceber que o Atlético tem um novo treinador. Então, muito provavelmente, nem todas as ideias estarão encaixadas desde o primeiro jogo, né? Então, há um risco em se romper um trabalho, iniciar um trabalho no meio da temporada. Início ainda, mas no meio da temporada, durante o campeonato. Então, eu tenho uma expectativa muito grande pelo que o Milito propõe. Mas é o que ele falou, né? Se ele não vai na técnica, vai pela paixão, vai pela entrega. Ele falou, eu não admito que os jogadores não deixem 100%. Eu admito que falte técnica, eu admito que às vezes as coisas não deem certo conforme foram planejadas. No entanto, a entrega tem que ser 100%. Eu espero um grande jogo hoje, Beto Guerra. Ô, Beto. Diga. E o Hulk continua sendo o capitão. Mesmo com o chegado Milito, o Hulk é o capitão. E um detalhe, eu gostei... Opa, agora foi. Eu gostei muito do nosso Larcamonte ter tirado o Zé Ivaldo e ter tirado o Lucas Silva. Porque, para mim, são dois jogadores que estavam num grande momento no Cruzeiro. Até procurei entender aqui. O meu amigo Emerson Pancieri, da Itatiaia, disse que ele tirou o Zé Ivaldo. Porque o Zé Ivaldo estava, né, levando muito cartão, se achando. Foi mais para dar um susto no cara. Eu acho que vai ser bom. Porque o Neres, para mim, de vez em quando, dá uma desentregada. Eu concordo, viu, Breno? Bom, o segundo tempo vai melhorar nosso áudio. Você vai estar mais perto aqui da cabine. O Galo vai atacar aqui para o nosso lado esquerdo nesse momento. Vamos lá, Galo! Vamos para cima, Galo! Todo mundo chegando aí. Hoje tem Galo, narração, Beto Guerra, comentários, Jeves, Marcos Jeves e reportagem aí, Breno Galante, lá do Gramado. Pelo menos vamos tentar, né? Uma hora nós vamos resolver esse treino. Vai dar certo. Uma hora nós vamos comprar o que precisa e estiver faltando. E vai dar certo aqui também. Esse áudio vai melhorar. Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. Vamos para cima, Galo! Vamos para cima! Eu não... Ó, tem que olhar bem essa disposição do time dentro de campo. O Jeves vai me ajudando aqui. Daqui a pouco aí, o James... Escapa, hein, Beto? Ó, o Escapa no banco. Ó, o James já está aqui para a esquerda. O Fulco centralizado. O Lemos na direita. Ali, quem que está no... Quem que... Olha, ó, Sarávia, Arana. Então, ali no meio, Batalha. Ali, ó, Zarate e Gorgomes e a dupla de ataque. É, vai ser tipo... Pode ser tipo um 5-3-2. Ou 3-5-2. Para defender, eu acho que ele vai subir a linha. Vai recuar as linhas, na verdade. E para atacar, eu acredito que ele vai utilizar muitos alas ali. Pelo menos a expectativa é essa. Mas é o que eu falei. Quem ganhar o meio campo, sai em vantagem, viu, Beto? É isso aí, pessoal! Vai começar o jogo! Apinta o árbitro! E ele já mandou parar? O que aconteceu? Invasão. É, meu Deus. Então, volta. Pegadinha do malandro. Agora sim! Apinta o árbitro, começa o jogo! Vem o time do Cruzeiro ali, tentando já no campo de ataque e volta para a defesa. Busca ali pela esquerda. É o Marlon, se eu não me engano. Agora sim é o Marlon. Recebeu. Tentou pelo meio. Ai, meu Deus do céu. Vem o dinheiro, tentou o drible. O G... Hum, falta. E falta perigosa para o Cruzeiro. Vacilou ali, hein, Breno? É, não dá para poder entrar assim, né? O time do Cruzeiro foi tocando com facilidade, deram espaço na habilidade. Agora falta. Próxima área. Vamos lá, né, Everson? Tá aí o Matheus Pereira ajeitando a bola. É, ali é mais para um destro, né, Gerson? Mas o Matheus Pereira bate muito bem na bola. Ele é canhoto. É, fazendo um arco ali por fora, né? Sou mais o Everson. Quem fez a falta ali? Eu não vi quem fez a falta. Me parece que foi o Bruno Fux, tá? Mas tinham quatro jogadores do Atlético ali. Foi o Sarávia ali. Foi o Sarávia. O Sarávia é muito difícil. Mas vamos lá. Foi o Sarávia. Deu uma porrada no Dinenho ali. Vamos lá. Eu acho engraçado o Cruzeiro ficar jogando de branco, né? A tradição sempre é azul contra o listrado, o Atlético. Também não entendo, não. Perde um pouco a tradição. É igual o Sugao jogar de branco contra o Cruzeiro, né? Então os poucos eles estão perdendo mesmo, viu, Branco? Vamos lá. Falta para o Cruzeiro. Autorizado. Olha o perigo. Meu Deus do céu. Tem três na bola. Correu ali. Deixou. Matheus Pereira bateu. Para fora. Para fora. Foi direto para fora. Segue 0 a 0. Sai jogando o time do Galo ali. Já com velocidade pela esquerda com o Arana. Vamos ver quem agora. Nós vamos ver esse time jogando, rapaz. A marcação. Olha ele forte ali do Cruzeiro. Olha o passe agora. Vem o Galo ali pela esquerda. Arana fez o passe pelo meio para a Huck. Tenta o lançamento. Não deu certo. A bola fica para o goleiro Rafael Cabral. Ele lança também no campo de ataque. A bola vai ficando para a Everson. Quem estava ali na esquerda ali, perto ali no meio, deixa eu ver. Ali está ali. O Zarate está caindo pela esquerda. É o Zarate está pela esquerda. Tá. Vem ali o Bruno Fuchs. Sai e joga no time do Galo. Mandar um abraço aí para o BH Fraudas. Mandou dezão aí. Obrigado BH Fraudas. Estamos juntos. Vamos lá. Vem ali o time do Galo. Arana. Vem pelo meio. Passe. Paulinho girou. Paulinho partiu com ela. Deu passe errado. A bola vai ficando para a Arana. Quem sabe agora. Arana do passe. A bola sai. Escanteio para o Galo, Breno. É, o Arana chegou. Tentou o cruzamento. A bola desviou no William. Escanteio. Vem Igor Gomes e o Hulk está ali pertinho. Deve vir jogada ensaiada aí. Vamos lá. Vem jogada ensaiada. Escanteio para o Galo. Dois minutos. Trabalha no segundo pau sozinho. Sem marcação. Olha só. Vai jogar essa na área. E o Galo é escanteio. Estão ali esperando o jogador do Cruzeiro sair de perto. O Marlon caiu aqui. Na dividida com o Lemos. O Juzão falou. Estou perto. Só ninguém agarrar ninguém. Está ali. Discussão do Lemos. É o Hulk para a bola ali para o escanteio. Agora o Juzão está falando com o Lemos ali. Espera aí. Quem que está perto do Hulk ali? O Igor Gomes está na cobrança e o Hulk do lado. Vamos lá. Igor Gomes. Jogou na área. Quem sabe agora a cabeçada. Já marcou a falta. Empurrão do Jemerson em cima do Neres aqui. Porque cabeceou sozinho. Sozinho o Lemos. Meu Deus. Mas falta então para o Cruzeiro aí. E aí, o Jairzinho. Eles jogaram muito pelo lado esquerdo aqui. É, buscando ali uma tabela. Uma arana com o Paulinho. E o Zarate caindo um pouco por ali. Surpreendendo até. Porque o Igor Gomes aparece mais do lado direito. Mas eu acho que ele vai usar muito esse recurso dos laterais, né? E com certeza com essa aproximação, a jogada tende a ser um pouco mais compacta, né? Então você minimiza os erros quando você tem a aproximação dos jogadores. Vem ali o Jemerson fez o lançamento esquisito ali, ó. Para o Sarávia. Chegou a marcação. O que que é isso? Falta. E o cara do Cruzeiro foi meio burro. Porque a bola estava bem mais para ele até. Agora, Beto. O Atlético está estreando essa camisa nova hoje, né? Mas eu vou ser bem sincero. Eu não sei daí. Se eu aqui atrás do gol estou custando enxergar o número aí, você não deve estar enxergando nada, né? Ah, mas daqui eu já não. Sim. Porque o número eu achei que ia ficar melhor com esse número vermelho. Cara, mas o vermelho com contorno branco, sinceramente, muito difícil de enxergar. Ó, massa. Não jogue objetos no campo. Já começou a jogar a Copa, turma, hein? Turma não aprende mesmo. Eles estão jogando o papel do mosaico. Estão fazendo aviãozinho e jogando dentro do campo. É, o pessoal é zoeiro. Vem ali a bola com o Hulk. Caiu. Falta. Falta para o Galo no meio campo ali, no campo de ataque. Ali os jogadores do Cruzeiro pressionando ali, ganhando um tempo. Pô, o Glécio está aí. O esquema com três zagueiros é para um dos zagueiros marcar o Jameson, Beto. Te pergunto então, não é mais fácil tirar o Jameson? Está aí o Glécio. Calma, vamos testorcer para o Jameson fazer uma boa partida aí. Se ele fizer gol, que faça para o lado certo hoje o Jameson. Vamos lá, falta para o Galo. Vem bola na área. Lá do caixa prego, rapaz. Na esquerda ali no campo de ataque. Está longe, hein, Jameson? Mas ali era melhor o Igor Gomes, né? Que batia em arco ali. Ah, mas é porque, meu amigo, agora eu entendi. Vai daí? Olha, eu entendi aqui, ó. Bracinho de jacaré. Hulk vai tentar ir direto, rapaz. Será? Ah, ele vai bater direto. Tomou distância. Tem bracinho de jacaré ali, ó. Hulk para a bola. Está longe, mas já fez gol daí, né? Contra o Rafael Cabral. Então, ele manda abrir, Rafael. Hulk para a bola. Bateu. Isolou. Pegou muito embaixo da bola, né? A bola passou por cima do gol, mas já mostrou. Ele não está confiando no Rafael Cabral, não. Foi de longe essa. Segue aí, 0x0, Beto. É isso aí. Vamos lá, o pessoal chegando, deixando o like no vídeo aí. Vem ali o time do Bruzeiro. Rafael Cabral fez o lançamento. A cabeçada ali, defensiva. Briga o Galo. Ganhou. Com falta. Falta em cima do Matheus Pereira. Falta de jogo. O Hulk já chegou lá perto do Juizão. Aquela reclamaçãozinha de sempre, com a mãozinha para trás, né, Beto? Tipo, ó, só estou conversando. Vamos embora. É isso aí. Falta ali no ciclo central. Vai cobrar ali o time do Cruzeiro. Não sei quem é, não quero saber. Vem o Cruzeiro ali pelo meio. Passe errado. Vem para o Galo. Igor Gomes. Deu passe para o Hulk. Ele tenta a jogada. Caiu ali o Juizão. Foi falta. Foi falta, falta, falta. Falta para o Galo aí, Breno. É, o Nery chegou por trás do Hulk. O Hulk chegou a pisar na bola, perdeu o controle. Mas o Nery na dividida fez a falta. Falta ali a um passo ali do círculo central. Agora, esse hábito aí não serve para a Libertadores, não. Porque os da Libertadores, meu amigo, ele já não tinha marcado uma falta até agora, né? Está todo mundo vindo para a área aqui, ó. Fux. Agora é o seguinte, gente. A falta é mais ou menos da distância que foi a outra. Só que agora é mais para o canhoto mesmo. Está mais central. É mais favorável. Então a outra foi só para aquecer. Agora. O gol do Hulk foi dali, né, Beto? Aquele gol é bem grande, né? Está longe, gente. Está longe. Mas ele já fez, né, Breno? Ali para ele não tem mistério, não. Vamos lá, Rafael. Manda abrir, meu filho. Coragem. Coragem, Rafael Cabral. Vem o Hulk agora. Eu acho que o Juizão levantou o braço. Acho que é dois lãs. Ah, não. Não. Agora ele está com o braço levantado, não. Não, não. Na hora de marcar. É, aí, ó. Mas ele vai jogar na área. Não vai soltar o pisapé, não. Vai jogar na área. Hulk. A cabeçada. E ficou fácil. A cabeçada defensiva sobra para o Galo. Zarate na esquerda. Zarana abriu a bola para o Bruno Fux. O ponta Bruno Fux. Ele tribulou. Tribulou, Fux. Tenta jogar. Tribulou de novo. Agora passa. É gol. 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 É gol do Galo, porra. É gol do Galo, Bruno Fux. Dá o nove para ele. O meu ponta. Bruno Fux. Que golaço do meu zagueiro lindo. Pelo galante, o A0 Galo. Ô, Beto, que jogada, hein? Eu vou dizer. A bola sobrou para o Zarate. Depois do bate-rebate na área, ele abriu para o Arana. O Arana encontrou o Fux dando uma de ponta esquerda. Na linha de fundo. Ele ganhou do William. Depois ainda foi de fundo. Gou para dentro. E aí, cara, da linha da pequena área, ele bateu. A bola cruzada. Ela foi rasteira. Embaixo. Passou debaixo do goleiro Rafael Cabral. Que piruzão, hein, Rafael Cabral. Ela morreu no fundo do barbante. Um golaço. Um golaço do Bruno Fux abrindo o marcador. 1 a 0 Galo. Com a tradicional ajuda do Rafael Cabral, Beto. E aí, meu querido Jeves? Comentário do gol aí. Sensacional, né? Totalmente inesperado. O Bruno Fux caindo ali logo aos 8 minutos de jogo pelo lado esquerdo ali. Dois dribles ali. Um drible de ponta com categoria. Chutou meio zagueirão mesmo. Mas pode chutar que esse Rafael Cabral entrega, Beto Guerra. 1 a 0 Galo. Ai, meu amigo. Quando eu vi, o cara driblou um. Driblou dois. Falei, opa, peraí. Gente, olha a massa, hein. Que piru, cara. A bola passou por baixo dele. Eu esqueci de ver aqui no replay. Ela bateu embaixo dele. Entrou. Meu Deus do céu. Ai, piru, glu, glu. Ai, piru, glu, glu. Galo 1 a 0, papai. Tô muito louco. Nada que podia ser melhor, né? Menos de 10 minutos já 1 a 0 pro Galo. Agora o Cruzeiro vai ter que ralar demais. E a grande oportunidade do Galo abriu uma boa diferença, hein. Ai, meu Deus do céu. Sensacional, sensacional. E vem ali o time do Cruzeiro. Olha o vacilo do Galo. Jogou na área. Matou. Tira a defesa. Dá um bico na bola batalha. E vai brigando ali o Hulk. A bola com o Cabral. Ele matou a bola. Sai jogando tranquilamente. Gente, só vou ver qual o placar que tá aqui no... Ah, tá, beleza. Gente, já vi aqui. Vamos lá. É, galera. Olha o lançamento. A bola passa por todo mundo. Sai, Jeves. Início de jogo. Menos de 10 minutos 1 a 0. É, o Atlético tomando todas as ações do jogo até aqui, né. Só pra você ter ideia, Beto. O Atlético já tem 75% de posse de bola. Contra 25% do Cruzeiro. Realmente as jogadas são muito pelo lado esquerdo. Explorando muitas jogadas ali com o Arana. O Paulinho cai por ali aproximando o jogo. O Zarate realmente é o meio esquerdo do Atlético na partida. Enquanto o Gorgomes cai pelo outro lado. E de forma muito surpreendente o Bruno Fux apareceu ali como homem surpresa e com muita calma, muita técnica. Mas na hora de finalizar foi zagueirão. Fez um golaço pro Galo. Gente, e na coletiva ele falou isso, né. Que ter três zagueiros, você pode ter um zagueiro mais solto pra ele poder aparecer, né. No campo do adversário e ser uma surpresa. Tá aí. Não, mas essa aí foi uma surpresa mesmo, viu, Beto? Até pra você, né, Beto? Você já cornetou que o homem tava na esquerda, Beto? Deixa eu falar um negócio. Pega o primeiro drible dele. Foi sensacional. Se bobear, tem atacante do Galo que eu não faria. Não daria aquele primeiro drible dele. Ah, mas tem mesmo. Cara, o drible primeiro foi sensacional. O segundo é o corte, hein. Olha a bola, olha ali, cara. É, mas a bola já saiu ali, ó. Não chegou. Foi muito forte ali, tentou o Sarávia. Galo 1 a 0. Pessoal, todo mundo chegando aí. Quem tá feliz, deixa o like e grita Galo no chat. Galo 1 a 0. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, Galão. Ó, a marcação alta do Atlético, ó. Sai jogando o Cruzeiro, fez o passe por dentro. Errado, a bola já fica com o Fux. Ai, que saudade que eu tô do Felipão. Ô, Beto, deixa eu te falar uma coisa. O que o Bireno acabou de comentar sobre a marcação alta. Cinco jogadores do Atlético no campo ofensivo, marcando a saída de bola do Cruzeiro. Vai, você. Olha o lançamento, o passe. Hulk, deixou. A bola voltou ali. Vem o Galo, passe agora lá na direita. Pra Igor Gomes. Jogando com o Sarávia. Matou o Sarávia. Ele veio, passe no meio. Matou esquisito ali. Quem que é aquele ali? Paulinho. Esse movimento é demais. Eu fico meio perdido. Vem ali o Bruno Fux. É porque você é cego mesmo. Obrigado. Vem ali o passe ali, ó. Arana. Tem o Hulk. Recebeu. Matou a bola. Gira, gira, meu. Gira. Volta a bola ali jogando com o Gêmeos. Alguém marca o Gêmeos. Deu passe no meio. Jogou ali na direita pra Lemos. Volta com o Bruno Fux, o nosso atacante. Ô, Jeves, eu tô impressionado com a movimentação do Sarávia, cara. O cara tem muito tempo sem jogar, né? Tá movimentando, abrindo pela esquerda, no meio. Cara, eu acho que a grande surpresa até agora pro Tec do Cruzeiro é essa do Zarávia na esquerda. Olha o lançamento. Bola com o Paulinho. Matou. Bateu. Olha o gol pra fora. Eu não quero o meu galo de volta, não. Deixa esse mesmo, Breno. É, e ó, lançamento do Zarávia. Paulinho dominou no peito e tentou de fora da área. A maneira que ele bateu, só que pegou embaixo da bola. A bola por cima do gol. Treze minutos. Segue. Um a zero pro galo. Ô, Breno, e você comentou aí sobre a movimentação do Zarávia. Eu costumo dizer que ele é o motor e o termômetro do Atlético. Ô, Gébis, olha isso. Olha onde que o Gêberson tá dando bote, cara. É. Olha isso. Isso aí é o Milito? Ó, tomou a bola. Tomou a bola. Vem o galo na ponta. O passe pelo meio, Zarávio. Ele volta a bola. Paulinho, Zarávio. Volta jogando agora com o Gêberson. Abriu pro Arana. É o galo diferente. É um galo diferente. Gente, o Gêberson veio marcar a saída de bola. É, eu vi. Tava ali na ponta, ali, marcando. Vem ali o Gêberson. Vem o passe ali pra Paulinho. Ele matou, girou. Driblou bonito. Deu passe. Hulk se caprichar, sai o gol. Ele errou o passe. Conseguiu. Chegou no Igor Gomes. Na direita, Zarávia. Capricha. Bateu em cima da defesa. A bola sai lateral. Ah, galo. Ah, galo. Mas o Cruzeiro tá sentindo, hein? É, veio o galo de novo. Igor Gomes, o nosso cacá da Xopi. Jogou na... Nossa, mas pra quem, filho? Ninguém na área. Mas você nem olhou? É, e o Hulk tá falando com ele aqui, ó. Fez gesto. Vamos tocar. Toca pro lado. Você vai olhar pra... Não, pelo menos olha pra área, né? É. E é o que parece um acerto do Milito colocando o Zarate pelo lado esquerdo, né? A gente tava comentando, né, Breno? Olha onde o Gêberson tá. Ele tá marcando o Matheus Pereira na intermediária no campo do Cruzeiro. Impressionante. Impressionante. Homem a homem ali, né? Isso tem três zagueiros, né? Antecipa o Gêberson na marcação, ó. É. Impressionante. Ah, é. Robô, robô. Olha o galo. Vem o Hulk. Quem sabe agora o gol. Passe errado. Vou caprichar aí, né, Rússio? E vem o contra-ataque deles. Matheus Pereira, bom passe. Fez falta ali. Segue o jogo. É o Gêberson. É, mas tem que tomar cuidado pra tomar cartão aí. Matheus Pereira. Na esquerda. Olha o Cruzeiro em velocidade ali. O Marlon tenta o Arthur. Galo toma a bola. Quem que deu o carrinho ali? Batalha. Batalha. Mas é monstro. E pegaram o jogador do Galo. Segue o jogo. Nossa, o passe ruim sobrou pro Cruzeiro. Vem o Cruzeiro no contra-ataque. Olha o perigo. Aí ele foi lá e devolveu. Aí foi lá e devolveu. Falta no Matheus Pereira ali. Ô, Beto, Gêberson. O Atlético tá com a faca e o queijo na mão, né? Tá demais. O Cruzeiro tá dando espaço pro Atlético. O Atlético tá errando o último passe, né? O Hulk errou dois lances aí que, pô, você acerta e deixa os caras na cara do gol. É isso. A estratégia tá dando certo. Tô impressionado como o time do Milito tá marcando em cima e induzindo o Cruzeiro ao erro. E tudo é então pouco tempo, né, Breno? Pouco tempo, né? O Milito chega, já organiza o time, já muda tudo. Tava falando aqui no início que eu não sabia se a gente já veria um Galo diferente. Se iria dar certo. Tá dando certo e demais da conta, né? É, e veio o Cruzeiro. Daqui a pouco vamos passar o gol aí com a imagem da Galo TV. E vamos passar a comemoração do Eduardo. Ele mandou aqui, o Eduardo. Louco, louco. Olha o lançamento do Cruzeiro. Boa, meu Deus do céu. A bola chegou. Isso, o carrinho, mas já parou o impedimento. E foi quem que deu o carrinho? Ele foi o Lemos. Olha, nas costas não parava, hein? Vamos ver o Eduardo. Tá lá em Montes Claros. Ele mandou pra mim. Tá onde, aqui? No terreiro do Galo, em Montes Claros. Olha só. Não, daqui a pouco eu vejo, porque o Galo já tá atacando. Esse Galo não dá tempo pra gente. Esse Galo é demais. Cruzeiro tomou a bola. Aí, aí, aí. Bateu no braço ali, né? Vamos ver a comemoração do Eduardo aí, ó. Ah, tá aí com a turma toda, hein? Tá loucaço da ideia, né? Tá loucaço ali, rapaz. Parece um homem-bomba. Vamos lá. Falta pro Cruzeiro ali. 17 minutos, 1x0 o Galo. Cruzeiro agora já... Ele tava, depois do gol, tava... Ô, gente, essa cena agora foi ótima aqui. O Milito tá gritando com o Hulk, pro Hulk fechar no lateral. E o Hulk tá olhando pra torcida de Miguel. Miguelzão mesmo. Aí, gritou, gritou, gritou. Aí, o Hulk falou, eu, é. Fecha no lateral. Aí, o Hulk falou, pô, tudo bem. Baixou a cabeça e foi lá marcar o lateral. É, com esse aí, meu filho, todo mundo tem que marcar. É o Marechal, né? Vem ali o time do Cruzeiro. Na direita. Vai tentando ali o Matheus Pereira. Fez o passe pelo meio. Tem que tomar cuidado. Ele tem bons jogadores aí. O Cruzeiro vai trocando o passe. Boa bola na direita. Primeiro camisa, 29. Acho que é o William. Voltou. Vem pra defesa, vem pra zaga. O time do Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos passar o gol aí do Galão. Imagens Galo TV. Falta, falta pro time do Cruzeiro. Falta no campo de ataque. Roberto. E é impressionante a dedicação dos jogadores do Atlético pra marcar, né? Sempre que o jogador do Cruzeiro recebe a bola, exceto agora, já tem um jogador, às vezes até dois próximos ali. Certamente isso aí já é alguma coisa que o treinador colocou, viu? É isso aí. Olha o Cruzeiro. Perigo. Tira. A defesa sobrou pra eles de novo. O passe de Nenho. Cruzamento. Sarávia. Deixou ela passar. Vai deixar ela sair? Deixa sair. Deixa sair, Sarávia. Pra quê, meu filho? Ele é maluco, bicho. É, não faz sentido isso não, hein? Meio estabanado. Tá doido. Esse Sarávia é muito doido, velho. É muito doido, cara. Ganhando o jogo, hein? Roberto, você viu o placar aqui embaixo, aqui no meio, de LED aqui, que legal? Ah, legal demais mesmo. Os LEDs estão bonitos demais. O estádio vai ficar cada vez mais bonito. Tá sensacional os LEDs, viu? Olha o lançamento do Arana, corta a defesa e sai jogando tranquilo ali o Cruzeiro. Sai jogando bem. Vamos lá, galão. Vamos lá, galão. Ô, Beto, você percebe também que as jogadas do Atlético, o Milito até falou na coletiva, que ele não é só do jogo curto, né? Se precisar de jogar longo, ele vai jogar longo também. Então, o Atlético mescla muito esse toque, né? Mescla muito as bolas longas com as bolas mais curtas, né? Só roubou. Olha o Galo. Tentou contra-ata... Opa, foi falta. Isso é pra amarelo. Tá matando um contra-ataque promissor. E a outra do Nery, em cima ali do Hulk. Ah, tem que subir, ué. Tem que subir o amarelo ali, não é possível. Aí. É o Nery de novo, né? Tá matando a jogada, porque o Atlético tá roubando as bolas, né? Tá antecipando. E tá pegando o Cruzeiro pra te calça na mão, né, cara? É isso aí. Tá funcionando essa marcação em cima. O Hulk tá ali conversando com o Dias. Ó, e quando tá parado aí, deixa eu mostrar o gol do Galo aqui, ó. Cara, foi muito frango. Cara, foi um frangaço do goleiro, cara. Sem ângulo, não fechou o canto. Deu canto pro Bruno Fux. Cara, foi um frangaço, velho. Esse cara deve tá louco de ódio com esse goleiro agora. Eu quero é mais. Ô, Roberto, outra coisa que dá pra observar também. O Lemos e o Bruno Fux, eles se revezam ali entre quem faz o zagueiro da sobra com quem faz o zagueiro central, pelo lado direito, né? Então, não tem ali uma posição fixa. Ora o Bruno Fux cai pela direita, ora o Lemos cai. Mas quem fica sempre pelo lado esquerdo com o quarto zagueiro, que tem o pé melhor ali, esquerdo teoricamente, é ele, né? O Gêmer. É isso aí. Lateral pro Cruzeiro no campo de ataque. Já cobrado. Boa bola. Tira, Bruno Fux. É, ia chegando o Matheus Pereira com muito perigo. É escanteio pro Cruzeiro, Breno. É isso aí. Tá aí o pessoal mandando o chat aí. Deixa o like no vídeo. Vamos tirar isso aí, Galo. Galo fez um a zero, mas não chegou mais, né? Tem que chegar mais, caprichar mais no passe ali, porque espaço até teve, mas não tem que caprichar mais nesse passe. Escanteio pro Cruzeiro, tem dois ali. Tem bola na área do Galo. Galo. Matheus Pereira tá ali, vamos lá. É muita demora. É enrolação, né, bicho? Pelo amor de Deus. Ah, porque o cara tá ali. Nossa. É bom, nós estamos ganhando, Beto. É. Vamos lá, escanteio pro Cruzeiro. Nossa, meu Deus do céu. Ai, que dificuldade, hein, gente? Puta que não rola jogo, não, cara. É, todo mundo se empurrando dentro da área, o Juizão, ninguém empurra. Juiz, Juiz, você já avisou, obrigado. Todo mundo já sabe que tem VAR, beleza. Agora pode jogar ou não? Esfriando o Galo, pô. Puta que pariu. Que dureza, Juiz. Conversa demais, aparece demais. Nossa, ele aparece demais, velho. Três minutos, Beto. Ele não deixa, não. Agora ele vai conversar com o outro ali, olha lá. Meu Deus do céu. Autorizou, depois de um ano. Bola na área do Galo. Tira a defesa. A bola sobra pro Cruzeiro. Volta a bola pra zaga. Aperta ali o Igor Gomes. Volta pro goleiro Rafael Cabral. Aperta que ele peida. Ele lançou, lançou aqui. Esquisito. Arana ganhou a bola. Bola, bola com o Paulinho. Mas chegou a marcação. Deu certo o passe ali. Chegou pro Galão. Volta a batalha. Volta pra Maurício Lemos. 23 minutos. Vem o... Não, pra quem? Errou o Zarate e vem o contra-ataque deles. Ai, 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 ai. Nossa, Fuchs tirou ali no... Nossa, essa do Fuchs. Se passa, tá na cara do gol de Ney. Meu Deus. Como é que chama o atacante do Cruzeiro? De Ney. De Ney? De Ney. É o De Ney. É o De Ney, hein? Ah, ô Jeves, a chance do Beto saber o nome do jogador do Cruzeiro nessa narração. O cara é de Neno, mas ele não fala de Neno, né? Pelo menos um, né? É porque eu fiz espanhol, né? É isso que eu ia falar. O Beto fala castejano. Que fácil. Bom, vamos lá. O pessoal continua xingando o Jameson aqui. Engraçado, né? Ele tá jogando bem o Jameson. É, o pessoal tá aqui xingando ele. Olha o passe pelo meio. O Hulk tentou ali e deu certo. Na sorte. Olha o gol. Hum, a bola fica pra defesa do Cruzeiro. Volta com o Rafael Cabral. Sai jogando o goleiro. Deu um bico pra cima esquisito. Bruno Fux. Cabeçada. Saraiva. Briga ali. A cabeçada do zagueiro. Ele briga. Agora o Saraiva. Caiu. Cara, eu sinceramente, pra jogar na função do Saraiva, com três zagueiros, eu sou mil vezes mais o Edenilson. O Edenilson, ele sabe atacar. Quem diria que eu ia ouvir isso aqui, Jéssico? O Beto elogiando o Edenilson. É, eu vou ser sincero. Eu ia te concordar. Não tem como não. Quem diria? Não tem como. O Edenilson, ele sabe atacar. E o Mariano, vocês esqueceram dele? O Mariano vai ser o terceiro zagueiro, gente. Ele tá no banco? Ele não vai ser ala nunca. Ele não tem condição de ser ala. No máximo, o terceiro zagueiro ali. Pergunta se o Mariano ainda tá no Atlético. Ele tá no banco ou não? Acho que não, né? Ele tá machucado, tá variado. É isso aí. Tá aí o pessoal participando. Manda mensagem aí. Vem agora o Galo com o Jameson. Alguém marca o Jameson. Vem a Arana. Ai, ai, ai. Essa bola no meio aí. É um perigo. O Brasil tá na cara do Galo. Hulk, Hulk, Hulk. Catecha Hulk. Fazer. Tribula o goleiro. Fazer. Fazer. Meu Deus. Galo. Balança. É gol do Galo. É gol do Galo. Hulk, Hulk. Esse Galo do Milito joga muito. Hulk, tripla goleiro. Ele faz tudo. Hulk me engravida. Galo 2x0, Breno. Que lançamento do Arana. Lançou e encontrou o Hulk. O Hulk nas costas da defesa. Ele recebeu na intermediária. Ele caminhou com tranquilidade. Cara a cara com o Rafael Cabral. Esperou a saída do goleiro. Fez o corte. Passou pro goleiro. E deu um toque de perna direita. Pro fundo do barbante. Pulou e foi pra torcida. Galo 2x0, Beto. E o Hulk. De novo. De novo. Na final ele não perdoa. Hulk deixando a marca dele. É o Galo dando show na Arena MRV. Ah. Ah, Jéss. E aí? Que golaço, hein? O passo foi de quem? Do Arana. Aí. Enfiada do Arana. Sensacional. Né? O Hulk fazendo facão. Parece que teve um corta-luz. Me parece do Paulinho. O que avançou em projeção. Chegou na frente do Rafael Cabral. Aí não tem jeito, né? Ele poderia ter chutado. Tá reclamando, mas... Ah, deixa reclamar. Reclamando que o Hulk tá impedido. O choro é livre, Breno Galante. O choro é livre. O golaço do Hulk. Espetacular. Chora, Marinho. Não vou ligar. Vai, vai. Pode comentar. Então era isso mesmo. Não. O Hulk fez um gol espetacular, bicho. Eu vou até conferir aqui quantos gols ele já fez no Rafael Cabral, hein? É verdade. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é o quarto, tá? Quarto ou quinto gol, já. Antigamente, ô, Gênesis, a gente tinha uma vinheta aqui que hoje em dia é difícil passar, sabe? Olha o Cruzeiro Falta. Não. Acho que eu sei qual é. É. Tinha musiquinha que eu gravei. Chupa, Marinho. Vamos lá. Hoje em dia não pode mais. É, gente. É agora, Galo. Tá com a faca e o queijo na mão. 27 minutos, primeiro tempo, 2x0, cara. Cara, é. Não, e eu vou falar um negócio. O mais engraçado. Esse Milito é um gênio. Eu tava preocupado, mas agora eu vou falar um negócio. Porque o banco do Galo ainda tem jogador melhor. Esse time pode ficar melhor ainda. Você pode, por exemplo, em segundo tempo tirar um Igor Gomes e colocar um Alisson. Escarpa também. É, esse time vai ficar melhor com o Alisson. O Cruzeiro tendo que atacar o contra-ataque ali, ó. Você tá louco, irmão. Números do Hulk contra o Cruzeiro. Oito jogos, seis gols e uma assistência. Seis gols, é? Seis? Seis gols. Caramba. Espetacular. Todos defendam o Rafael Carlos. Lembrando que com esse resultado, se terminar assim, o 2x0, o Cruzeiro vai precisar vencer o Galo por dois gols de diferença. Seria exatamente... Seria o que aconteceu no primeiro jogo contra o América. O Galo ganhou 2x0, perdeu 2x1 e passou. Reverte a vantagem, né, Beto? Reverte a vantagem e tem um gol ainda até agora. Mas tem muito jogo. Dá pra melhorar, dá pra manter, dá pra piorar. Mas tem muito jogo. Nossa, ai. Nossa, o Zarate ali fez só... Aí você foi bem demais. Dá pra manter, dá pra melhorar e dá pra piorar. É, 80% sim e 40% não. Foi pouco óbvio agora. É. E deixa eu te falar uma coisa. Esse Galo no Milita, ele tá extremamente vertical, porque o jogador que mais tocou na bola, que mais deu passes nesse jogo, foi o Guilherme Arana. Normalmente você vê ali o Gemerson, o Fux. O Gemerson tá até em segundo lugar, mas o Atlético explora muito o lado esquerdo do Cruzeiro, né, que tá ali claramente mais frágil, com o Willian, que resolveu jogar como ala. O zagueiro pela direita, se não me engano, a Vigialbo, não consegue acompanhar o ataque do Atlético. Então o Arana, ele tem muita progressão pra subir, consegue infiltrar, tem muita bola. O jogo do Atlético é pelo lado esquerdo do ataque, viu, Beto? É isso aí, ó. Depois o... Vamos lá, falta pro Cruzeiro, vem bola na área do Galo. O Felipe D'Amato falou, que jogo é esse, meu irmão? Galo doido voltou. É, meu irmão. Eu quero é o Milita, é todo dia. Meu Deus do céu, demora. Bola na área, tira a defesa do Galo. O Lemos tocou pra escanteio, mas que demora pra bater. Não, foi lateral ali. Mas que demora pra bater, assim. Não, agora nós tô... Agora pra mim, beleza. Mas parece que o Cruzeiro tá demorando pra tomar mais, né? Ah, por mim, vai demorando. Tá 2x0, irmão. Tá 2x0. Entendeu? Vai demorando aí, ué. Eles tão bambiados, viu? Tão bambiados. A grogue, o time do Cruzeiro. Olha a bola na área, tira a defesa. Agora parece... Olha aí, tiro de meta ali. Parece, né, o Jeves? Mas é engraçado, parece que é mentira, mas... Foi só o Felipão ir embora, primeiro jogo do cara, o time é outro. É, em poucos dias de treinamento ele conseguiu transformar. É coincidência ou não? Não, não é coincidência, é trabalho. É trabalho e o cara não chegou botando banca. Ele chegou falando as ideias do jogo e a forma que ele fala é muito convincente. Então, certamente, dentro do elenco também, os jogadores se convencem da ideia, se convencem de uma nova ideia de jogo. E é impressionante, em tão pouco tempo, o Atlético conseguir ser tão aplicado. Mas o que me faz pensar que consegue-se ser tão aplicado nesse pouco tempo de treinamento com o Milito, é uma memória tática que pode existir na cabeça dos jogadores, porque o Cudê tem uma forma de jogo parecida. Não eram com três zagueiros e tudo mais, mas as ideias de marcação mais alta, com o bloco médio mais avançado, quando vai recuar uma linha de quatro atrás, a projeção dos laterais, utilizando principalmente o Guilherme Arana. Então, acho que os jogadores fizeram ali um rollback na memória ali, viu, Beto? Olha o galo, Paulinho! Já voltou. Ah, o passe para o Arana. Lançou o hook. Olha o passe agora com o Paulinho! Ele ganhou! Olha o gol, meu Deus do céu! Falta e tem que tomar, vai tomar. É, foi o Lucas Romero, chegou, chegou por trás, acertou o Lins, senão ele acertou na cara, o Juizão estava perto ali, levantou o amarelo, primeiro amarelo do gol. Gente, era o Paulinho, o cara mais um do galo. É, e o Lucas Romero amarelado é bom demais pra gente, né, porque é o cão de guarda da defesa, é. E é um jogador nervoso. Meu amigo, esse galo tá nervoso, é. Eu não quero meu galo de volta, não! O Lucas Romero não vai terminar esse jogo, não, hein, tô falando, hein. Não vai terminar esse jogo o Lucas Romero, não. Aí, aí, vamos lá! Quase que sai na cara do gol de novo, Galo. Dois lances, sim. O Fábio Melo perguntando se o Eduardo tá lá em Montes Claros, ele tá lá no, como é que chama aqui? Território do Galo. Território do Galo em Montes Claros. Hulk e Igor Gomes ali ao lado da bola. Ó, vai ter bola aí, ó, jogada na área! Olha o gol! Gol! Meu Deus, Jameson! Meu Deus, o Hulk! Foi o Jameson? Foi o Jameson. O Hulk, o Jameson, no segundo palco, sozinho, ele tentou dominar, ela escorregou, e aí ela saiu do outro lado, o Jameson ainda olhou pro bandeirinha e falou... Não, ele ficou tosseo pra levantar. Eu tô sozinho, é, eu tô sozinho e errei, meu Deus. Ô, Jameson, se tivesse... Por que que cê não olhou pro gol e achou que era o Everson? Ô, Beto. E o Galo tá invicto e com 100% de aproveitamento de conquistas em finais desde a chegada do Hulk em 2021. É uma era de títulos e conquistas, viu? É, meu amigo. Mas sem gols. E olha o Galo, já tomou a bola! Meu Deus, Jameson, cê faz o terceiro agora e a gente ia ficar louco aqui, irmão. Cê tá doido, cê tá doido. E o Milita tá vendo ali, igual doido ali, ó. Aí nós já íamos pensar e dar um troco aí. É, o Breno ia ficar de cabelo em pela embaixo. Olha o Galo, batalha, partiu! Passou o Saravia! Não deu a bola, jogou o Hulk. Pegaram o Hulk ali, ué. Falta. Não, ele deu falta, não. E o Hulk vai ali reclamar com ele. Olha lá o Ape correndo. O Hulk. O Hulk vai correr atrás do Ape. Deu um pique e fugiu do Hulk. Ai, meu Deus do céu. Puta, meu, Jameson. Sacanagem. Só esse gol ia ser bonito demais. Era a chance de se redimir, né, Beto? É, cara. Ia se redimir bonito ali. Jesus. Vamos lá, vamos lá. Vem ali o time do Cruzeiro. 34 minutos. Olha o perigo. Matheus Pereira tá sozinho. Jogou na entrada da área. Matou. Ainda bem que matou errado ali o rapaz, viu? Ainda bem que matou errado. Briga o Cruzeiro. Fica com a bola. Voltou pra defesa. Lançamento. Boa bola. Matou Marlon. Matheus Pereira. Olha o perigo de Ney. Deixou. Lançamento pra isso. Muito bom. Muito bom o lançamento. A bola sai a tiro de meta pro galão. Deixa eu ver os Pechat aqui. O pessoal mandou mais cedo aqui. O Gustavo Brum. Abemos Milito. Milimito, que ele falou. O problema estava entre o banco e o campo. O Glécio aqui. O esquema contra os zagueiros é bom. Ah, esse aqui eu já li. Os outros aqui eu já li. Escapa fez algo pra ser titular no lugar do Igor Gomes. Você leu todos, fala da... E Beto, fala... C, C... Falar de quê? Ah, da CVC. CVC, pessoal. Já vou falar porque o Galo não deixa lá. Olha o lançamento. Pro campo de ataque. A cabeçada. Sobrou pro Galo. Quem sabe? Na cara. Triplou, vai fazer. Meu Deus do céu. Ah. Nossa. Para de triplar e faz o gol. Quem que é? Paulinho? Paulinho. Paulinho. Ah, Paulinho. Lamento, Beto. Ele recebeu sozinho, ganhou na velocidade. Entrou pra dentro. Dava pra bater cruzado. Aí ele cortou pra dentro. Tirou um zagueiro. Vem o zagueiro... Aí vem o zagueiro Rafael Cabral. Ele cortou de novo. E aí bateu de pernas. A bola foi pra fora. Do lado da trave. No primeiro corte ele dava pra fazer. Já podia ter batido cruzado. Foi muito preciosíssimo. Era pra bater no primeiro corte, cara. É isso. Pô, Paulinho. Faz o gol. Pô, 3x0. A gente quase que mata esse confronto direito, cara. Pô, 3x0 no primeiro tempo. E olha o Igor Gomes. Deu passe. Recebeu. Tentou na frente. Sobrou pro Galo. O Zarate perdeu. Veio contra-ataque do Cruzeiro. Briga ali. Falta. E olha a raça, hein, Beto. Olha a raça do Galo. Tomou amarelo. É até bom ele tomar amarelo. Batou a jogada no meio de campo o Igor Gomes. Primeiro amarelado do Galo. Ó, deixa eu só falar aqui. Ó, deixa eu só falar aqui. Pessoal, CVC, Barro Preto, pacote para Arraial da Ajuda. Voos diretos com bagagem despachada incluída. Traslados. Aeroporto para o hotel, hotel e aeroporto. E oito dias no hotel Arraial do Sol com café da manhã. Saída dia 11 do 5. Valor 12 de R$ 143,00 por pessoa. E apartamento duplo, gente. R$ 1.716,00 por pessoa. A cliente do canal ainda tem 7% de desconto com pagamento Pix. Ou 5% aí. Pagamento no cartão. É... Seis vezes no cartão de crédito, tá, gente? Exclusivo para os canais Hoje Tem Galo. Então Arraial da Ajuda aí. Por R$ 1.716,00 por pessoa, gente. Tá de graça esse trem aqui. Isso até é bom demais. Eu conheço. Aí, tá aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. CVC vai passar embaixo para você aí o telefone. Você manda o zap aí e já compra e vai logo. Vai embora. E vem agora o Cruzeiro no lançamento. O Galo briga a cabeçada. Sobra para o Cruzeiro. É... O time dele está sentido. O time dele está sentido, papai! Pera que o Galo já teve duas chances, hein, Gerson? Fazer o terceiro, hein? Não pode perder tanto. É... Faltou humildade em gol, né, para o Paulinho, né? Eu acho que não pode pensar que já está ganho, que está fácil. Tem que chegar e jogar sério ali. Ele tinha capacidade de finalizar cruzado. Ou como deu o corte ali para finalizar direita, era só matar o Cabral, abrir o canto. Não pode perder esse gol. Está 2x0, mas cabe mais. Vai pintar mais um amarelinho para o Cruzeiro. O Marlon pegou o Sará. Só raiva. Não tem nem discussão. O Juizão está com o amarelinho ali. Subiu o amarelo para ele. Deixa eu mostrar o gol do Hulk para o pessoal. Imagens Galo TV. Dá uma olhada aí, ó. E aí, rapazes. Marlon amarelado. É o Galo. Esse Galo aí, eu vou te falar, hein? Primeiro jogo desse homem já está assim. Eu não quero nem ver daqui a seis meses como é que o time vai estar jogando, hein? Você está doido, rapaz. O time do Galo... Você viu, o Cruzeiro teve uma... O Everson até agora, se tivesse um banco ali, ele estava sentado. Fez nada o Everson até agora. E o Galo já fez dois a zero e já perdeu duas chances claríssimas. Está jogando muito, Galo. Vem ali o Galão de novo ali com o Bruno Fux. O nosso atacante ali. Lemos. Fez o passe no meio. O drible e o Hulk. Quem sabe agora o passe corta a defesa do Cruzeiro. Não, ele marcou falta ali, ó. Parece que seguraram ele. Tem que lembrar a turma toda. Para nos dar uma moral no Pix aí, para as viagens, né? A gente está... É oficial, hoje tem galo, arroba gmail.com, né? É, e a gente está iniciando essa temporada querendo ir em todos, todos os jogos do Galo. Nós vamos para a Venezuela ou não? Vamos para a Venezuela, já está confirmado. Então, vamos embora, pessoal. Tempo de viagem, Breno. Cara, dá mais de 10 horas. Nossa, isso aí vai ser tranquilo. É isso aí. É, me lembra, Jeff. Estou tentando não pensar nisso. Mas você já está acostumado com esse tipo de coisa. Olha o Galão. Paulinho driblou. Deu passe. Boa bola na direita agora, Igor Gomes. Capricha, capricha. Jogou na área. Olha o Galtinho. A defesa do Cruzeiro, a bola não saiu. Corta o Cruzeiro, dá um bico na bola. Aí, aí, aí. Tem que tomar cuidado aí. Vacila não. Matou no peito. Volta com o E. Agora o E só vai participar do jogo. Dá o passe ali. Sai jogando com batalha, mano. É o galão. É o galudo. Ô, Beto. E, assim, uma sacada do Milito colocar o Zaratio. Que, assim, não é exatamente o meio esquerdo, mas cai mais pela esquerda do que pela direita. Igor Gomes não faz uma partida excepcional, mas está bem melhor pelo lado direito, né? Então, já o controle é uma posição melhor para ele, né? Olha o Gêmeos, estão querendo driblar. Olha o Zaratio dando chapelaço. Ai, chapéu. Toma ali, chapéu, seu trouxa. E veio o galo chegando a 40 minutos. O galo parte pela direita com o Igor Gomes. O Cacá da Chopi. Ele volta agora jogando ali com o Fux. Volta de novo com o Maurício Olemos. Gemerson. Na esquerda com o Arana. Tem o Zaratio. Recebeu o Zaratio. Volta com o Arana. Partiu o Zaratio. Bola ali com o Paulinho. Zaratio agora. O Arana recebeu. Tentou um passe ali. Errou, mas a bola volta para o galo. Era o Arana que estava ali. Recebeu no meio. Com mais espaço. Mas chegou a marcação. E vem o Bruno Fux. E o galo domina o jogo, irmão. Ah, meu amigo. O galo não deixa o Cruzeiro jogar. Está achando que é Felipão, é? Está achando que é Mamata? Está achando que é Tetinha agora vinha aqui ganhar, é? Agora vocês vão ver, rapaz. Olha o lançamento totalmente errado. E a bola fica com o Cruzeiro. Matou no peito ali no meio. Vem ali o Romero. Sai jogando o Matheus Pereira. Volta. Eu quero saber, Beto, se domingo você vai estar no Mineirão. Ah, você vai ficar sabendo mais tarde aí. Você tem que ir no Mineirão. É, você vai ficar sabendo depois. Tem que ir, é final, tem que ir. Eu não sei se vão me barrar. Não vão te barrar, não. Você não usou o Cruzeiro nunca. É verdade. Eu nunca faço isso. Então, esse também não tem casa. Eles não podem me tirar da... Eles não... Está alugado. Eu na minha casa, você não vai, mas você não tem casa. Como é que você pode me tirar da sua casa, se você não tem casa? O gado tem casa. Então, o gado pode fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Marcelo Souza, acabou o toque de bola inútil. Agora é marcação avançada e toques rápidos. Impressão, me ou vejo, troca de posições. Gêmeos, Lemos, Fux, Saravia. Não é impressão. Tem mesmo. O Gêmeos fica mais plantado aqui, pelo lado esquerdo, né? Mas o Fux e o Lemos se revezam ali o tempo todo. E para defender, o Atlético faz aquela linha que eu falei, na linha de cinco, né? Então, ali... Ó, vai, Beto. E vem o Cruzeiro, perigo, o balonário do Galo. Tira o Galo. Sobrou para eles na entrada. Não, ali o Galo já briga de novo. Lançamento na direita para o Matuito Forte. Olha só, pessoal, quem quer a casa própria ou ter um carro novo, hein? Seguro Car, empresa especializada em consórcios da Porto Seguro e todos os demais seguros. Esse mês está com a promoção de 30% de redução na parcela até a contemplação no consórcio Porto Seguro de imóvel e automóvel. Isso com a menor taxa de administração do mercado. Eles estão de plantão nesse final de semana para atender vocês, tirar as dúvidas. Tá bom? Então, tá aí o Instagram deles. Tá aí o Instagram, arroba segurocarseguros. O telefone está passando aí para você. É seguro. E também para você poder... Ter o seu novo carro ou a sua casa própria. É isso aí. Presa especializada em consórcios e seguros. Bom, vamos lá. 43. O João falando que o Tom Hanks é mil vezes melhor que o Felipão. Ai, garoto. É o Dan Stubat. Ai, hoje vamos ter aquela... Se Deus quiser, aquela coletiva, aquela resenha. Ele se explicando tudo. Ele é demais esse cara aí, viu? Ele é demais. Vamos lá, Everson. Sai jogando ali pela direita com o Sarávia. Olha o passe na direita para Igor Gomes. Mas está marcado. Ele, opa, caiu. Juiz, mas falta é lógico. Juizão, meu filho. Marca falta. Machado chegou ali em cima. Já vai cobrar o Galo. Sarávia está ajeitando ali. Machado. Eu nem lembrava que ele estava em campo, cara. Mas não porque eu... Eu não sei mesmo quem é o jogador do Cruzeiro. Então, eu não falo o nome dele. Vem ali o Galo. Também é porque eles não pegam na bola. Só dá Galo ali, ó. Bruno Fux. Ô, Beto, falando em posse de bola, 58% de posse de bola para o Galo. Olha o passe ali no meio. Boa bola. Vem ali o Galo com batalha. Jogou na esquerda para a Arana. Tem ali o Paulinho, não. O Zarate ali. Recebeu o Paulinho. Olha o Galo agora pela esquerda com a Arana de novo. Segurou. Chegou a marcação. Ele tentou um passe ali. Vacilou. Caiu para a falta. E ganhou falta ainda. A bola escorregou dele. Na hora que ele fez a virada, o Willian acertou o tornozelo do Arana. Falta em frente ao banco do Cruzeiro ali. Sem reclamação, né? Foi falta, claro. Não adianta. E aí é bola aérea, né? Está vindo já aqui. O Lemos já está vindo para a área aqui. Vamos lá, Gêmerson. Na segunda você vai acertar. Presta mais atenção aí. Gêmerson e Lemos na área. Fux está ali conversando perto da cobrança. Vamos ver se ele vem. Vem também para a área. Vai vir todo mundo. E o Sarávia faz o balanço defensivo, né, Breno? É, ele e o Sarávia ficando na segunda bola. Vamos lá, falta para o Galo. Virar com 3 a 0. Nossa, e teve chance para isso. É o batalha, hein? Quem está ali, Gêmerson? Igor Gomes. É o Igor Gomes vai bater essa aí, ó. É, mas é o batalha que vai fazer. Olha aí, hein? Olha o spoiler. Igor Gomes e Hulk. Vamos ver quem vai jogar essa na área. 45 minutos. Hulk jogou na área. A cabeçada defensiva briga pelo meio. A nova cabeçada. A bola fica para o goleiro Rafael Cabral. Está tudo certo. Está tudo certo. Beto, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. É, rapaz. Esse galudo está demais. Ô, Beto, até a medida que vai anoitecendo aqui, os LEDs vão ficando cada vez mais destacados, cada vez mais brilhantes. Está uma coisa maravilhosa esse novo detalhe aí. Robô, robô. Olha o galo. Quem sabe agora o terceiro. Partiu. Deu passe. Opa. Não, foi nada. É, mas está caído ali o Hulk. O Hulk deixou o pé, hein? Eu acho que o Hulk deixou o pé. A perna. Olha o Cruzeiro no contra-ataque. Foi dentro da área. O Hulk está aqui caído dentro da área com a mão no torno. É, tem Vasco com alguma coisa. Vai pegar. Tem Vasco. Pode até ser um lance de jogo. Pegou primeiro na bola. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Acho que ele pegou na bola, mas... A divisão vai parar para atender o Hulk. E o Matheus Pereira vai lá reclamar. Xinga ele, Matheus Pereira. Mostra que você é macho. Mas o Hulk está sentindo bem o tornozinho. Xinga ele, Matheus Pereira. É, garoto. Tomou o amarelo. Tomou o amarelo. Tomou o amarelo, otário. Xinga mais agora. Mostra que você é macho. Vai lá, Romero. Agora é você, Romero. Vai, senhor. Xinga ele. E aí, o doutor Rodrigo Lasmar está aqui atendendo o Hulk. Já tirou a chuteira do Hulk. Ih. O pé direito. O tornozeiro direito. É, tem que ver se não... Olha o lance aí no replay, Beto. É, estou esperando passar aqui. Ó, pera aí. Passou. Ah, foi bola, viu, Beto? É, foi bola. Foi nada. Mas sobrou ali na... Olha, sobrou depois. É, ele pega a bola e depois pega a perna do Hulk. Mas aí, então. Mas ele pega a bola. É, mas aí a bola primeiro ali. O contato de jogo, ele vai acontecer, né? Não tem como ali evitar, né? Mas eu já vi pênalti até pior ser marcado, viu? Até pior. E o primeiro tempo aí, Jeves? Olha, um primeiro tempo do Atlético arrasador. Apesar de não ter feito mais do que dois gols e poderia, né? É, um time completamente dominante, domina os lados de campo. O Arana, principalmente, fazendo uma excelente partida. Deu assistência, participa por fora, participa por dentro. O Batalha dá uma sustentação defensiva, fazendo com que breque o avanço dos jogadores do Cruzeiro e não consigam nem chegar na zaga do Atlético, né? Que se comporta muito bem. E o Paulinho também, o Paulinho volta a ser aquele jogador de movimentação, mas mais próximo do Hulk, né? É o que todo mundo pede, todas as vezes, o Milito percebeu em alguns dias e já coloca o Paulinho um pouco mais próximo do Hulk. Então, eles se entendem a infiltrações, a triangulações. Um belíssimo primeiro tempo do Atlético na Arena MRV, Beto Guerra. Alberto, e os jogadores aproveitaram para poder tomar uma aguinha ali enquanto o Hulk estava sendo atendido pelo Rodrigo Lasmar. Já está de pé, jogaram aquela aguinha milagrosa, então já está de... daqui a pouco já volta de campo aí o Hulk. Ainda bem, né, Breno? Seria também dá, né, de vez em quando. É isso aí, vem ali o time do Cruzeiro, finalzinho de primeiro tempo. Vamos deixar não, Galo, vamos deixar não. 2x0 está bom, tem todo o segundo tempo ainda. Ainda tem meu menino Alisson para entrar, ainda tem o escarpinho. Ainda tinha o Rubens que machucou, né, Breno? É, ainda tem uma turma aí, tem o Vargo. É, vem o Cruzeiro. Aí você pegou o pesado. Ah, Vargo, meu filho, você vai ver agora. Diz que está voando os treinamentos, viu, Breno? Agora você vai ver, é outra pessoa. Está noivo aí. Está voando, está com a cabeça em outro lugar. É, exato. Olha o erro de passe, vem o Galo. Paulinho, está marcado por 3 ali, ele tenta girar, já chegou a marcação, volta a bola para a Hulk. Ele joga na esquerda, vem ali o Arana. O Arana por dentro, bola com o Paulinho, já chegou toda a marcação. É porque o cara errou o passo, mas na hora que estava o Paulinho, era ele contra 3. Aí estava difícil. Aí ali é só o Ronaldinho Gaúcho para fazer aquilo ali. Olha o passo para o Hulk, deixou. Bola com o Paulinho, mas aí ficou mais para o zagueiro, corta a defesa do... E vem o Romero no contra-ataque. Hum... Pegar. Pegou o Machado. Acertaram o Machado. E vai dar amarelo ali, vão ver não. Vai não, vai não. Eu acho que até os Gorgones, eles já têm amarelo. Então melhor não. É melhor tirar ele, gente. Tira no segundo tempo. Nossa, já pensou, cara? Uma bobagem dessa aí? Cara, eu colocaria o Alisson ali, meu amigo. O Alisson nesse contra-ataque. O Alisson também serve dele. É, pode ser. Mas o Alisson nesse contra-ataque, na velocidade dele, eu não sei não. Eu acho que ele vai aprontar. Vai pegar o Marlon cansado, o Marlon sobe muito para atacar. Eu acho que o Alisson vai aprontar. As costas do Marlon ali. Eu acho que ele apronta. Deve estar doido para jogar. É. Deve estar doido para jogar. E ele ali, meu filho, velocidade drible, eu acho que ele apronta. Porque tem o brilho da base, né, Beto? Não é aquele jogador ali que já está há muitos anos na carreira. Não, ele tem o brilho da base. Está sendo lançado agora. Está na torcida... Está 100% de torcida do Atlético. Estred técnico novo. Cenário amplamente favorável para a entrada do Alisson. Vamos lá. Bola na área do Galo, hein? Falta para o Cruzeiro, finalzinho. De primeiro tempo, vem bola na área do Galo. Vamos tirar essa aí, Galo. Vamos deixar, não. Para ser um primeiro tempo bom. Mais dois minutos, né? Nossa Senhora, e até amanhã. Bola na área, sai, Everson. Meu Deus do céu, Everson. Bora, 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 bora. Saiu e veio contra-ataque. Sarávia, em velocidade, maluco. Para quem? Nossa. A intenção foi boa, Beto. O peito do Machado. Ah, não. O lançamento estava muito difícil para ele acertar essa aí. Vem ali o Cruzeiro. Tenta o drible ali. Sai jogando o Cruzeiro. Vem ali no campo de defesa. O Nery, zagueiro, jogou no meio. Ai, meu Deus do céu. Vem ali o time do Cruzeiro ainda tentando. Agora pela esquerda, o Galo se fecha. Faltando aí um minuto para acabar o primeiro tempo. 2 a 0. Olha o passo no meio, tem espaço. Olha a bola na direita. Jogou por dentro para o Diney e o driblou. Falta e vai tomar amarelo ali o Lemos. O Lemos tomou amarelo. Agora ferrou, porque agora a falta é perigosíssima. Mas aí ele foi menino, o Beto. Entrou ali menino. Entrou de primeira, né? É, tomou a virada de corpo ali. Podia não. Mas aí ele tinha que fazer a falta. Não, a falta ele tinha que fazer. Agora a falta é para um canhoto pertinho da área. E o Matheus Pereira é muito bom cobrador. Agora é rezar. Nesse final, o último lance é essa... Oh, durezas. Estão amarelados do Galo, Igor Gomes e Lemos. Último lance? Para que isso, gente? Vamos lá. Falta muito perigosa para o Cruzeiro no finalzinho. Matheus Pereira ajeitando a bola. Vamos lá. Fazer a gente que dama aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, Galo. Não deixar, não. O pessoal chegando aí, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ai, meu Deus do céu. Acaba. Acaba agora, antes de bater. Mais um minuto. O que é isso? Até amanhã. Oito minutos ao todo, Breno? Ou sete? Oito agora. Falta perigosa. Autorizado. Matheus Pereira. Não, não. Tira, tira, tira. Não. Não, 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 não. Matheus Pereira. Bateu. Para fora. Escanteio. Escanteio. Está bom. Está bom. Escanteio. Vem bola na área do Galo. Vamos tirar. Esse desgrama desse... Mais um, outro? Não, é o que eu falei. É até amanhã. Vai subir a placa. Até amanhã. Está doido. Não teremos segundo tempo. Vai ser só o primeiro. Está doido. Bola na área do Galo no finalzinho. Teve desvio, escanteio. Torcida cantando. Bola na área do Galo. Ai, meu Deus. A cabeçada. Nossa, essa eu vi Jesus na greta. Meu amigo, a bola no primeiro pau. O cara deu uma casquinhada. A sorte é que não pegou. Apitou. Vamos ver se ele apitou ali. A sorte é que não tinha ninguém do Cruzeiro ali. A bola passou para todo mundo. O que ele está dando ali? Apito o árbitro final de primeiro tempo. Nossa, graças a Deus. Porque esse último lance aí foi um perigo desgraçado. Ai, meu Deus. Ó, a Brenda daqui a pouco volta para o segundo tempo. O Jeves, rapidamente aqui. Antes do Ren entrar. E esse primeiro tempo aí, hein? Bela partida do Atlético. Bela partida do Galo. Belo cartão de visitas do Milito. Torcida faz uma festa bonita. Está revertendo uma vantagem importante. Tem tudo para conseguir ampliar esse jogo. Porque o Cruzeiro vai ter que se abrir para vir. Para pelo menos buscar o empate. E aí vai ser a chance de no contra-ataque. Explorar ali o cansaço da defesa. Explorar as falhas defensivas. E também a falta de técnica de alguns jogadores ali. Principalmente de Romero e Machado. Que é só Machadada, né? Fazendo uma brincadeira aqui. E eu acho que realmente, Beto. A entrada do Alisson pode ser algo crucial para o Atlético conseguir explorar esses contra-ataques. E quem sabe construir até uma goleada aqui hoje. É... Vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Bom, hein? Já chegou. Então vamos para o nosso intervalo. Não tem vinheta. Então é com você, hein? Rivilar. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Posso começar esse intervalo com a música aqui, ó. Musiquinha para o torcedor atleticano. Como é bom ser atleticano. É dessa forma que eu começo hoje o show do intervalo. Porque o que a gente viu nesse primeiro tempo hoje foi o Atlético jogar. Foi o Galo de raça, de entrega, de muita dedicação, de um time que vibra com a torcida. Então, como eu estava com saudades do meu Galo. Obrigado, Milito. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigado. Muito bacana. Bom, deixa eu trazer aqui a massa aqui. O Emerson está comigo aqui, ó. Galo. Está aí, ó. O Leandro também está aí, ó. Galomito. Está aí, ó. O MC está aí também participando com a gente. Tem muito trabalho. O Thiago Melo está falando que o Milito é o cara. É, o Iago está aí falando que foi pênalti. Já pouquinho vou falar a minha opinião e vocês sabem que eu sou honesto, né? Se foi ou se não foi pênalti. O Eliezer Castro. Bola na área do Galo. É uma loucura. É quase gol deles. Erro no sistema defensivo. Ninguém no primeiro pau. É, foi o único lance de perigo do Cruzeiro nesse primeiro tempo, né, gente? Tirando as faltas aí, foi o único lance de perigo. O Iago está aí, ó. Varanda do Mequinha já está zoando os cruzeirenses. É, mas tem que zoar mesmo. Galera, primeiro tempo fantástico do Atlético. Inclusive, falei aqui no pré-jogo e falei ao longo da semana que como a gente teria hoje um novo treinador, talvez a gente tivesse aí dificuldade, né? O Ivan Atlético ainda com a cara do Milito, até porque é um treinador que veio do futebol argentino. Não conhece o Atlético, não conhece as características dos jogadores do Galo. Mas o que eu vi hoje foi um Atlético que parecia que jogava junto há quatro, cinco meses. É impressionante. O Atlético não deu chutão. O Atlético trabalhou a bola. Uma coisa que o Atlético fez repetidas vezes nesse primeiro tempo foi trabalhar triangulando a bola no sistema defensivo, principalmente do lado esquerdo com o Guilherme Arana, que fez um primeiro tempo fantástico, né? Comandando ali a triangulação e nisso chamando o time do Cruzeiro, que estava marcando em linha alta e dando espaço para os jogadores do Galo. Inclusive, foi dessa forma que o Atlético fez o segundo gol. Bom, vamos falar então do jogo, porque aos sete minutos o Bruno Fux recebeu a bola ali do Guilherme Arana, né? Pela ponta esquerda. Inclusive, falei isso também hoje aqui no pré-jogo, que nós temos três zagueiros, sim, mas zagueiros que têm recurso, como é o caso do Bruno Fux, como é o caso do Maurício Lemos. E o nosso querido Bruno Fux dominou a bola pela ponta esquerda ali, apresentando no ataque. Conseguiu fazer ali, literalmente, a famosa filinha, né? A gente falava muito isso na época da escola. Ele foi saindo driblando vários jogadores, deu uma canetada no jogador do Cruzeiro e bateu ali, cruzado, né? Até um chute fácil defesa, né? Vamos dizer assim. Mas o Rafael Cabral, glu, 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 aceitou e o Atlético abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Aos três minutos, o Jameson fez um lançamento fantástico para o Paulinho. O Paulinho matou a bola no peito, tentou virar chutando a bola, acabou subindo demais. Mas o Paulinho, apesar de ter perdido dois gols hoje, na minha opinião, também faz uma baita partida. Aos 25 minutos, aquilo que eu falei para vocês, né? O Atlético trabalhando a bola lá atrás, triangulando, principalmente com o Guilherme Arana. Até tirei print aqui para vocês, porque aqui mostra duas características muito interessantes desse Atlético do Gabriel Milito. Primeiro, esse time que trabalha a bola atrás, né? Segundo, um time muito objetivo. Não é aquele time que trabalha a bola atrás, tocando a bola para o lado. Sempre que pode, o Galo tenta o passe vertical. E aí, numa tabela ali, se eu não me engano, com o Zarathio, o Arana recebeu a bola e olha lá. Todo mundo lá atrás, ele dá um passe vertical buscando o Hulk. E aí, o Hulk sai cara a cara com o Rafael Cabral, drible do goleiro. O Vidialba ainda tenta recuperar a bola. Olha o Beto aí, olha o Beto aí. Ainda tenta recuperar a bola, mas o Hulk protege a bola e consegue evitar ali que o Cruzeirense tirasse a bola dele e fez o segundo gol do Galo. Só encostou. Poderia, inclusive, entrar com a bola e tudo, né? Aí seria melhor ainda. Mas, enfim, o Hulk é humilde. Só deu um pouquinho para dentro do gol, para fazer o segundo gol do Galo. A gente ainda viu o mesmo acontecer em alguns outros lances. Teve um lançamento, né? Que eu contei para vocês aqui do Gêmeson, que ele deu para o Paulinho. E também nós tivemos, aos 35 minutos, um passe para o Paulinho também vertical, onde ele sai cara a cara com o Rafael Cabral, corta para um lado, corta para o outro. Tentou tirar do goleiro e acabou chutando ali a bola na rede pelo lado de fora. O Atlético dominou o Cruzeiro em todos os sentidos. Eu falo tanto na questão da posse da bola, o Atlético teve mais posse de bola. Vou colocar os números na tela para vocês aí. Mas o Atlético teve mais posse de bola do que o Cruzeiro. O Atlético finalizou mais do que o Cruzeiro. Vamos lá. O Galo, inclusive, chegou a ter quase 70%, tá, gente? Mais para o final do jogo aí. O Cruzeiro até, por estar perdendo por 2x0, né? Passou a ter um pouquinho mais de posse de bola. Chegou a 47%, mas o Galo teve mais posse de bola do que a equipe do Cruzeiro. O Galo finalizou mais do que o Cruzeiro. Fomos sete finalizações contra duas do Cruzeiro. E pasmem torcedores atleticanos. O Galo desarmou mais do que o Cruzeiro. Ou seja, o Galo não deu chance para o Cruzeiro. O Galo não deu chance. O Cruzeiro, na única chance de perigo que teve, foi exatamente agora, no final do jogo. Após a cobrança de falta do Matheus Pereira. A bola bateu na zaga, na barreira. Foi para escanteio. No escanteio, o jogador do Cruzeiro ali se antecipou no primeiro pau. Tentou a cabeçada ali, cabeceou sozinho, inclusive. Foi o grande erro do Atlético de marcação nesse primeiro tempo. E quase que o Cruzeiro ali fez o gol, porque tinha um jogador no segundo pau fechando. Enfim, mas diante o primeiro tempo inteiro de um Atlético que jogava mal do jeito que jogava com o Filipão. Para esse time que a gente viu em campo hoje, realmente é quase um milagre. O Atlético foi muito, 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 muito preciso no jogo. Muito preciso. Sufocando o Cruzeiro, marcando linhas altas, não deixando o Cruzeiro realmente respirar. Fazendo faltas na hora que tem que fazer. O time do Galo não está mais aquele time dos amiguinhos. Está tudo certo. Inclusive, teve um lance que me chamou muita atenção no primeiro tempo com o Bruno Fux. Que foi ele fazendo aquela cara de zagueirão. Igual o Filipão pedia. Eu quero um zagueiro que tem a cara de zagueiro. E o Bruno Fux, ele fechou a cara, olhou para o jogador do Cruzeiro. Se não me engano, era o Romero, discutindo com ele. Então, assim, a gente vê um Atlético completamente diferente. Eu estou muito surpreso com o que eu vi hoje em campo. Muito surpreso. Porque eu não esperava uma mudança tão profunda nesse Atlético, né? De uma única semana. A gente não está falando de um time que está treinando há um mês, duas. Uma semana de treinamento, a gente vê um Atlético com triangulação, movimentação com bola, sem bola. Um time vertical, um time que busca o gol de forma... De forma... Como é que eu posso falar? Vou tentar pensar na palavra aqui. Objetiva, né? O Atlético é um time hoje objetivo. Que joga com objetividade. Então, um futebol que me agradou demais. Esse do primeiro tempo do Atlético. O Matando a Raposa está aí, ó. Se o pênalti tivesse sido marcado, lá do Cruzeiro era pênalti, com certeza. Bom, o pessoal perguntou se foi pênalti ou não foi. No primeiro momento, quando eu vi o lance, eu achei que foi pênalti, tá? Eu também reclamei aqui. Falei, ah, o VAR vai ver, vai marcar o pênalti. Entretanto, em uma das câmeras que eu vi aqui, ficou claro que o jogador do Cruzeiro acerta a bola antes de acertar o Atlético. O Hulk, tá? Ele vai na bola, acerta a bola. E aí, na sequência da jogada, a gente vê que não foi por querer, né? Foi realmente uma sequência da jogada. Ele acaba pegando mesmo no pé do Hulk. Então, ele acerta o Hulk. O Hulk não ficou ali fingindo que pegou. Mas ele primeiro acerta a bola, tá? Então, pra mim, também não foi pênalti. Eu achei, em primeiro momento, que tinha sido pênalti. Mas, através dessa câmera que eu vi, não foi pênalti. Até aqui, o árbitro, na minha opinião, ele até reverteu algumas faltas e tudo mais. Mas, no geral, não tá atrapalhando, não. Pra mim, o Atlético, nesse primeiro tempo, que jogou muito, poderia, inclusive, ter feito três, quatro gols. O Galo jogou muito bem. O Alexandre Pereira, bora, Galo! No segundo tempo, é manter o mesmo ritmo. É isso aí. Vocês acham que o Galo tem que fazer alguma alteração pro segundo tempo? O que vocês acham? O Alisson tá aqui, ó. Se acertar a bola, pede quebrar a pênalti do atacante. Não, cara, mas ele foi na bola. Ele foi na bola, tá? Ele foi na bola, acertou a bola. Inclusive, a parte do corpo dele que acertou o pé do Hulk foi o joelho dele que tava dobrado. Foi o joelho dele dobrado que pegou o pé do Hulk, tá? Então, pra mim, não foi pênalti. Mas aí é lance de interpretação, tá, gente? Cada um interpreta o dia que quiser. Se vocês acham que foi pênalti, tá tudo certo. Mas, pra mim, não foi pênalti. Eu sou muito honesto, tá? Eu não falo que foi pênalti só porque é pro Atlético, não. Pra mim, não foi pênalti. O Matan tá aí, ó. Realmente, o Galo melhorou muito, mas ainda tem que melhorar mais. Cara, eu, sinceramente, viu, Matan, a Raposa Paulo? Eu tô muito feliz com o primeiro tempo do Galo. Eu acho que a gente já melhorou demais. É óbvio que sempre tem espaço pra melhora. Por exemplo, eu acho que o Gêmeo só esteve perdido em alguns momentos no primeiro tempo. Ele teve um passo que ele tentou dar pro Arana errado. Ele cometeu alguns equívocos ali, enfim. Mas, no geral, o Galo jogou bem. Inclusive, o Igor Gomes, pra mim, fez um baita primeiro tempo também. Gostei muito da movimentação do Igor Gomes puxando a marcação. Muitas vezes até sem bola, né? Ele participando do lance. O Lucas Belo tá aí, ó. Não achei pênalti. Não teve impacto no Hulk. Mas 2x0 saiu baratíssimo pra eles. Verdade. Eu acho que pegou até forte. Machucou o Hulk, tá? Mas é o que eu falei. O cara pegou o Hulk com o joelho dobrado, né? Pegou a bola primeiro. Então, pra mim, isso não é pênalti, tá? O Moisés só colocava o Rubens no lugar do Igor Gomes por causa do cartão. O Rubens não está apto pra jogar, tá, gente? O Rubens sofreu uma lesão. Ele não está apto pra jogar. Então, quem poderia entrar no jogo de hoje? Vamos trazer aqui a escalação do Galo? Pra vocês verem o banco do Galo. Vamos ver. Vamos ver quem poderia entrar aí nesse segundo tempo, tá? Vamos lá na tela pra vocês aí, ó. Nós temos no banco de reservas o Matheus Mendes e o Igor Rabel. Eu acho que o Igor Rabel era uma boa no lugar do Gêmeo, assim. Eu acho que o Gêmeo ficou perdido em vários momentos nesse primeiro tempo. Mariano, Otávio, Gustavo Scarpa, Edenilson, Alan Franco, Patrick, Pedrinho, Vargas, Cadu e Alisson. Quem eu acho que poderia entrar? Primeiro momento, Igor Rabel. Pra mim, o Gêmeo foi o jogador do Galo, assim, de longe. O que mais distoou, tá? Foi o Gêmeo que errou algumas jogadas ali, enfim. Ele até deu o lançamento pro Paulinho, né? Foi um passe muito bonito do Gêmeo, mas ele está distoando aí dos demais jogadores. E também, talvez, o Alisson, né? Mais pro final do primeiro tempo pra fazer ali o papel do cara que faz o corredor, o cara da velocidade. Mas eu, sinceramente, gostei muito do Atlético no primeiro tempo. Eu não faria alteração, a não ser que fosse por cartão, igual vocês estão falando aí. Mas, de toda forma, não mexeria no primeiro momento, não. Lucas Aragão, o time já mostrou uma grande melhora, que continua assim no segundo tempo. Algumas saídas de bola tem que melhorar, mas foi o que mais me chamou a atenção, Lucas. A saída de bola do Atlético, nenhum chutão. Tem que melhorar? Tem. Mas o Atlético, triangulando muito bem, volta a ressaltar. O Arana tendo um papel muito importante ali na triangulação do Atlético, principalmente pelo lado esquerdo. É, o Lemos está amarelado, pois é. Mas eu, sinceramente, gente, não sei, viu? O Gêmeos está mal demais, né? Mas, enfim. O Gêmeos está bem, pô. Não, o Gêmeos fica aí dando passe errado, passe pra ninguém. Mas, enfim. Aí cada um tem sua leitura aí, gente. O Leandro Alves, Alisson ou Franco, no lugar do Igor Gomes. E eu gostei do Igor Gomes. O Igor Gomes movimentando muito, tá, gente? Com bola, sem bola. Um jogador aí que, por mais que não apareça pro time, é a mesma coisa que eu falo do Guilherme Arana. O Arana fez um belíssimo primeiro tempo. Primeiro. As duas assistências são dele. No caso do Bruno Fux, não tem muito o que falar, não, porque foi um passe lateralizado. Mas o passe que ele deu pro Hulk fazer o segundo gol é de brincadeira. É de brincadeira. Jogou muita bola o Guilherme Arana nesse primeiro tempo. Eu gostei muito também do Igor Gomes. Principalmente sem a bola, tá? Principalmente sem a bola. Muito aplicado também na marcação. Fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. O Marcelo Souza, Arana, melhor em campo, na minha opinião. Também gostei muito. Principalmente porque ele tá comandando, né? Ali a triangulação, a saída de bola. Ele tá muito bem nisso. O Anis tá aí, ó. Ótimo primeiro tempo. O Galo organizado. Pois é, eu falo. O time tá organizado, gente. É bom demais. É bom de analisar. É bom de assistir. Ah, tá de brincadeira. O Gabriel tá aí, ó. O Milito simplesmente colocou a taxa exata para o time. O Anis. O Anis. Fala comigo, Beto. Está caindo um dilúvio aqui na Arena MRV. Mas, bicho, o tempo tá feio de um jeito que você não acredita. O céu ali tá tudo nublado, né? Que dá pra ver ali. O céu tá amarelo. O céu tá amarelo. Véi, tá caindo um dilúvio nesse segundo tempo. Então, ó, chuta bastante aí, viu, Hulk? Que o goleiro lá já tem que quebrar assim, né? Um bracinho de tiranossauro. Se chutar, sei não. É isso aí. O que você achou, Beto? Você achou que foi pênalti no lance do Hulk? Não, achei que não foi nada. O cara pega a bola primeiro. Depois até pega o Hulk, mas pega a bola. Acho que não foi pênalti, não. Agora, disseram aqui que o lance do Jameson tava impedido. Parece, na hora que mostrou. Tomara mesmo, então. Porque aquele gol perdido foi foda, né? Ele tentou o passe, né, pro Paulinho. Tentou ele achar o Paulinho. Mas ali era lance pra ele finalizar, porque ele tava muito perto do gol, né? Eu até brinquei na nação. Eu falei que se fosse o Everson, ele tinha feito. Se fosse no Everson... Ó, time do Galo voltando. Time do Galo voltando. Acredito que não vamos ter nenhuma mudança, viu? Olha, o Igor Gomes voltou. Sarada também, parece. Sarada, todo mundo voltou. Não vamos ter mudança não, viu, Henrique? É, eu também acho que não tem que mudar, não. Falei aqui agora. O Galo jogou muito bem. Eu gostei muito. O único jogador que eu fiquei meio assim é o Jameson. Porque o Jameson tá errando uns passos meio fácil, né? Errou esse gol também. Enfim. Mas, no geral, o Galo muito bem. Gostando principalmente do Arana. Oi. Mas o Igor Gomes, ele tá destoando um pouquinho no meio campo, né? E ele tá amarelado, já. Ele deu uma butinada ali. Sorte que o juiz não deu nada, né? Então, talvez poderia colocar o Scarpa ali, né? Pra dar uma movimentação de armação. Ou o Beto falou que, quem sabe, até mesmo o Alisson, né? Mas eu gostei do Igor Gomes. Sabe de quê, Jameson? Eu acho que ele tá movimentando muito sem a bola, cara. Então, ele tá marcando. Ele tá muito aplicado na marcação. Ele tá puxando muito a marcação dos jogadores adversários. Você vê, por exemplo, no passe do Arana, como que o papel dos jogadores sem a bola teve muito impacto. Porque os jogadores puxaram a atenção dos jogadores adversários. E o Hulk, ele ficou meio que invisível ali, né? Pra receber o passe vertical do Arana. Então, o Atlético, praticamente, tá muito aplicado hoje. Ô, Henrique, os times voltaram aqui, viu? Vai começar. Tamo junto, hein? Tá top demais os dois aí. Tô gostando de ver, viu, James? É, não. Tamo junto, irmão. Sim, é, sim. É isso aí. Valeu. O Henry volta aí no final do jogo. Se Deus quiser, feliz com a vitória do Galo. Vai começar o segundo tempo. Eu já vi que a narração do Diogo, o primeiro gol, ele ficou... Foi engraçado demais. Ele fica sem acreditar no gol que o Rafael tomou. Ai, meu Deus. Eu quero é crise nesse time. Nem eles confiam nele, não, viu? Eu quero é crise nesse time. Vai ter mudança deles ali, ó. Quem que é o 5? Romero. O 5... É o Machado ou o Romero? Não, o 5 é o que vai entrar, não é não? É 5? É o Zé Ivaldo? Zé Ivaldo, zagueiro. Tem que ver quem saiu. 25. Saiu o Vidialba. Esse Vidialba é um que se ele não tivesse... Se ele tivesse até hoje no Argentino Junior, ele tinha vindo pro Galo. Talvez. Ele ia pedir pra trazer. É bom zagueiro, viu? É, saiu. Foi tirado, entrou o Zé Ivaldo aí, ó. Hã? Tem um ali, ó. Pode pegar ali. Vai começar o segundo tempo. Nós vamos ter que regrar aqui, nós dois. Começa o segundo tempo! Vamos lá, Galo. Vamos pra cima. Tá bonito o céu. Agora a chuva parece que deu um tempo, ó lá. Ó o arco-íris ali, ó. Ai, tem até arco-íris hoje, rapaz. Quando o Galo ganha, tem até arco-íris, rapaz. O trem tá bonito aqui hoje. É isso aí. O pessoal falando aqui que o Pavão fez alguma coisa. Passou rápido aqui, parece que fez gol. Na Austrália, 4x0 o Galo. Ai, garoto, hein? Vamos ver. Vamos ver. Ô, Breno, você já tá aí, Breno? Alô, Breno Galante. Acho que o Breno deve ter saído ali por causa da chuva. Então saiu o videoalbo, entrou o Zé Ivaldo. Parou de chover, parece. Perto, guerra. Estamos aqui. Tomou muita chuva aí, não? Paca de chuva. Olha o Hulk bateu direito pra fora, diga. A capa de chuva é uma molhada. Caramba, bicho. Perna toda molhada, mas assim. Agora parou, né? Vida de repórter, né, Breno? Vou até tirar aqui um pouquinho. É, agora parou e tem um arco-íris bonito ali, ó. E vem ali o time do Cruzeiro, início de segundo tempo, um minuto. Zé Ivaldo. O Atlético aperta a saída. Que time é esse, gente? Olha o Cruzeiro lança ali no meio, aperta ali o Sarávia. Toma, Sarávia! Vem ali o Lemos. Passe por dentro pra Hulk. Ele mata a bola dentro do drible. Perde a bola pra Zé Ivaldo. Vem pelo meio, deu passe. Corta o Galo. Quem cortou ali? Vem o Galo. Sarávia. Olha o passe agora pra Hulk na ponta. Ele dentro do drible. Não foi nada. Foi nada. E vem agora o Cruzeiro no contra-ataque. Ele fez o lançamento. Ai, ai, ai! Ah, graças a Deus. O cara errou. A bola fica pra Everson. Ele passa a bola pra Arana. Arana no campo de defesa ali na esquerda. Segura. Vai ter que voltar. Volta pra zaga. Gemerson. Tem Bruno Fux ao lado dele. Joga com o Fux. Batalha tá ali. Ele joga a bola na direita pra Lemos. Tem três, quatro do Cruzeiro no campo de ataque ali. Tentando pressionar. Sair. Bola na direita. Lemos. Tá apertado aí, ó. Joga ali com o Gemerson ali, ó. Será? Fez um lançamento esquisito ali. A cabeçada. A bola vai ficando pro Zé Ivaldo. Aperta o Hulk. Volta a bola pro... É... Mais tranquilo, né? Depois ele faz isso aí. O Gemerson apronta. Olha a cabeçada do Gemerson ali. Briga o time do Cruzeiro com o Galo. O Galo toma a bola. Paulinho. Vem o Arana pela esquerda. Agora vem pelo meio. Partiu pelo meio o Arana. Segura a bola. Tem muita gente ali do Cruzeiro. Ele dá o passe na direita. Sarávia. O passe pra Igor Gomes. Boa bola. Corre, Kaká no Chopi. Ó, 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 ó. É nossa. É nossa. Bateu. Ah, o que é que é isso? Tava na cara aqui, ó. Ó, bicho. A bola colada na bandeirinha. E ele não viu. Cego. E agora ele pegou um copo que atiraram, ó lá. E vai poder pedir pra relatar na súmula que atiraram um copo nele. O Vargas pegou o copo, jogou fora. Ah, pro inferno, sou. Quando o Zé Ivaldo se jogou ali no chão, a bola bateu nele e saiu pra fora. Na frente do bandeirinha. Bateu no Zé Ivaldo na frente do cara, velho. Cego do cacete, sou. Ah, pro inferno, sou. Frouxo, foi frouxo. Não, não é frouxo, foi cego. Biscoolado nele. O cara não viu, cara. Olha, o Cruzeiro sai jogando ali. Com qualidade pela direita, mas errou o passe. O Galo toma, aperta ali o Arana, volta a bola com o Fux. Joga a bola ali com o Lemos. E Maurício Lemos, na esquerda agora ali com o Bruno de Fux. O nosso atacante de lado de campo. Bem ali o passe na direita. O Galo sai e perdeu a bola. A chegada do Cruzeiro na entrada, dá-lhe o passe. Laca no gol, tira. Gol do Cruzeiro. Nossa, que isso. Nossa, um gol ridículo. Que gol bizonho, gente. Pelo amor de Deus. Não pode perder essa bola, lançar a ideia de bola, não, cara. Não pode, não, Beto. O que a gente fez no primeiro tempo, começa a chutar agora. Não, mas o problema é o seguinte. Beleza, perdeu a bola, o cara. A bola sobrou para o jogador. Quem que foi esse animal que deu esse bico errado aí? Porque a bola ainda estava com o jogador do Galo. Para ele tirar, ele chuta a bola em cima do jogador do Cruzeiro. E é gol. Ah, pelo amor de Deus, cara. Quem que é esse cara que fez isso, velho? Olha o replay para nós aí. Ah, foi o Lemos, foi o Lemos. Mas é burro, cara. Porra, bicho. Ou foi o Gêneson? Parece que foi o Lemos ali, deixa eu ver. Diz o Igor aqui que foi o Gêneson. Foi o Gêneson, é. Foi o Gêneson. É, aí não tem jeito, né? É. O Everson está puto ali, 2x1. É, tive uma faca e o queijo na mão. Agora vamos batalhar no 3 de novo. Assim o Cruzeiro fica muito vivo no jogo. Ah, cara, é inacreditável. Não pode começar a gostar não. Ó, o Cruzeiro de novo. Ó, o Everson. Onde você foi, Everson? Nossa. O que é isso? Vamos voltar para o jogo aí, Atlético. O Everson saiu da área, gente, para ir na bola do Marlon. Meu Deus do céu. Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. Cinco minutos, já tomamos um. É, 2x1, gato. Ah, cara. É inacreditável o Gêneson fazer isso. Um jogo descontrolado e tal. O cara me dá um... Ah, na verdade, ó, gente, vai me desculpar. Não, não, vai me desculpar. Eu estou certo. Foi o Lemos. Foi o Lemos. O Lemos chutou a bola em cima do Gêneson. Gêneson tem culpa, não. A câmera mostrando o Gêneson. Ele tem culpa, não. Ele estava parado ali. O Lemos tinha um lugar todo para ele chutar. Ele chutou em cima do Gêneson. Ah, vai te catar, Lemos. Ele chutou em cima do Gêneson? É, o Lemos chutou a bola em cima do Gêneson, bateu no Gêneson e entrou. Então foi mais um gol contra do Gêneson. Foi mais um gol contra do Gêneson. Mas essa sempre teve culpa nenhuma. Ah, meu Deus. Gente, quanto tempo... É possível. O Gêneson não faz mais gols, não só o Galo. Então foram três gols do Galo de novo até agora. É. É, porque o cara chutou a bola em cima do... Aí você cantou a pedra, hein, Beto? No primeiro tempo você falou, hein? Se fosse o Everson, né? Aquela hora que ele perdeu o gol. É. Não, mas nessa aí, eu vou eximir 100% do Gêneson. Ele estava ali, beleza. Ele estava ali e tal. Mas, cara, dava para o Lemos ter chutado para outro lugar. Olha lá o lance. Ah, não. Realmente, realmente. Não dava para ele ter chutado para outro lugar? O Lemos chutou para o meio da área. Ele chutou para o meio da área. Dá um bico para cima, meu filho. Dá um bico para fora. Pelo amor de Deus. Bate-cabeça total. Pareceu aquele gol ali que o Cruzeiro fez contra a Tombense, né? Na semifinal, que teve um bate-cabeça danado da zaga ali. Muito parecido com esse gol. Ah, cara. É inacreditável tomar um gol desse. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Moza fala a culpa inteiramente do Lemos. Deixa o passo bizarro para o Zaratio. Foi ele que errou o passo também? Nossa, então ele está de parabéns. Olha o vacilo do Galo de novo. Mais uma. Quase perdeu a bola. Lateral para o Cruzeiro. Ah, cara. Aí não dá, né? Voltou desligado, pô. É a síndrome do segundo tempo. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Olha a bola na área. Atira, Bruno Fux. O pessoal está aí xingando o James. Mas, gente, vocês vão me desculpar. O erro não foi do Jameson, não. Vamos lá. Torcida cantando. Tem muito jogo. Dá para fazer um terceiro aí, ó. Lançamento. A bola fica muito... Lançou errado ali, né? É o Jameson. Lançou errado. A bola fica para o Cruzeiro. Olha o lançamento para o Cruzeiro. Na direita. A bola muito forte. Saiu. Lateral para o Galo. Ó, sete minutos. Vamos ter mudança no Galo? Não. O pessoal está falando para colocar o Edenilson. O Edenilson vai entrar? Aparecer alguma... Não. Aqui não aparece... Não. E o Arana tomou amarelo. Vai sim, vai ter mudança ali, ó. O Arana tomou amarelo. Até agora não tem ninguém separado. É, não tem não, tem não. Tem um cara ali, mas não tem não. Então vamos lá. Vem o Galo no contra-ataque. Olha a velocidade. Partiu em velocidade. Vai tentando o Galão. Olha o passe por dentro. Bola com o Hulk, mas não tem ninguém na área. Chega a marcação. Solta. Vai dar falta. Cara, que vigor físico do Zé Ivaldo, viu? É, é... Foi ótimo. O cara é bom zagueiro. Ele é bom zagueiro. O cara chegou na velocidade. E o Hulk tomou amarelo. Ô, Hulk, não discute com o cara, não. Foi ótimo para a gente. Ele está fora do meu tempo. Olha o juiz está falando. Toda hora. Você está batendo papo comigo. Toda hora. Então vai tomar. Ô, Hulk, não discute não, pô. Então está aí, ó. Até agora amarelados no Galo. O Igor, o Lemos. Aí, ó. O Hulk está... Está olhando aqui para a gente, fazendo gestos. Está falando, pô. Foi só eu falar uma coisa com ele. Ele levantou o cartão para mim, pô. Está aqui, ó. Está falando em direção aqui da gente. Né? E lá vai ele de novo. Para quê? Deixa para lá. Pelo amor de Deus, gente. Mas, ó. Amarelados o Atlético, então. Igor Gomes. O... O Lemos. Lemos, Arana e Hulk. Ó, vai ter mudança sim, ó lá. Vai ter o... Agora sim. É Denilson, é isso? Vem Denilson para o lugar do Igor Gomes. Ó. Ai, meu Deus. Beleza, né? Beleza. O Denilson, ofensivamente, ele é bom, mas... Aí alguém do chat aí tinha pedido isso. Porra, você tem... É, mas eu não acho que está errado, não, Beto. Não acho que está errado, não. Porque o Edenilson, ele faz ali o lado direito, mais defensivamente até do que ofensivamente, mas ele fecha bem ali. Nesse momento, o Atlético não precisa de ir para cima, mas também não pode abrir demais, entendeu? Tem que ser inteligente na estratégia, o Milito. Ele não pode abrir, ir para cima e deixar a defesa desgaste. Ai, 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 olha o Cruzeiro. O Galo quase toma ali com o Jameson, vem o contra-ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou nesse segundo tempo, voltou melhor e fez a mudança simples, só zagueiro para o zagueiro. Olha o Cruzeiro chegando, o passe na linha de fundo. Meu Deus do céu, cruzamento. Passa por todo mundo, tira o Jameson esquisito para o meio da área. Corta de novo o Galo, tenta sair jogando. Edenilson. O passe deixou passar. Quase, quase. Vai, vai, vai. Apertou. Tomou. Então o passe. Então o passe. Isso. Vai Paulinho, vai Paulinho, vai Paulinho. O passe do Zarate foi muito forte. Faltou o vigor do Hulk para ele, viu, Breno? É, mas foi bem comprido o passe do Zarate. Foi muito forte. O Zarate desesperou ali para dar o passe. Ele achou que ele ia chegar na bola. Desesperou, deu o passe. Pô, acerta o passe, gente. Aí sai na cara do gol. Falta para o Cruzeiro no ciclo central. 2 a 1. É, os caras estão gostando do jogo agora, o Cruzeiro. O que mata de ódio é a gente ter dado um gol para eles, cara. Erra o passe. Saída de bola e depois faz um gol contra ridículo desse, cara. Não pode, cara. Não pode. Olha o Galo toma. A bola com o Sarave. Ele briga. Dá um caim, vão louco ali. Mas a bola fica para o Cruzeiro. A cabeçada do Lemos. Briga ali. O Cruzeiro sobra para o Batalha. Tentou o Sarave matar a bola. Perdeu, não conseguiu. Vem o Zé Ivaldo. Ele aperta a falta. Quem do Cruzeiro está amarelado aí, ô Breno? Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Daqui a pouco o... Fala aí. Tem alguns jogadores. Pode falar. Deixa eu lembrar aqui. Romero. Tem mais, hein? Espera aí que eu vou olhar aqui também. Ai, meu Deus do céu. Marlon, Romero e Matheus Pereira amarelados do Cruzeiro. Boa. Vem ali o Cruzeiro. A bola sai lateral para o time do Galo. E do Galo tem o Lemos, o Igor Gomes e agora o Hulk. Aliás, o Igor Gomes saiu, né? Agora o Edenilson entrou. Tinha ele amarelado. Lateral cobrado, o Hulk. Errou o Hulk. Briga ali. Recupera, sai jogando. Ai, nossa! Opa! Pesada na cara! E levantou o amarelinho o Zé Ivaldo. Esse aí já sabia que ia tomar o cartão. É o Zé Ivaldo mesmo? É, não é? Não. Número 27. Não, o Zé Ivaldo é o 5. Ah, quem que é o 27? 27. É o Neres. É o Neres. É o outro zagueiro. É o outro zagueiro. Então eles têm quatro amarelados. Eles têm quatro amarelados. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, Galo! Ai, não é possível. Eu tirei a minha capa de chuva. Tô meia hora pra tirar. Começa a te buscar de novo a armação. É, Brilho! Ah, meu filho. Vamos olhar. Tô nem aí agora. Se choveu, vamos olhar. Agora o Neres, vamos lá. Colocou o pé na cara do jogador do Galo ali. Vem ali o Bruno Fux. Sai jogando o Galo. Batalha. Vamos voltar pro jogo, Galo. Vamos voltar a jogar. Primeiro tempo só deu a gente. Segundo tempo nós não jogamos ainda. O replay e o lance foi feio, viu, Beto? Foi de sola na cabeça do Zara, acho que parece. Vem ali o Galo. O Bruno Fux fez o lançamento! Agora o Zaratio chega na ponta. Mas não tem ninguém na área, ele segura. Recebeu o Zaratio na ponta, vai tentar a jogada pessoal. Cortou pra dentro. Deu passe na entrada. Olha o Arana. Vai bater, Arana. Bate, bate, bateu, desviou, sobrou. Tira a defesa, abriga o Galo. Sobra pro Cruzeiro, aperta o Batalha. Sem falta, sem falta. Isso, Edenilson pegou a bola. Ficou com nós. Lateral pro Galo. Três, vamos fazer mais um, Galo. Tava 2x0, tava bom. Vamos fazer um 3x1. Vamos fazer 3x1 aí. Aquele lance, poderia ter matado no lance do Paulinho. É, se faz 3x0, mas vamos embora. Tem muito jogo, tem que caprichar, voltar pro jogo. Vem o passe pelo meio pra Hulk, ele mata a bola. Deixa a bola ali pro Zaratio, chegou a marcação. O passe errado por dentro ali. Sarava. E vem o Cruzeiro no contra-ataque. Vem o Matheus Pereira. Partiu, vem pelo meio. Tentou o lançamento do Tira Gêneson, mas sobra a bola pra eles. Pegou por trás ali. Falta, mas falta de jogo ali. Segue o jogo. Edenilson. Botirado, hein. Um machado. Já cobrou. Olha o Cruzeiro. Tira a defesa. E vem o contra-ataque. Edenilson. Na direita, parte o Hulk. Deu uma bola pro Hulk na ponta. Recebeu o Hulk. Chega a marcação. Ele tenta o drible. A bola sai lateral pro Galo. Já cobrado. Edenilson. Hulk. Como é que tem no Galo ali na área? Não dá pra nada. Aí o passe ruim do Hulk. Corta a defesa, aperta isso. Deu um bico ali. Vamos ganhar. Tá gostando do Hulk, Beto? Tô, sempre. Eu sempre gosto dele. Até quando ele joga mal, eu gosto dele. Não posso sair pra nada. Vem ali o Fux. O passe por dentro. O Hulk perdeu. Falta. Falta do Hulk. O juiz realmente marca tudo. E o Bruno Fux tem esse passe vertical. O Lemus também tem. Ele corta duas linhas do Cruzeiro com um passe vertical. Dessa vez ele acabou não dando certo. Mas essa verticalização claramente também é algo do Milito. Beto, o Mariano tá no banco. Porque eu tô vendo aqui de longe. Agora que eu vi, o Mariano tá ali gesticulando. Brigando. Cada marcação ele reclama aqui em pé no banco do Galo. Dá pra virar auxiliar a técnica. Eu ia falar isso. O Podieta prefira ele em campo que esse Sarave aí. Vem ali o Cruzeiro. Volta a bola pro goleiro Rafael Cabral. Olha a massa, hein, Beto? Torceira cantando. Torceira empurrando. Vamos lá, Galo. Vem ali o Cruzeiro. Zé Ivaldo. O Milito tá pedindo pro time sair de trás. Olha o perigo. Veio o Cruzeiro. Já parou o juizão ali. Já marcou alguma coisa. Impedimento. Milito tá fazendo gesto pro time sair de trás. Recuou demais, ó, Clef. Se fosse Felipão ia mandar recuar mais ainda. Vamos lá, Galo. Vamos jogar. Vem ali o Lemos. Alguém marca o Lemos. Bola com o Fux. Lemos. Alguém marca o Lemos. Olha o passe ruim do Lemos de novo. Uma fogueira, Beto. É, mas aí foi falta ali em cima do Edenilson. Falta pro time do Galo no campo de defesa. O Glécio tá aqui, Beto. Realmente o erro foi do Lemos. Porém, se o James não tivesse em campo, a bola não bateria nele. James sem campo sempre é perigoso. Tá aí o Glécio. Olha o Galo. Passe. Gol do Hulk. Vai, Paulinho. Ah, mais um passe forte. Que bola do Hulk no meio dos dois zagueiros, cara. Quase que o Paulinho chega. E vem agora o Cruzeiro, o passe ali. Aperta o Fux e tomou. Arana, na esquerda. Fux. Vai, Fux. Faz outra jogada aí. Sai driblando. O passe. Boa bola por dentro. Ai, nossa. Ai, Paulinho. É, Paulinho. Tô começando, hein. O Paulinho tá meio sumido. É, tô começando a querer que o Paulinho saia aí nesse jogo. Teve oportunidade aquela hora e nada mais. Eu vou te falar. Se for pro Paulinho, se for pro Paulinho sair, eu colocaria Vargol. Ah, com o Caduzão lá no banco? Para, pô. Caduzão tá massa. Colocaria Vargol. Jogo grande, meu filho. Jogo grande, Vargol. Vargol. Depois pede apoio pros meninos da base. Tá vendo, Jé? Não, mas com você, né, Breno? Tá vendo, Jé? Depois pede apoio pros meninos da base. Jogo grande, Vargol resolve. Eu tô falando. Vamos lá. Vem ali o time do Bruzeiro. Lateral cobrado. A bola vai ficando ali com o Lemos. Passe Lemos, Jemerson. Essa dupla aí. Olha aí. Olha o vacilo do Galo ali. A cabeçada. A bola vai ficando ali pro Galo. Ganhou. Ganhou a bola. Opa! Falta! Romero. Romero. É, mas ali é falta de jogo. Tá amarelado. Eu cantei a pedra, hein? Vocês ouviram, né? É. Falta de jogo ali. Vamos lá. Mas já marca. O Galo tem que pressionar. Se ele fizer mais uma, tem que pressionar. E o Cruzeiro subiu as linhas, né? Tá fazendo essa marcação alta no Atlético, dificultando a saída. E o Galo, então, se conseguir suportar essa primeira linha de pressão ali, o Cruzeiro agora tem quatro homens no campo ofensivo ali, já consegue armar mais rapidamente a equipe e encontrar mais jogadores livres. Então, o lance é passar essa linha de pressão dessa marcação alta. Mas eles estão subindo, estão fazendo o que o Milito tá fazendo. O Larcamão tá espelhando o jogo do Milito nesse momento. Olha o lançamento perigoso! Matou! Meu Deus! O que é isso, Everson? Salvou. Nossa, eu achei que o Everson não ia pegar essa bola, não, gente. É. Eu acho que o Zaraty cansou. Pois é, então tira ele aí. Eu acho que ele deu uma pregada. Tá ali no meio de campo, andando e tal. Eu acho que ele sentiu. O problema é que pra colocar alguém ali, quem que poderia ser, hein? Vamos lembrar. Meio campista. O próprio Scarpa, pô. Ah, o Scarpa, é verdade. Certeza. Tá vendo como é que nós estamos com um time tão bom no banco de reserva que a gente tá esquecendo do Gustavo Scarpa, hein? Vamos lembrar que o Zaraty machucou na terceiro jogo do Mineiro contra o Cruzeiro, né? E de lá pra cá só voltou agora, né? Então, assim, é normal que ele sinta a intensidade desse jogo. É, Galo, tava tão tranquilo o primeiro tempo. O segundo tempo complicou, hein? 2 a 1, tamo ganhando. Vitória importante. Se a gente vencer aí o segundo jogo, a gente joga pelo empate. Mas aí, obviamente, não pode perder. 2 a 0, você ainda poderia perder pra um gol de diferença e seria campeão. Mas você está revertendo a vantagem agora, tendo um empate, porém jogando na casa, entre aspas, né? Deles. Eles não têm casa. Olha lá, o Zaraty. Falei do Zaraty, olha lá. Foi tomar uma água ali e bateu um papo com o auxiliar técnico do Milito. E nesse momento, o festival de LEDs, olha, Beto. Na arquibancada, uma festa bonita da massa, hein? Ah, a torcida do Galo aí tá só no LED. Hulk e Paulinho também foram conversar com o Milito. Chamou os dois pra conversar, acertar o posicionamento. É, o segundo tempo o cara não voltou legal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. O Everson já levantou depois de dois anos. 20 minutos. Olha o lançamento, corta a defesa do Cruzeiro. Brigo ali, o Batalha. Bola no alto. Nova cabeçada do Cruzeiro. O Cruzeiro ganha a bola. Tentou o contra-ataque, o passe ali por dentro. Bruno Fux volta pro Lemos. Alguém marca o Lemos. Vem ali o Galo. Fez o lançamento. O Bruno Fux pra ninguém. A bola fica pro Rafael Cabral. 21 minutos. E o Galo tá um pouco perdido aí agora. Não tá bem. Talvez o nosso treinador precisa fazer mudanças aí pra ver se o time volta. Olha o... Toma a bola o Galo. Ah, juiz. Vai pro inferno, cara. Falta do Fux. Foi falta, Beto. Pelo amor de Deus, viu? Falta pro Cruzeiro no campo de ataque ali. 21. É, mas eu concordo com o Breno. Acho que é o momento ali de pensar na... E pensar em substituir o Zaratio, né? Ele tá parecendo mais cansado. Correu muito. Né? Se doou muito na partida. Tá voltando de lesão. Né? Então vem de uma semana de treinamentos apenas. E... É um jogo pro Scarpa, né, gente? O Scarpa tá aí pra jogar também. Eu acho que é um jogador que... Ainda mais entrando, descansado. 22 minutos. Meio do segundo tempo. Pode fazer a diferença. Queria ver se o Alisson também aí, viu, gente? Porque o Alisson... Velocidade, drible... E uma movimentação por enquanto não, Breno? Não. Todo mundo no aquecimento, mas não chamou ninguém. Falta pro Cruzeiro. Vem bola na área do Galo. Bola na área. Ai, ai, ai. Passou por todo mundo, saiu o atiramento. Tranquilo, tranquilo. É isso aí, pessoal. Olha só. Dá uma olhada aqui nessa promoção da CVC. Pacote pra Arraial da Ajuda. Voo Direto com bagagem despachada incluída. Traslados. Aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. Oito dias no hotel Arraial do Sol com café da manhã. 12 de 143 reais por pessoa e apartamento duplo. 1.716 pessoas. Aproveite, saída dia 11 do 5. Aproveite agora a exclusiva aqui pros canais. Então aproveite aí porque tá barato demais. CVC do Barro Preto. O link tá o telefone aí pra você, o QR Code. CVC Barro Preto. Vem ali o time deles. Olha o Cruzeiro. O Atlético aperta e toma a bola ali com o Lemos. Sai jogando bem ali. Denilson. O passe ali. Ó, ganhou. Ah, Hulk dá o passe pro Paulinho. Como é que foi falta? Romero pra cima do Hulk. Ah, mas podia ter dado o passe ali pro Paulinho. Ele levantou a mão ali, achei que ele devia mostrar o cartão, mas ele tá só. Na hora de sair o terceiro. Pois é, mas o cara não consegue chegar mais, ó. Edenilson. Tenta a jogada. Tentou mal demais. Olha o Cruzeiro no contra-ataque. Meu Deus, olha o contra-ataque perigoso do Cruzeiro. Jogou. Matheus Pereira dentro da área. Bateu. Fraco. Ele fez a defesa do Everson. O problema é que a nossa ala direita é dobradinha. Sarave e Edenilson. Pra sair alguma coisa, olha, vai ser difícil. E o Cruzeiro vai mudar. Lucas Silva vai vir pro jogo. Pode ser até o lugar do Romero, próxima questão do cartão. É, rapaz. Obrigado. Voltou a churrer só pra mim. Muito bom. Tava sem capa, Breno? Estou sem capa. Ih, meu Deus. Dificuldade pra colocar, mano. Olha o Cruzeiro, tomou a bola. Vem a bola agora. Um Cruzeiro pelo meio campo ali pela direita. Vai partindo. William bateu pro gol. Pra fora. Pra fora é tiro de meta. O Rô perguntando cadê o Alisson. Janaína falando que o Galo morreu no segundo tempo. É, no segundo tempo não tá bom não. O Galo tá mal no segundo tempo. Tanto é que não chegou mais. Primeiro tempo foi avassalador, né? Teve, fez dois gols. Teve mais duas chances claríssimas aí. Pelo menos uma com o Paulinho. A Dô Gêmeos talvez tivesse impedido. Mas chegou com muito perigo várias vezes. Segundo tempo o Galo não joga mais. Tomou um gol de vacilo dele. O Galo deu gol pro Cruzeiro. E não joga mais. Olha o lançamento do Fux. Pro Saravia. Chega junto ali o Marlon e tira a bola. A bola sai lateral pro Galo no campo de ataque ali. Saravia. Tem o Edenilson. A dupla do Galo na direita ali. Edenilson e Saravia. Ai, meu Deus. Ali vai sair a jogada do gol. Saravia. Paulinho. Saravia. Aí tá difícil ali, né? Tem muita gente. Volta ali. A bola jogando com o Fux. E é interessante também que o... Olha o Fux partiu com a bola. Deixaram ir. Ele deu passe pra Huck. Ai, ai, ai. Vacilou o Huck. Perdeu. Ai, Huck. Ai, Huck. Recupera ali o Lemos. Foi nada. Tá caído ali. Não, ele vai dar na verdade é pro Lemos. Ele vai... Substituição no Cruzeiro. É. E vai atender o Gêmeos. O Lemos que tá caído ali. Ai, Galo. Galo tá mal. E olha só. Sai o Romero mesmo. Com o cartão amarelo. Com a entrada do Lucas Silva. É. E o Atlético tá atacando muito pelo lado direito agora, né? A faixa de campo muito utilizada do Atlético agora é a do lado direito. No primeiro tempo, onde foi muito bem a dobradinha do Arana, com Paulinho, infiltrações por ali. É. Tava funcionando. Não sei por que alterar, assim, a preferência de jogada, onde você tem menos jogadores técnicos, menos profundidade, menos triangulação. Então, talvez seja começar a atacar de novo pelo lado esquerdo, hein? É isso aí. Vem ali o Gêmeos. Fux. Bola na direita. Sará. Só raiva. Só raiva. Volta a bola pra Lemos. Bruno Fux. Gêmeos. Volta a bola pro Everson. Aí o Everson dá um pico muito mal dado. Aí vem o Cruzeiro. Toma a bola. Atlético aperta. E ganha. Opa! Vai ter que tomar cartão. E entrou agora, né? Foi o Machado. Foi o Machado. O Machado vai tomar o amarelinho. É porque... Era um lance perigoso ali, Breno. A batalha tava saindo com ela na velocidade. Tinha aberto o Arana. Agora, eu... Em relação ao primeiro tempo, a gente viu o Zaratio aberto pela esquerda. Com muita intensidade. Como eu disse, ele cansou. Então, ele tá fechado. Ele tá fechando no meio. A gente não tá vendo mais aquela saída de bola que o atleta tinha rápido. Como o Zaratio por ali. Acho que a coisa mudou um pouco por isso também. Tá aí o amarelo pro Machado. Talvez se tivesse o Rubens aí, ele tiraria o Zaratio e colocaria o Rubens ali tranquilo. Não tem a menor dúvida. Quando você quiser, eu passo o banco aqui, viu, Beto? Pra falar as opções da B. Fala aí. Matheus Mendes, Igor Rabelo, Mariano, Otávio, Patrick, Pedrinho, Alisson, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Eduardo Vargas e Cadu. E vem o passe errado do Galo, mas briga ali. Não recupera. Não consegue. Briga de novo. Vacilou, fez falta. É, se quiser, por exemplo, também dar uma segurada, ser mais defensivo ainda. Você ainda tem o Alan Franco. Você pode tirar o Zaratio por o Alan Franco. Ele marca bem, chega bem. É, não sei fazer mais um gol. Um a zero. Na beira do gramado. Tá agitado? Tem tudo em pé, conversando com o auxiliar dele, pedindo pro atleta sair. Ele é bem agitado. Ó, ó. Torcida pedindo o Alisson. Não é isso? É. Torcida pedindo o Alisson. Escuta aí, ó, cabelo de boneca. Ai, meu Deus. Vamos lá. Torcida pedindo o Alisson. Daqui a pouco o Lemos, sem bigode, busca ele ali, hein? Tá ali, ó. Preparador físico. Bola com o Lemos. Alisson vai entrar. Chamou o Alisson. Chamou o Alisson. Aí. Meu filho, o cara é da torcida, irmão. Muito bom esse aí. O cara é da torcida. Torcida pediu. Aliás, ele tem esse histórico, né? Que teve um dia que o torcedor pediu lá. Ele foi lá e colocou mesmo. Falou com o torcedor. Quem que eu coloco? Quem que eu tiro? Então, ele vai pôr o Alisson aí. Vem ali o time do Galo. Passe. Hulk. Olha, não tá impedido não, hein? Chega, Demilson. Bola, Demilson. O passe. Vai, Paulinho. Ah, Paulinho. Porra. Mas recuou pro goleiro. Estou devagar. Nem não. E vem o Cruzeiro no contra-ataque. Aperta, 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 aperta. Cruzeiro no contra-ataque. O passe. Matheus Pereira. Lucas Silva. Lá tá aberto. Nossa, ainda bem que não lançou pra aquele ali, ó. O Galo toma. Vem no contra-ataque. Galo tomou. Edenilson. Hulk. Bora, Hulk. Partiu. Em velocidade. Entrou na área. Tribulou. Agora limpou pro meio. Vacilou. Sobrou ainda pro Galo. Bateu. Tira a defesa. Sobra pro Edenilson. Abre, abre, abre lá, ó. Abre lá. E vem pela direita da Hulk. Vai jogar na área. Hulk. Deu passe. Olha. Nossa senhora. Tira a defesa do Cruzeiro. O Galo apertando pressão. Vai. Pega, gente. Isso. Tomou. Hulk. Capricha. Cruzamento. Tira a defesa do Cruzeiro. Ah, não deu. O Galo tá muito mole nesse último passo. Ai, ai, ai. Maurício Lemos. Tirou. Boa, Lemos. E morreu. Caiu e morreu. Vai ter que botar o Alisson e mais um. O Igor Rabelo já até levantou do banco aqui. Nossa, é o Igor Rabelo pra contra-ataque assim também. Jesus. Ô, Beto, você tava criticando, mas o Edenilson não entrou mal, não. Tá conseguindo bem ali subir. Virou praticamente um meio à direita ali. Eu falei que ele ia defender mais, mas ele estava errado. Tá virando ali, tá apoiando o ataque junto com o Hulk, buscando algumas triangulações. Agora ali, deu uma assistência pro Paulinho e falou, faz, Paulinho. Se redime daquele do primeiro tempo, mas o Paulinho recua. O Gustavo Brum falou que tirando os gols perdidos, hoje o Paulinho não arrumou nada. Vamos ver se o Alisson não vai entrar no lugar dele, né? Já tinham levantado a placa do Zarate. Mas aí tá segurando, né? Porque o Milito pediu pra eu esperar, porque eu lembro que tá no chão, né? Mas aí se ele tira o Zarate, onde que o Alisson vai jogar, né? Porque o Zarate tá jogando pelo lado esquerdo. E no meio, né? O Alisson é mais ponta. É. Não sei se... Talvez seria o Scarpa ali, né? E um detalhe aqui que eu... O que subiu o placa foi do Cruzeiro. É, do Cruzeiro. É, saiu o 23. Entrou o Cifuente, Cifuente. A do Atlético ainda não subiu, não. Ô, Breno. Os do Galo nem tão ali ainda. E tem um detalhe que eu tô reparando aqui. O Braham Palacios não está no banco, né? Por quê? Ele sentiu no treinamento, né? Também? Uma lesão, é. Nossa, de semana, hein? O Atlético comunicou ele e o Rubens fora por conta disso. Puta. O cara nem estreou de um... É, cara, pois é. Mas também se nem o Alisson agora quase vai entrar, né? Se nem o Alisson tá jogando, é muito menos ele, né? Ah, mas pelo menos uma opção, né, de velocidade. É, mas não vai entrar, não. Quem que tá entrando ali? É o Alisson. É ele mesmo? Ah, mas então... Ah, e vai entrar o... Aquele é o Patrick? Ah, Mariano. Ah, Mariano. Mariano. Não, então ele vai pôr o Mariano na zaga ali, ó. Ah, eu cantei essa pedra também, hein? É. Não, na zaga não. Ah, não. Vai tirar o Lemos. Ué, não é o Lemos que sentiu? Ah, se tirar o Lemos, é porque... Não, o Lemos te sentiu, mas ele tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vai sair o Zaratio. Zaratio. É, e já vai sair. É o Lemos, ó. O Lemos já saiu aqui. Não, gente, nós temos dois zagueiros em campo e o Mariano fazendo essa função ali, tá de boa. Qual função? Não, fazendo terceiro zagueiro. Mas aqui, eu... Tá com o Igor Rabiano no banco e vai pôr o Mariano. Eu comentei no meio da semana sobre essa possibilidade, eu não acho ruim, não. Acho o Mariano muito bom de marcação. Ele não é veloz, mas ele é um cara muito bom de marcação. É, mas o Fult já localizou ali, colocando ele aberto pela direita. Agora nós temos aí dois laterais direitos também, ó. E vem ali o Alisson, tomou... Ai, 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 calma, Alisson. Não tem que sair driblando aí, não, filho. Lá na frente você dribla. Lançamento pra ele agora aí. Agora sim! Agora Alisson ganhou a bola ali na ponta, tenta o drible. Partiu. Perde a bola, toma o Cruzeiro, vem no contra-ataque. Nossa Senhora! Ai, tá na cara do gol. Meu Deus, tá na cara do gol, Matheus Pereira. Tira, Gêmeos! Sensacional! Tirou na bola. Sensacional! E sentiu. Eu achei que ia ser... Sensacional! Tirou na bola. Sensacional o bote do Gêmeos, certeiro. Nossa, eu achei que era pênalti. Mas poderia, né? O risco era iminente ali, né? O Juizão levantou a mão, aí ele fez a mão... Olha o galo na esquerda! Vem ali, o Edenilson que tá ali, ó. Na ponta esquerda. Volta a bola. Ai, gente, agora tem que matar. Vem ali, tio. Tô querendo ver aqui. É, foi na bola, totalmente. E vem agora o galão. É, o Gêmeoson. Essa aí salvou. Você redimiu. Salvou demais. Você redimiu. E vem o galo tentando ali, vai jogar na área. O passe na entrada, boa bola! Alisson. Alisson. Foi bola, foi bola. Nossa. Nossa. Aí o batalho isolou. Tá sentindo ali o Alisson. O Alisson pisou na bola. Pisou na bola e caiu no chão de mau jeito. Ah, mas não pode machucar não, hein, meu filho. Você acabou de entrar aí, ó. Pisou na bola e caiu de mau jeito. Ele tá com a mão na barriga. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Vamos torcer para o galão pelo menos vencer. Então, já, a gente já, é que negócio, vai, vitória, beleza, vai, vai ter aquele sentimento, aquele climazinho de, poxa, não vou te falar, eu não imaginava que nessa temporada eu ainda ia ver, ia ver em campo, juntos, Zará, é, Sarava e Mariana. Pois é. Não imaginava. Sarava, Mariana e Adenilson. É. Jesus. E vem ali o time do Cruzeiro, partiu o Matheus Pereira. Alguém do Galo podia arrumar uma confusão com esse Matheus Pereira e ser expulso junto com ele, para pelo menos tirar ele desse jogo e do último jogo. Arruma uma confusão, briga com ele, sai no tapa com ele, mas pelo menos tira ele, que ele realmente é a grande referência técnica desse time do Cruzeiro. E quem que você escolheria para ser expulso do Galo? Gêmeos. Ah, não, ali tem uns ali que tanto faz, Sarava, ótimo também. Eu acho que também escolheria o Sarava. Mariana e Adenilson, isso vai me dar tudo certo. E vem ali o time do Cruzeiro. Lucas Silva jogou na direita, Matheus Pereira, na ponta direita o passe, meu Deus, que perigo. Entrou na área, cruzamento, tira a defesa do Galo. Nossa Senhora. Cara, não pode ter, não precisa daquele toque ali, isola a bola de primeira, foi assim que saiu o gol, cara. O Galo caiu demais no segundo tempo. Foi assim que saiu o gol, Breno. Caiu a intensidade do time. Cruzeiro está dominando o jogo. Ô, Breno, mas a intensidade já é esperado, né, cara? Não dá pra você jogar 90 minutos daquele jeito, ainda mais que o treinador acabou de chegar, né? Acho que isso acontece mesmo, mas o negócio é não pode deixar a peteca cair. A marcação não vai continuar tão alta, mas você também não pode deixar frouxa ali a ponto que o meio seja ganho pelo tipo do Cruzeiro. Então você precisa de voltar a ganhar o meio campo e explorar as melhores válvulas de ataque. Nesse caso é o Arana. Olha a cabeçada, a bola fica com a Everson, meu Deus do céu. É, o Arana não está sendo acionado mais, você não vê o Arana pegando na bola mais. Olha lá, ele está recuado, está andando em campo. Vem ali o batalha, deu o passo para a Hulk, ele lança ali para o Paulinho, pegaram o Hulk ali, ó. Ó o juiz, deixou o João lá. E vem o Paulinho, vai Paulinho, eles não sabem. Vem o Paulinho, entrou na área, pedalou, cruzamento, olha o gol. Tira a defesa do Cruzeiro na hora. O Paulinho buscava no segundo pau o Saravia. O Marlon chegou e tirou a bola da cabeça do Saravia. A bola saiu, vamos ver se saiu ali o juiz, deu o escanteio, né? O Edenilson está indo ali para a cobrança. Ai, meu Deus do céu. É isso, o Atlético tem que começar a assustar o Cruzeiro, está dentro de casa, pô. Tem que dar pressão no Cruzeiro, fica tomando pressão o Cruzeiro próximo do segundo gol? Não, né? Me ajuda aí, Galo. Ih, rapaz, o Fux batendo papo com o juiz, vamos embora, vamos fazer o gol. Vamos lá. Tem o Hulk, o Hulk está ali, não. É, se o Marlon não tira, o Saravia estava pronto para fazê-lo, mostrou no replay aqui. Quem que ia fazer ali? O Saravia. Olha a bola na área do... Tira, nossa, você tirou ele contra-ataque deles ainda, puta merda. Meu Deus, vem o Matheus Pereira. Ele está sozinho ali, mas... Mata jogado, puta. Não conseguiu, vem o Matheus Pereira. Agora alguém tem que chegar, ele está sozinho. Jogou na área, tira a defesa do Galo. Vai, toma. O Galo toma, vai. Nossa, essa bola sobra para eles ainda. Podia tirar o Saravia então, que está morto. Então parece que está morto em campo também. E aí põe um Alan Franco talvez, né? Fecha um pouco mais ali, né? Olha a chegada. Nossa senhora, vem agora o Matheus Pereira dentro da área. Na marcação do Mariano deu, abriu. Teto, tira a defesa do Galo na boa. Dentro da área, né? Tudo bem é isso. Você pode tirar o Saravia, pode passar o Edenilson para jogar ali também, sei lá. Pode passar o Edenilson, colocar outro jogador para jogar ali. É o Franco, né? É. Olha o Galo no contra-ataque. O passe para o Paulinho, mas está muito marcado. Opa. Tira não, foi na bola. Vem ali o Hulk. Hulk com a bola. Limpa a jogada, vem. Opa, falta. Pegaram por trás ali. Carrinho por trás não vai ter cartão? E o cara está amarelado. É o Neres, é. O Neres já está amarelado. É, mas também foi a falta por trás. Mas foi aquela falta, mas sem... Foi de lado. Sem de lado e sem intensidade nenhuma, né? O Hulk estava cortando para o meio. Vamos lá. Cadê o Scarpa, gente? Será que o Scarpa não vai nem entrar? 39 minutos. Será que ele não vai nem entrar? Não vai, não. Ele tem quantas... Tem mais duas mudanças, é isso? E mais um momento e duas mudanças, não é isso? É, tem muita gente ali. O problema é que ele tem que mexer, tinha que mexer, porque tem uns caras que estão mortos dentro de canto. O Hulk beijou a bola. E vai ter mudança no Cruzeiro ali. Vai bater direto. Então o Cruzeiro está colocando os caras sangue novo. O Milito precisa colocar sangue novo também. Tem uma turma aí que já está cansada. O Sarávia está morto. Hulk para a bola. Falta, está longe, mas é o Hulk. E é o Rafael Cabral. É isso aí. Principalmente. Hulk. Solta o pisapé, Hulk. Pisapé é uma invenção dos deuses. Solta esse pisapé, Hulk. Hulk, autorizado, Hulk. Correu, bateu em cima da barreira. E sobra para o Hulk ainda na ponta. Ele tenta ganhar a jogada. Falta. Falta, o Hulk. Foi falta, o Hulk. Foi. Já tem amarelo, vai discutir. Mas ele faz muito isso, cara. Ele toda vez, ele vê que ele não vai ganhar na velocidade. Ele chega, dá um tronco nas costas e reclama. E acaba levando amarelo de bobeira. Foi exatamente assim, mas só que do outro lado. O Gustavo Brum andou aqui, ó. Galera preocupada com o três zagueiros, mas o garoto... Não, mas o gargalo está na lateral direita. Não temos lateral, meu amigo. O esquema pode até funcionar, mas precisa de lateral direito. Aí o Gustavo Brum. Passa falando que o Paulinho está no vestiário. O pessoal está bravo com o Paulinho aqui. Foi chamando ele de pipoqueiro. O Paulinho hoje não foi bem mesmo, não. Ah, mas não dá para chamar de pipoqueiro. Não, é. Não é. O pessoal está criticando o Paulinho aqui. Mas vamos lá, nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Saiu o Arthur Gomes, entrou o Matheus Vital, velho. É, aquele negócio. O treinador deles está colocando sangue novo. Ali na direita, nós temos o Mariano, já com seus quase 40. E o Sarávia é morto em campo. E saiu o Marlon, entrou o Barreal. Entrou o Barreal, também estou doido para dar um Barreal ali, um Barrão. Vamos lá, vem o Cruzeiro. Estou quase dando um Barreal aqui com esse jogo, rapaz. Lançamento ali, a bola vai ficando com o Galo. Contra-ataque, vai, vai, vai. O Sarávia, com o último gás. Ele segura. Deu o passo ali para o Hulk. Recebe o Hulk, Hulk. Isso. Bola com Edenilson. Vamos, gente. Vamos acelerar. Arana recebe na esquerda. Vem o Galo tentando fazer o terceiro. Paulinho, Arana, Paulinho. Mariano joga com batalha. É, aí já voltou ali tudo para o Bruno Fux. Tem o Mariano, recebe o Mariano. Nossa Senhora. O passe ali do Mariano horrível. E vem o contra-ataque, mas o Mariano briga e ganha a bola. Ganha não, tirou a bola, mas a bola sobra para o Cruzeiro. E vem ali o Zé Ivaldo. Partiu ali o Cruzeiro. Vem ali pela direita. É, o problema é que nós estamos com Edenilson, Mariano e Sarávia em campo. Aí também é difícil. Aí é muita gente também para... Está danado, hein? Pô, mais qualidade nesse time aí, ó. Olha o... Ai, meu Deus do céu. Vem o Cruzeiro pela esquerda, Matheus Pereira. Entrou na área, deu passe na esquerda. O cruzamento. Tira ali o Galo. Opa. Já estou fazendo minha volta aqui, Beto. 43. Vai lá. Vai lá o Breno para as entrevistas. Vem o Cruzeiro ali, 43 minutos. Zé Ivaldo fez o lançamento. Errado a bola, sai, tiro de meta. 43 minutos, Jeves. Segundo tempo ruim, né? Primeiro tempo muito bom. Segundo tempo bem fraco do Atlético. É, um jogo desequilibrado, realmente, né? O Atlético fez um primeiro tempo impressionante, né? Impressionou a todos aí que estão aqui na Arena MRV hoje. E, como eu disse e repito, né? Utilizou muito o lado esquerdo para conseguir atacar. O Arana muito importante ali, tanto por fora quanto por dentro. Dessa vez, ele prioriza o ataque pelo lado direito, onde ele não tem grandes peças técnicas ali. E também não tem tanta velocidade. O Alisson entrou, mas o Alisson, ele está mais ali pelo meio do que efetivamente como um externo desequilibrante, né? Pisando na linha ali, do lado direito, que é como ele gosta de jogar. Então, o Alisson, ele ficou mais como um meio ali, até fechando muito ali. O Edenilson ficou com um meio central pela esquerda. Olha o Cruzeiro. O Galo está mal. O Milito tinha que ter mexido mais ali. Os caras muito cansados. O Galo do segundo tempo. Olha, o cara saiu limpando todo mundo. Deu passe. Matheus Pereira na entrada. Vai base, Matheus. Para fora, graça. Olha. E o Fux corregou, bicho. O Militão da massa. Bora, filho. O segundo tempo é do time do Filipão, né? É, voltou o Filipão. Segundo tempo do Atlético horrível. Mas, cara, a verdade, vamos falar a verdade. E um bom segundo tempo do Cruzeiro também. Um bom segundo tempo deles. Melhoraram. Agora, é aquele negócio. Nós estamos com, querendo ou não, nós estamos com o Mariano, Sarave, Edenilson, tudo em campo. Aí é difícil também. Não dá para ficar com tanto o cara... E tudo melhorado, né, Beto? É, não dá, não dá. Ah, você tem jogadores melhores aí no banco, pô. Você tem jogadores melhores. Ele chamou alguém do Galo. Alguém do Galo para conversar ali, mas não estou enxergando aqui, não. É. Lançamento ali, Edenilson, a cabeça... Não, Edenilson, fosse para o outro lado ali, ó. Fux, mas ganhou ali o Hulk. É, mas perdeu no drible, ó, driblinho, ó, driblinho o Hulk. E vem o Matheus Pereira, tenta ganhar o Mariano. Boa, Mariano. Boa. Lateral. Roberto, sete minutos. Sete minutos. Pois é, dá até para mudar e o cara fazer um gol. Ai, meu Deus, se a hora tem espaço demais o Cruzeiro. Entrou na direita sozinho. Cruzamento. Na trave. Na trave sai. Bateu no travessão essa bola e saiu. Meu Deus, só dá Cruzeiro, gente. O Gustavo Brum está aqui. Pô, amigo, se não chamar o Paulinho de pipoqueiro, vou chamar de ruim mesmo. Duas vezes na cara do gol, não define, é foda. Uma das chances era 3x0, seria outro cenário. Está aí o Gustavo Brum, está nervoso com o Paulinho. Aí o Juizão está dando a dura aqui no Everson, porque ele está demorando. Eu estou aqui agora atrás do gol do Everson. Scarpa vai entrar. Scarpa está vindo aí. Não é só ele não, hein? Ele e Alan Franco. É, mas tinha que fazer isso antes. Vamos ver quem vai sair aí. Olha, eu já estou indo para a zona mesmo. Olha, o que a torcida está falando aí? Pedindo raça. Caramba. Eu quero é raça do time todo. A torcida, no final, pedindo raça do time, hein? Olha, Beto, estou indo embora. Você esperava por isso aí, ô? Estou, né? Estou, estou. Valeu, valeu. Vou mutar o SEG. Então, Breno Galante já foi. Valeu, Breno. Eu não esperava não, Beto. Esse pedido de raça não, mas a torcida nunca está errada, cara. Mas o problema é que o segundo tempo foi bem, bem bunda mole, né? É, torcida com a torcida. Fala a verdade, Afonso. Olha o Galo, brigando, tomou a bola. Hulk, quem sabe agora? Vem o Hulk agora pela esquerda, está marcado, tentou jogar do drible aí, vacilou, mas Arana recupera. Joga na área, joga na área. Cruzamento baixo demais. Mas sobra para o Hulk. Sobrou para o Hulk. Tem um Arana que está impedido ali. Vem pela esquerda, Hulk deixou para o Arana. Ele volta. Joga ali com o Jameson. No meio para a batalha. Chega a marcação, ele volta com o Fuchs. O problema para mim é que o torcida está pedindo raça, porque foi um segundo tempo bem bunda mole do Atlético também. Muito bunda mole, muito frouxo. Não joga mais também. No segundo tempo não competiu tanto. Ele deve tirar o Sarave agora, né? Finalmente, né? Para a entrada do Alan Franco. É, já estamos com 48, né? Os caras foram entrar para jogar menos de 5 minutos. Lançamento para o Hulk. A bola fica... Se entrar, né? Porque a bola não sai. Eu acho que nessa aí o Milito vacilou. Ele tinha que ter mexido antes. Demorou demais para mexer. Mas vamos lá. Quantos minutos aí, Beto? 48 e meio. Vem ali o Cruzeiro pela direita. Sete minutos já... Ih! Olha o Matheus Pereira. Estão dando espaço demais para ele. Chegou na esquerda. Jogou na área. Ai, meu Deus! A cabeçada! Vamos ver quem cabeceou ali. É o lateral para o Galo. Parece o Lucas Silva. O cara do Cruzeiro cabeceou errado. Quase que eles empatam, gente. Está bizarro. Diga. Não, eu falei que ele cabeceou torto ali. Parece que foi o Lucas Silva. De longe aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. 2x1. A gente leva vantagem para o segundo jogo. Aí estava cara a cara, viu, Beto? Estou vendo um replay aqui na marca do pênalti ali. Até dentro da pequena área. Foi o Matheus Vital, viu? Matheus Vital? É. O que é isso? Quando você ver o lance, vai até rir, bicho. É, rapaz. Amarelo para alguém ali. Para o Larcamon, parece. Larcamon. Parece que ele tomou amarelinho. Bom, está quase acabando o jogo. Já vamos ver se vai ter as mudanças ali. Vai ter. O Hulk está saindo. Quem está saindo aí, Jéves? É o Hulk? O Hulk sai para a entrada do Gustavo Scarpa. Quem que é o outro? Ele ainda não viu. E o Alan Franco entrou no lugar do... Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos ver ali. Parece que é o Sarávio. Só raiva. Só raiva. Parece que saiu. Vamos lá. Vamos lá, Galo. Quem sabe nesse finalzinho aí. É isso mesmo, Sarávio. Alan Franco no lugar do Sarávio. Olha ali a chegada do Cruzeiro. Tenta o empate. Meu Deus do céu. Vem o Cruzeiro. Bola na área do Galo sozinho. Gol. Gol do Cruzeiro. 2x2. A gente estava avisando, né? O Dineio cabeceou sozinho. Sozinho. O Dineio cabeceou sozinho. Sozinho. Mais um gol de bola aérea, né? Troca o treinador, mas não resolve o problema, né? Mais um gol de bola aérea. Mais um gol de bola aérea. Ah, gente. Pelo amor de Deus, bicho. Não dá, não. Não dá, não. É isso aí, gente. O Galo não consegue ganhar do Cruzeiro na Arena MRV. Impressionante. 2x2 e não vai ganhar. Não vai ganhar. Porque o segundo tempo do Atlético foi um segundo tempo frouxo. Bunda mole. O time não competiu. O time não jogou. E com todo respeito, primeiro jogo, primeiro tempo a gente ficou emocionado, feliz. Eu vou virar meme, tanto que eu fiquei feliz no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Milito teve uma leitura péssima para mim. As mudanças foram péssimas. A gente está em campo, estava até pouco tempo, com Edenilson, Sarave e Mariano, cara. Demorou demais para mexer. O Alisson, onde o Alisson entrou? Eu não sei nem onde ele está em campo. Isso é difícil de entender mesmo. Eu não estou vendo onde o Alisson é. Agora ele está aparecendo ali. Onde o Alisson entrou para jogar, podia ser outro. Porque ele está jogando na posição que não é dele. Perfeito. Ali poderia ser o Scarpa. Foi uma leitura incorreta do treinador. Olha o público, Beto. 45.290. Record. É. Record sem conseguir vencer o Cruzeiro. Mais uma vez. E está a briga ali do Batalha com o jogador do Cruzeiro ali. Ah, é, Galo. Difícil demais, bicho. Nossa. É, Galo. E nós não vamos ganhar do Cruzeiro. Vamos ter que ganhar no jogo lá no Mineirão. Então, está tudo em aberto. A gente pode ir lá e ganhar. Mas vai ter que saber jogar dois tempos. E não pode ter um segundo tempo tão bunda mole como teve hoje. Segundo tempo, bunda mole do Atlético. Bunda mole. Lembrando que o empate é deles lá, né? Exatamente. Tem que vencer. Tem que vencer. Tinha que vencer hoje. Vitória obrigatória. Vai ter que vencer lá. Tudo bem. Uma torcida desse. Uma torcida deles não fede nem cheira. Uma torcida fraca. Entendeu? Fraca. Agora, o Galo vai ter que vencer. E vem o Cruzeiro. Só que tem que... Vamos ver se não perde hoje aqui também. Porque também com 52 e o time não joga lá. Só dá Cruzeiro. Matheus Pereira. Cara, o Dineio cabeceou sozinho, velho. No meio de dois zagueiros. Olha o passe ali. Paulinho. Para quem, Paulinho? Puta que pariu, Paulinho. Nossa, o Paulinho hoje eu vou te falar, viu? Jesus, irmão. O pior do Atlético foi o Paulinho hoje. Nossa, o pior do Atlético foi o Paulinho hoje para mim. Se tivesse aqui a nota do jogador para mim, o Paulinho hoje é nota zero, Paulinho. Errou tudo, Paulinho. Nossa, a senhora. Cabeçada do Fux e vem o Cruzeiro. O problema é esse. Bateu. Para fora. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Acaba o jogo. Apinto o árbitro. Final de jogo. E o Galo não consegue ganhar em casa do Cruzeiro. Que vergonha, gente. Que vergonha. A torcida vai, tá, Beto? E tem que vaiar. Tem que vaiar. Obviamente que hoje os maiores culpados são os jogadores. Essa lambança dessa zaga fraca do Atlético. Eu venho falando há 200 anos dessa zaga fraca do Atlético. Lemos e Jemerson juntos. Só podia dar merda. É lógico que ia dar merda. E depois o segundo gol de Ney cabeceou sozinho. Era ele e o goleiro. Com três zagueiros, o miolo de zaga deixa o centroavante do adversário aos 40 e tantos sozinho para empatar a final. Mas eu sou chato. Eu sou chato quando eu falava que tinha que contratar um zagueiro xerifão. Um top. Alguém acha que o Nathan Silva joga aquilo que ele jogou em 2021? É porque tinha um Alonso do lado dele, que elevou o nível do Nathan Silva, que é bom zagueiro. Mas não é isso tudo. Mas tinha um cara ao lado dele que é top. O Galo não tem um zagueiro top hoje. Tem o Fux. Fux é bom, mas não é. É bom zagueiro técnico. Mas falta o xerifão. Falta o xerifão. E nós não temos esse xerifão. E pelo visto não vai chegar, né? Não, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Então assim, é preocupante. Torcida vem, paga caro, um ingresso caro, um estacionamento caro. Chega aqui. Chove. Terceiro jogo seguido na Arena MRV, a gente não consegue ganhar do Cruzeiro. Primeiro tempo é um alento pra gente. Porque o primeiro tempo foi fantástico. Jogou muito. Mas não dá pra voltar pra um segundo tempo tão apático, tão bunda. Pra mim a expressão do segundo tempo do Atlético é bunda mole o segundo tempo do Atlético. Foi bunda mole. Foi um absurdo o segundo tempo do Atlético. Não dá pra entrar desse jeito. Então realmente é preocupante. Vamos torcer pro time, pro primeiro tempo ser a tônica desse time. Mas o Milito que vai conhecer o time também. Pô, Milito. Pô, Milito. Não dá pra ficar. Mariano, Sarave e Edenilson no time, porra. Não dá pra ficar esses três no time. Tem um elenco muito bom pra esses caras estarem em campo juntos. Não dá pra ser esses caras. Mas aqui, ó. Também vamos falar que é o primeiro jogo deles. É. Conhecendo o elenco, a primeira semana. Pelo menos o primeiro tempo foi ótimo, né? O treinador hoje não dá, né? O time eu concordo com você. Jogou muito mal o segundo tempo, mas o Milito dá pra gente eximir ele nesse momento. Ele tá conhecendo o time, fez um primeiro tempo de manual, mas ele não conseguiu repetir. E aí é o que ele falou na coletiva dele. O time tem que ser uma ideia de jogo, mas com várias formas de jogar. Dessa vez ele teve dois times diferentes com os mesmos jogadores praticamente. Teve algumas alterações ruins, diga-se de passagem, mas certamente jogou muito mal o segundo tempo. Não dá pra entrar mole. Não dá. Você tá certíssimo. Foi um segundo tempo bunda mole do Atlético, viu, Beto? Não jogou nada. Ô, Jeves, obrigado. Tamo junto aí pra participar aí da nossa... Obrigado, meu querido. Pessoal, siga lá. Mostra a camisa aí. Bica Galo, lá o canal do Jeves, lá com as notícias de Ars, meu amigo Henrique Muzi. E o Jeves lá todo dia trazendo as notícias do Galo e as lives. Obrigado, Jeves. Tamo junto. Valeu, Beto. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Então, bora. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que vinheta de pós-jogo nós temos aqui. Quer ver? Tem. Tem vinheta de pós-jogo. Então, vamos lá. Depois da vinheta, hein, Rivilar? Ei, hein. Mas que dureza. Eu tô mordido no ódio aqui. Vamos lá. É isso aí, hein. É com você, meu amigo. É, como diria minha avó, não tem almoço grátis não, viu, gente? É. O homem acertou o time taticamente, mas a falta de conhecimento do próprio elenco do Atlético levou o Atlético a sofrer esse empate aí, porque tá de brincadeira. O time jogou demais no primeiro tempo. Tinha tudo pra voltar voando no segundo tempo, mas as alterações aí realmente do Milito acabaram com o Atlético no segundo tempo. Bom, daqui a pouquinho eu vou fazer uma análise profunda aí, né, dessa... É, vamos falar derrota aqui, porque foi empate com o sabor de derrota, né? O Cristiano Oliveira dou 5 reais pra gente. O erro de passe do Lemus é coisa de juvenil. Que fogueira. E ainda tentou repetir. Vai o Cristiano Oliveira. Pois é, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque foi um dos erros, né, o Cristiano? Foi um dos erros, mas... Eu acho que esse erro, cara, assim... Óbvio, né, que não dá pra gente falar que ele não teve peso. Teve peso. Mas o Atlético tava bem. Foi um gol ali meio sem querer, né? O Cruzeiro ali conseguiu um gol ali meio que na cagada. E aí, de repente, o Milito começa a fazer alterações no time. E aí, sim, ele caga o time do Atlético. Acabou com o meio de campo do Galo. Enfim, foi uma alteração pior do que a outra. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque eu tô tentando entender até agora quais foram as alterações. Mas é importante, tá, gente, destacar. Nós estamos com um treinador que não conhece o Olinho. Então, quando eu vim aqui antes do jogo, eu falei... Gente, vamos ter que ter paciência. Até o Milito, conhecer os jogadores. A característica de cada um deles e tudo mais. Vai demorar. Eu, na verdade, eu tô até surpreso com o que ele já fez no jogo de hoje. O Atlético, principalmente no primeiro tempo, né? E o Cruzeiro teve a mesma situação no segundo tempo. Mas o Galo, no primeiro tempo, poderia ter enfiado uns 4x0 no Cruzeiro. E o Cruzeiro também, tá? Poderia ter enfiado uns 4x0 no segundo tempo. Por todas as chances que perdeu aí. Mas, enfim. Diante do tempo que ele chegou, ele já fez um trabalho fantástico agora. Faltou aí uma comunicação com o treinador, né? Pô, Milito. Põe o Edenilson, não, filho? O Edenilson é jogador que já teve a sua história no futebol, né? A gente sabe que é um jogador aí até interessante, mas... Pô, o Edenilson não é mais competitivo há muito tempo, né, gente? Há muito tempo. Teve até um lancezinho dele no segundo tempo interessante, que ele deu o passo pro Paulinho, né? Que o Paulinho deixou a bola pra ele, deu o passo. Mas foi só, né? O que mais que o Edenilson fez aí, gente? A gente vê o Edenilson dentro de campo. Cara, o sentimento que a gente tem é de... Peraí, né? Peraí, é o quê? Tá colocando pra emprestar pra alguém? Não é possível, porque é futebol. E aí você olha pro banco de reserva. O pior não é isso, não. O pior não é o Edenilson entrar. O pior é você ver no banco de reserva um Alan Franco. O Alan Franco tá jogando bem pra caramba. Todo jogo que entra, ele entra bem. Há muito tempo vem jogando bem. É a primeira opção do treinador é o Edenilson. Aí, meu amigo, aí o coração não aguenta, né? Aí o coração não aguenta. O Luke tá aí, ó. Só de ter o Vargas nesse time, eu já não tenho esperança. O Fernandes, Gêmeos são Edenilson. Pode aposentar. O Túlio Andrade. Paulinho perde gol pra carcela. É, pois é. Também foi outro que hoje, né? Começou bem ali. Tinha ali algumas movimentações interessantes e tudo mais. Pensei que o Paulinho hoje ia acertar o pé e não acertou. O Samuel Henrique, o Lucas Gonçalves, tá onde também? Não quero ajudar o Milito nessas questões. Se ele nem está presente, erro total da diretoria. Tá aí, ó. O Samuel. E eu concordo com o Samuel. O Dinei. Parem de condenar treinador. É isso aí. Não dá pra treinar. O ponto X aqui, Dinei, assim. A gente vai falar muito do treinador no pós-jogo, porque, primeiro, ele é o grande responsável pelo futebol do Atlético, mas ele tem muita coisa positiva. Inclusive, ele tem muito mais coisa boa do que ruim pra falar do Milito nesse jogo de hoje, tá? Mas muito mais coisa boa. Muito mais. O problema é que, até pela falta de conhecimento do elenco, ele acabou realmente prejudicando o próprio time dele, né? Se ele tivesse feito as alterações corretas ali, ou nem fizesse. Porque, sendo bem honesto com o torcedor, eu não teria feito aquela alteração. Inclusive, o torcedor me perguntou aqui no intervalo. Você não faria nenhuma alteração, não, Henrique? Eu falei, não. O time tá muito bem. O time tá muito... Talvez, pô. Talvez sentindo ali que algum jogador estivesse nervoso. Talvez fazer uma alteração por conta de jogadores que já tinham cartão amarelo, né? A gente tinha o Igor Gomes com cartão amarelo. O próprio Maurício Lemos também estava amarelado. Então, talvez, né? Numa conversa ali, ver que o cara talvez tá um pouquinho mais agitado, você fazia uma alteração. Mas, no mais, o Galo fez um primeiro tempo fantástico. Em todos os setores, tá? Em todos os setores. O único jogador que eu falei aqui que eu tiraria era o Jameson, né? Vocês lembram do intervalo aí. E foi justamente o Jameson que fez o gol contra, né? Será que eu tava tendo uma premonição? O Alexander Pereira, o problema do Galo é esse. Não tem muita reposição. Aí eu discordo, é o que eu falei aqui. Tinha reposição, sim. O Alan Franco tava no banco. O Scarpa tava no banco pra também fazer uma situação diferente. Foi mexer na zaga? Tinha o Igor Rabelo. Por que que não colocou o Igor Rabelo? Foi me meter o Mariano de zagueiro. Aí não dá, né, irmão? Aí a gente tenta... Não dá, né? Mas volto a ressaltar, tá, gente? Erros aceitáveis porque o treinador simplesmente não conhecia o elenco. O Hamilton Lima, o técnico errou por não retirar os jogadores cansados no meio de campo no segundo tempo. Estava um buraco. É, porque as alterações foram erradas, né? O Música, foi o Jameson que salvou o terceiro gol também. Não? Sim. Vamos falar sobre isso. Bom, vamos falar do jogo, então? Vamos fazer aqui uma análise da partida no geral. Porque no primeiro tempo, eu fiquei muito feliz com o que eu vi do Atlético no primeiro tempo. O Atlético, um time dinâmico, muita movimentação com bola, muita movimentação sem bola. Os jogadores, né? Sempre triangulando de trás pra frente. Não vi chutão em momento e não no primeiro tempo. O Atlético muito forte na marcação também. Marcações com linhas altas, pressionando o Cruzeiro, sufocando. Inclusive, o Atlético fez mais falta do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Não sei se terminou a partida, mas no primeiro tempo sim. Daqui a pouquinho eu vou trazer os números gerais. Mas o Galo fez mais faltas, o Galo desarmou mais, o Atlético finalizou mais e o Atlético teve mais posse de bola. Então, a gente viu um Atlético dominante no primeiro tempo, que eu falei que é verdade. Se o Galo tivesse metido 4x0 no Cruzeiro no primeiro tempo, não seria nenhuma novidade pra mim, tá? Porque o Galo realmente foi muito. O Atlético engoliu o Cruzeiro. Engoliu aos sete minutos. O Arana deu um passe pro Bruno Fux na ponta esquerda. Ele saiu driblando todo mundo, fazendo a famosa filinha, né? Deu uma caneta no jogador cruzeirense e bateu cruzado pra fazer o primeiro gol. Até uma bola defensável, mas o Rafael Cabral engoliu o glu-glu-glu aí do Bruno Fux. Inclusive, o primeiro gol do Bruno Fux na carreira dele, né? Muito interessante a gente valorizar isso. Foi eleito, inclusive, por vários portais aí e canais como o melhor jogador da partida. Aos 13 minutos, o Gêmeos fez um lançamento pro Paulinho. Paulinho dominou a bola de peito, assim, de costas. Girou, bateu. A bola acabou subindo demais. Mas um belo passe do Gêmeos, tá? Inclusive, foi algo que chamou muita atenção nesse Atlético, principalmente no primeiro tempo. Um time que trabalha muito a bola atrás e busca sempre o passe vertical, né? Teve isso aos 13 minutos e também aos 25 minutos, aonde o Arana tabelou a bola atrás ali, se eu não me engano, com o Zarate e deu um passe vertical fantástico pro Hulk, que saiu na cara do gol. Driblou o Rafael Cabral, né? Ele protegeu a bola do Vidalba e apenas encostou a bola pra dentro do gol pra fazer o segundo gol do Galo. O Galo até aqui, senhor da partida. O Cruzeiro tentando alguma coisa ou outra, mas o Galo muito melhor. Aos 35 minutos, o Paulinho mais uma vez em uma jogada de passe vertical recebeu a bola cara a cara com o Rafael Cabral. Ele tentou cortar pra direita, cortou pra esquerda e aí tentou um chute e a bola acabou batendo na rede pro lado de fora. O Atlético, muito melhor do que o Cruzeiro. A única chance de perigo do Cruzeiro foi aos 45 minutos, 47 se não me engano, na verdade. Um escanteio cobrado após uma falta batida do Matheus Pereira, a bola bateu na barreira e foi pra fora, bateu no Batalha. E na cobrança de escanteio, o jogador do Cruzeiro cabeçou no primeiro pau com certa liberdade. Foi a grande chance de perigo do Cruzeiro, tá? E nem foi uma chance tão clara assim. Então o Galo foi muito melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, eu falei aqui no intervalo que não faria nenhum tipo de alteração. Entretanto, aos três minutos, o Igor Gomes recebeu uma bola na fogueira, num passe bizarro do Lembos, né? Que não deveria ter tentado buscar esse passe, inclusive ali no local que foi, né? Que foi muito próximo da entrada da área. O Igor Gomes não conseguiu ficar com a bola e perdeu a bola pro Machado. E ao tentar ele chegar na bola do Matheus Pereira, no passe do Dineno, a bola acabou sendo rebatida no Jameson e entrou. Foi o gol do Cruzeiro aí, né? Diminuindo o placar. Gente, esse placar de 2x1 é muito perigoso. Por quê? Eu lembro muito quando eu jogava o Inning Eleven, que a gente tava em alguma partida, né? Tava 2x0 pro adversário. Nós fazíamos um gol e a gente falava, opa, tá no jogo. Porque esse gol realmente é o gol que te coloca na partida de novo, né? Que te dá ali a esperança de você buscar algo mais na partida. Entretanto, mesmo com esse momento até de fragilidade psicológica do time do Galo, que sentiu o gol, eu não teria feito alteração, porque o time vinha muito bem. Ou se fizesse alteração, faria uma alteração mais contundente. Por exemplo, o treinador foi fazer alteração e tirou o Igor Gomes, que estava amarelado. Tudo bem tirar o Igor Gomes. Mas aí você olha pro banco de reservas do Galo. Deixa eu até colocar aqui a escalação do Galo. A gente tinha outras opções, deixa eu botar pra você, muito melhor do que o Edenilson. Nada contra, viu gente, o Edenilson. Aliás, tem sim. O Edenilson, até aqui no Atlético, não disse a que veio, né? Eu acho que, enquanto eu não ver o Edenilson fazendo uma partida regular, eu não vou mudar de opinião. Eu não vou mesmo, até porque, gente, é o que eu falo. Você olha pro banco de reservas, vamos lá. Olha pro banco de reservas, você vê. Vamos lá. Alan Franco no banco de reservas. O Alan Franco, ele vem fazendo por merecer a oportunidade. Ele vem jogando bem. Então você fala, pô, vou colocar o Edenilson pra dar mais uma oportunidade pra ele, que ele não merece. Ou eu vou colocar o Alan Franco que tá entrando bem em todos os jogos, que tá jogando o final da bola. Pô, vou botar o Alan Franco, cara. Vou botar o Alan Franco. Só que não foi a escolha do Milita. Ele colocou o Edenilson e volta a ressaltar o que eu falei lá atrás. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É um treinador que não conhece o elenco do Galo, tá? Mas ele me coloca o Edenilson, que entrou mal de novo. Entrou sem pegado. Meio de campo do Galo ficou um buraco. De novo. De novo. E aí o Cruzeiro foi pra cima. Conseguiu ali ainda ganhar muito mais espaço pra atacar o Atlético. Continuou atacando. Aos 29 minutos, o Paulinho recebeu uma bola que ele deixou pro Edenilson. O Edenilson foi a grande jogada do Edenilson na partida e deixou a bola pro Paulinho. Paulinho, que também precisa dar uma treinada nessa perna aí, né, Paulinho? Porque ele tá de brincadeira, hein? Chute fraquinho, cara. Pô, até minha mãe que nem treina, irmão. Chutava uma bola mais forte que eu sei. Tá de brincadeira, pô. Chutou a bola ali, recuando a bola pro Rafael Cabral, né? Um chute ali que se ele bate forte não tinha como o goleiro do Cruzeiro fazer a defesa. Mas, enfim, o Paulinho chutou fraco, né? E aqui, pra mim, o grande problema do Atlético no segundo tempo. Além da entrada do Edenilson, foi as alterações que o Milito fez aos 32 minutos. Que foi a entrada do Alisson e do Mariano no lugar do Zarate e do Nemos. E por que ele errou feio aqui? Porque, primeiro, o cara que tava segurando o meio de campo do Atlético, defensivamente falando, era o Zarate. Porque o Zarate, apesar de ele ter muita qualidade ofensiva, ele é um jogador que se doa muito defensivamente falando. É um cara que desama muito, é um cara que dá o combate, enfim. Então, o Atlético até aqui já tinha perdido poder com a saída do Igor Gomes. Que por mais que não é um jogador que, às vezes, aparece muito pra torcida, mas que se movimenta muito sem a bola, que puxa a marcação, abre espaço pra outros jogadores. Aí entrou o Edenilson, já deu uma queda. Aos 52 minutos, ele colocou o Alisson no lugar do Zarate. O Alisson é atacante. O Alisson é atacante. No lugar do Zarate. E o Mariano no lugar do Nemos. O Mariano é lateral direito. E ele entrou jogando como um zagueiro. Tudo bem, pela direita, mas você tinha o Igor Rabelo no banco de reservas. Por que não colocar... Enfim, a partida aí, meu amigo, só deu o Cruzeiro. Aos 33 minutos, o Jameson, o torcedor falou bem aqui agora, o Jameson fez um desarme milagroso em cima do Matheus Pereira. O Matheus Pereira tava cara a cara com o Everson e ele fez ali um desarme por trás. Não, fantástico, tá? Fantástico o desarme do Jameson. Inclusive, esse desarme aí, deu pra te perdoar, viu, Jameson? Deu pra te perdoar. Mas, enfim. Aos 44 minutos, após passar por três jogadores do sistema defensivo do Galo, o João Marcelo deu o passo pro Matheus Pereira. O Matheus Pereira ali, naquele chute da entrada da área, né? Aquele chute frontal, sem marcação, chutou com muito perigo. A bola passou raspando. Se acertasse o gol, entrava. Não dava pro Everson chegar, não, tá? E aí, aos 48 minutos, mais um. Mais uma alteração. Eu não vou nem falar que foi Everson, que já foi no final do jogo, nem que foi a entrada do Alan Franco e o Scarpa no lugar do Sarave e do Hulk. Aos 49 minutos, o João Marcelo cruzou com liberdade pro Dineno empatar a partida. Então, foram alterações feitas aí pelo Milita ao longo do segundo tempo que acabaram com o time do Atlético. A verdade é essa. É um treinador que fez um grande trabalho tático? Fez. O Atlético hoje me surpreendeu. O Atlético chegou mostrando um futebol que eu não esperava, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Agora, o desconhecimento, a parte tática ele conhece. Mas o desconhecimento dos atletas fizeram com que o Atlético desse de bandeja esse empate aí pro Cruzeiro. Porque o jogo tava na mão do Galo. Se o Atlético continuasse jogando do jeito que tava jogando, não daria pro Cruzeiro. O Leandro Américo, quando é que vamos tomar vergonha na cara e ganhar do Cruzeiro na arena? Vergonha. Outro tapa na cara, tá aí, ó. O Leandro Américo falando. O Fred Ramos, Milita é pior que o Dudamel. Não, gente. Não, não. O Milita é muito bom treinador. É de brincadeira. O Milita é um ótimo treinador. Só que o cara não conhece o elenco do Galo, gente. Uai. O cara tá vindo da Argentina. Pra mim, totalmente normal. Principalmente os jogadores reservas, né? O Márcio César. Deu pra perdoar nada. O cara entrou nas costas dele. Não fez mais do que a obrigação. Tá aí, ó. O Wagner Hudson. Escarpa está um lixo. E honra de 10 no Escarpa. Olha o torcedor. Escarpa nem jogou hoje, gente. Entrou os 48 minutos, né? Não dá nem pra falar do Escarpa. O Serginho Mendes. Diz, por que o Rabelo é reserva? Por que, meu Deus? Pois é. Eu me pergunto por que ele não entrou, né? Alguém me responde aí, né? Por que entrou o Mariano e não o Igor Rabelo? É a pergunta que não quer calar. O André. Para aqueles que ficam pedindo Alisson, esse cara não passa de um boss. Não, não, não. Calma aí, né, André? O ponto X, cara, é que não adianta você encher o time de atacante se você não tiver meio de campo. E essa foi, esse foi o problema, né? Porque ele colocou justamente o Alisson no lugar do Zarate, que era o coração do meio de campo do Atlético. Primeiro ele tirou o Igor Gomes, que estava muito bem. Depois ele tirou o Zarate. Aí, meu amigo, acabou. Criou um buraco. E volta a ressaltar, se ele coloca o Alan Franco no meio de campo, se você tira o Zarate e coloca o Alan Franco, você coloca um jogador ali com características parecidas. Um cara ali que conseguiria manter o piano andando, né? Enfim, continua ali carregando o piano. Mas quando você coloca o Alisson, que é um atacante, cara, você abre um buraco no meio de campo. E aí o Cruzeiro deitou e rolou em cima desse buraco que ficou no meio de campo do Atlético. O Arilson. Eu odeio o Atlético. Só serve para estragar a minha vida. Calma, meu filho. Calma. Paulinho tem escudo? Por que ninguém critica ele? Não fez nada nesse primeiro jogo do Mineiro e a vaga está garantida lá. É o que eu falei aqui. Eu critiquei o Paulinho e tal, Pedro. As críticas foram feitas aqui, sim, para o Paulinho. Vamos lá. Vamos dar uma lida aqui no Superchat porque o Geo Atuais doou R$ 2 para a gente. Jogadores de antigamente davam mais sangue contra o Cruzeiro. Os jogadores do Galo hoje entraram bem, velho. Primeiro tempo, o Galo jogou muita bola. Eu vejo que hoje foi um erro de escolha do treinador, tá? Principalmente nas alterações. Mas, estaticamente, o time vinha bem. O Rafael Cardoso. Estamos invictos em nossa casa. Sai para lá, cruzeirense. O It Silva. Gente, é incrível como a Arena ficou um clima muito pesado no segundo tempo. Todo jogo importante é isso. Vocês têm essa mesma sensação? Cara, eu acho assim que foi um fenômeno hoje, tá, o Itz? Hoje foi um fenômeno. Antigamente, porque realmente a gente não estava confiando nada no trabalho do Filipão, né? Hoje foi um fenômeno porque realmente as mudanças do Milito detonaram o time, né? Detonaram. A gente viu um Atlético no segundo tempo irreconhecível, velho. O Guilherme de Menezes, pelo menos, te me mostrou que consegue jogar melhor. Pois é, eu também fico com essa aí, viu, Guilherme? Eu também estou com o copo cheio, irmão. Com o copo cheio. Acho que na medida que o Milito... O Gabriel Milito conheceu o elenco do Galo, cara, a gente não vai passar pelo que a gente passou hoje, né? Mas o cara acabou de chegar. Para mim foi bem até demais, para ser honesto com vocês. O Tales Felipe, baseado na fala do técnico Gêmeos, o Edenilson Vargas não merece perdão. Não tem nem que estar no banco no próximo jogo. Temos também aqui, ó, o Paulo Leonardo, pênalti não marcado no Hulk. Falta no primeiro gol do Cruzeiro. Jogadores do Cruzeiro agradecendo o juiz no final. O Luciano Rodrigues. Não entendo por que o Otávio não é titular, o único que aprendeu a sair com a bola. Pois é, o Otávio também era uma opção, né? O Otávio também era uma opção para entrar no lugar do Igor Gomes, para entrar no lugar do Zarate. Então vocês estão entendendo aí. Eu concordo com o torcedor que está questionando aí, né? O Alisson Lacerda. Se fosse o time do Filipão, tinha, era perdido. Exatamente. Exatamente. Se fosse o Filipão, tinha, perdeu, né? Duas partidas. O Guilherme Menezes. Sempre assim, Atlético não consegue manter a consistência. Não sei porquê. Então hoje eu consegui entender porquê. Primeiro um gol acidental do Cruzeiro. Um gol acidental e foi mesmo acidental. Que ele gol não era para ter saído. E depois, por conta das alterações do treinador, que foram muito ruins. A Márcia Castro. Aquele gol do Gêmeos foi crucial para o resultado. Já era. Domingo, pode ser que essas merdas não tomem uma goleada. Eu acredito na vitória do Galo, viu, Márcia? Eu acredito agora. Se a gente tivesse terminado o jogo com a vitória, né, bicho? Poder nos jogar por empate, aí seria mais confortável, né? Esse último gol aí foi foda, viu, cara? Foi foda. Mas, sendo bem honesto, ficou até barato para nós. O Leandro José está na hora de parar de cobrar dos treinadores e começar a cobrar dos jogadores, né? A diretoria para fazer limpa nesse elenco. É, mas hoje foi erro do treinador no final, né, Leandro? Foi acerto e erro, né? Que negócio. Ele foi o grande merecedor de elogios por conta do aspecto tático e também tem que ser por conta das alterações, né? O João Sampaio. O Cruzeiro segue em Vick na arena. Gêmeos é um herói. É o João participando. A Letícia Lohainen. Cruzeiro Paulinho deveria ter saído. E o Denilson não deveria estar nem no banco. É isso aí. Vamos dar uma olhada nos números da partida, então? A gente vê como é que terminou o jogo. Porque no primeiro tempo o Galo dominou, né? Vamos ver no geral aí. O Galo teve mais posse de bola do que o Cruzeiro. 52% contra 48%. O Cruzeiro, no final das contas, pegou mais na bola, né? 354 passes. Pegou não. O Galo pegou mais na bola, mas o Cruzeiro trabalhou melhor a bola, né? O Galo teve mais acerto porcentagem. Finalizações 12 do Galo. 5 pra fora, o Cruzeiro 9, 6 pra fora, né? Então o Galo finalizou melhor do que o Cruzeiro. Ó, escantei os dois pra cada lado. Desarmes 9 do Galo, né? Contra 7 do Cruzeiro. Faltas cometidas 25 do Galo contra 19 do Cruzeiro. Ou seja, o Galo foi um time pegador, tá? Fez mais falta do que o Cruzeiro. Mordeu, não deixou o Cruzeiro jogar, não. Aquela coisa que a gente cobrava, né? De um Galo mais mordedor, de um time que... A gente viu em campo hoje o problema realmente, velho, é que as mudanças do Milito hoje acabaram com o Galo no segundo tempo. Se fosse Guardiola que chegasse no mesmo dia que o Milito no Galo, jamais o Guardiola assumiria o Galo numa final sem conhecer ninguém. Isso do Galo, só técnico ruim que assume. Aí o Wagner falando aí. Aí não sei, cara. O que eu posso te falar é que até o Guardiola, sem conhecer o elenco do Galo, faria alterações erradas. Isso aí eu posso te falar. O que faltou hoje, na minha humilde opinião, para o Milito? Conversar um pouquinho mais aí com o Lucas Gonçalves, buscar mais informações aí sobre os jogadores do Galo, né? Isso não aconteceu, infelizmente. O meu amigo André Rodrigues, eu fico pensando para que uma equipe fixa no Galo se não assessora os treinadores? Rabelo no banco, entra Mariano de zagueiro, Edenilson para dar combate? Aí fica a pergunta. Pois é. Inclusive, velho, como é que é as coisas? Eu vi um cara hoje falando, um comentarista, que o Edenilson é mais marcador do que, por exemplo, os volantes do Galo. Eu não lembro qual jogador que foi que ele falou. Foi um meio campista. Acho que foi o Zarate que ele falou. Que era mais marcador. Eu falei, não é possível, cara. O Edenilson é marcador? O Edenilson é marcador aonde? Eu fiquei olhando e falei, cara, não tem condição de treinar isso. Não tem condição. O Reginaldo está aí, ó. Tem que fazer a limpa no elenco, sim. Mas com esses contratos absurdos, a multa é grande. Tem que aguentar agora. Pois é. Tem muito jogador para sair aí mesmo, gente. O problema é que o Atlético não consegue colocar esses jogadores em outros times. O Patrick, por exemplo, o Galo está doido para emprestar. O Edenilson também acredita que sim, tá? O problema é que não tem time, salários altos, enfim. O Valde Lírio, Edenilson Patrick e Igor Gomes, Sará, Vegeme, esse é passado. Andando em campo com o velho Mariano. Temos também aqui, ó, o Alírio participando, o Leandro Soares. Quem é o único invicto da Arena MRV? Vai te catar. O Nilton Souza, que adianta estádio bonito e nesse medo mesmo que a torcida a favor não mostra que são machos. E honra a camisa veste, essa porra não merece a torcida que tem. Eu acho que o time hoje jogou com muita vontade, cara. Gêmeos, São Lemos, Edenilson, Mariano, Igor Gomes, Sará, Vegeme, não dá mais. Está aí o torcedor falando. O WPS, o Galo nunca mata e é por isso que a gente sempre toma gol do Gêmeos e pode ir embora. Cada jogo entrega. Pois é, faltou essa maldade mesmo do Atlético matar o jogo nesse ponto aí também. Eu concordo com o torcedor atleticano. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos trazer para vocês aí a coletiva do Gabriel Milito, né? Vamos ouvir o que tem o treinador para falar. O Beto está ali com a cara tristinha, gente. Olha lá. O Beto está ali, ó. Está ali coçando a cara do Beto, ó. Estava narrando o jogo agora, achando que a gente ia chegar aqui para comemorar. De repente, o Milito estraga a festa da turma aí. Que beleza, hein? É isso aí. Daqui a pouquinho o Beto volta aí para bater um papo com a gente aí. Deixa o Beto dar um descansado, porque esse hoje narrou, viu? O Fábio Vinícius. Milito disse, no meu time só joga quem joga 110%. Será que o Edenilson, Sará e Mariano foi leão de treino? Eu não sei, né? Eu acho que vai muito também, Fábio, do que ele ouviu quando ele chegou aqui, né? Olha, esse aqui é o Edenilson, jogador que jogou na Seleção Brasileira. Foi convocado há dois anos atrás. Então, o cara olha para o Carvalho aí. Why? Não sei, né, velho? Sinceramente, tem coisas na vida que não se explicam. Por exemplo, a gente teve aqui no Atlético o tal do... Tentando lembrar o nome dele agora, que veio do Sporting. O Elias. O Elias, cara. Impressionante. Ele nunca jogou bola no Gal. Mas sempre era titular e eu sempre via gente bancando o Elias no Atlético. Não consigo entender. A mesma coisa agora o Edenilson. É um jogador que não joga, que não tem... Me lembra aí uma partida do Edenilson fantástica. Fala, nossa, esse jogo ele jogou para casa. Não tem. Não tem. Talvez a última partida que eu vi dele, que eu achei mais ou menos, foi que ele jogou de lateral. Aí todo treinador fica nessa coisa com o Edenilson. Não sei por que, cara. É o tipo de explicação que eu não consigo dar. Vamos ver se daqui para frente, né? Eu acredito que com o Milito aí observando o futebol do Edenilson, ele possa perder espaço no Gal. O Amores York está aí. Eu dou R$5,00. Ponto positivo. O Milito disse na coletiva que acreditava no efeito surpresa do zagueiro. E deu certo. Pois é, né? Pois é. O Milito é muito bom treinador. Eu acho que ele armou o time da forma correta. Mas é isso, né? Aí o Luiz Felipe vem falar bobagem, ó. Ele já está botando a culpa no treinador e esses bundões que entram recebem um absurdo. Ah, mas foi ele que fez as alterações. As alterações foram erradas, Luiz. O time estava bem. Não estou colocando a culpa no treinador, não. Eu estou falando aqui que ele acertou no ponto da... Aspecto tático. Na forma como ele armou o time e errou nas alterações. O que eu acho completamente normal também. Eu acho que muita gente tem dificuldade, velho, de ter essa leitura. Porque ou você critica tudo ou você elogia tudo. Aí é difícil, mas eu não faço isso não, tá? Aqui eu sempre vou abordar os pontos positivos, que eu observar, e negativos também. Aí cada torcedor faça a sua leitura aí. O Alerta Divinópolis. Galo já está entrando nos trilhos. Creio que para os próximos dois jogos o Galo vai melhorar e muito. Também estou muito confiante nisso. Até porque o que mais me preocupava, Alerta, era o aspecto tático. Que hoje a gente tem, né? Conhecimento do elenco é uma coisa que vai acontecer com o tempo. Então eu tenho certeza que o Milito não vai ficar colocando... Pelo menos estou acreditando muito em Deus, né? Que ele não vai ficar colocando Edenilson para jogar, né? Porque já deve ter observado que esses caras não têm a mínima condição de jogar na camisa com a camisa do Galo, né? Vamos ver com o tempo aí. Outra coisa, né, velho? Aperta também hoje do Rubens. O Rubens fez muita falta hoje, né? Acho que o jogador perfeito para entrar no Atlético hoje ali era o Rubens. Aliás, para mim seria titular. E acho que seria até para o Milito, tá? Acho que seria até para o Milito. Inclusive, tenho a impressão que o Igor Gomes ganhou a posição a partir do momento que o Rubens se lesionou. Aí é a opinião, tá, gente? Eu não tenho essa informação não, mas tenho essa opinião. Porque realmente o Rubens é o jogador que tem a cara do Milito. O Luiz Henrique, os três anos que o Cruzeiro passou na Série B fez mal demais para o Galo. O Galo perdeu muito a raça quando joga contra o Cruzeiro. Temos aí também o Valdelito. O TEC tem a oportunidade de mostrar, já que o jogo de volta, a Série Bairro, é neutro. O Galo foi campeão lá. Pois é, lá é nosso salão de festa. Dá para ganhar lá tranquilo. Se o Galo jogar o que jogou no primeiro tempo, a gente ganha do Cruzeiro em qualquer lugar. E vou falar mais. Eu sei que a torcida está chateada. Eu sei que muita gente está de cabeça cheia agora. Mas pelo que eu ouvi do Atlético no primeiro tempo e todo o potencial que o Milito pode colocar dentro desse Atlético, eu coloco o Galo como candidato a qualquer título que vai disputar, tá? Campeonato Brasileiro, Libertadores, o futebol que o Atlético mostrou nos primeiros 45 minutos de jogo contra o Cruzeiro é futebol de jogador de time que vai disputar título. Eu sei que o torcedor volta a ressaltar, está de cabeça quente, está chateado. Mas o futebol que o Galo mostrou no primeiro tempo é futebol de time que dá para brigar por qualquer título. O Art Silva, a Federação Mineira está de sacanagem com a arbitragem. Para muito. Pois é, foi muita falta hoje. Parou demais o jogo. Parou demais. O pessoal está aí. Eu acredito, outros não acreditam tanto. Estou falando, irmão. Pode, pode anotar aí. Pode anotar. Se o Atlético apresentar o futebol que apresentou no primeiro tempo, o Galo vai brigar por títulos. Eu estou muito confiante que vai até melhorar, inclusive. O Carlos, fora de Emerson. Está aí, ó. Ó, o Matheus Galo. O que adianta jogar bem o primeiro tempo e os jogadores pipocar no segundo tempo? É, mas é o que eu falei, né? Tem que ver o contexto do segundo tempo, né, Matheus? Gol aos três minutos, no gol meio cagado. Alterações errôneas do treinador. Aí tem que entender o que aconteceu. O Geraldo Márcio, o Galo jogou bem demais no primeiro tempo. O primeiro gol das Marias foi lambança das águias, exatamente. Estava tudo armado para jogar no contra-ataque. Depois disso, deu um apagão em todo mundo. Todo mundo escondendo de campo. Não acho que deu apagão, não. Aê, agora sim estou de volta. Agora sim estou de volta, tirar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Está aí a coletiva do Gabriel Milito. Daqui a pouco eu vou ler aí todos os superchats. Eu não vi quais que o Henrique leu e qual que não leu, então eu vou ler tudo. Está aí a coletiva. O interessante é que o Milito, ele não fica anervoso, nervosinho, igual o Filipão. Ele explica. Ele é questionado e ele explica o que ele pensou e tudo. Então, vou ver se eu pego depois a coletiva dele e coloco também a tradução nela inteira. Vamos ver. Porque tem um programa que faz isso. Deixa eu só ver aqui. Huck, cadê? Pronto. E aí o pessoal quiser ver depois o que ele disse. Mas é isso. Derrota realmente, empate com o sabor de derrota. Na verdade, eu falei derrota porque foi um sabor de derrota muito grande essa partida. O Atlético fez um ótimo primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. E o resultado no final foi justo, para falar a verdade. Porque você não pode fazer um segundo tempo tão ruim como o Atlético fez hoje. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Seguinte, o Breno Galante, nosso repórter, entrevistou aí Paulinho, Igor Gomes, Gemerson. Gemerson. E o Hulk, que deu uma entrevista de cinco minutos. Eu estou curioso. Eu não vi ainda as entrevistas. Vamos ver o que diz primeiro aí Paulinho, Igor Gomes e Gemerson. E depois eu vou passar aí entrevista com o Hulk. Imagens aí. Breno Galante, hoje tem galo. Vamos lá. Último minuto de jogo, cara. É, ficou tristeza. A gente fez um primeiro bom. O primeiro tempo muito bom. Segundo tempo não tão bom assim. Agora é saber descansar. Já quinta-feira tem a Libertadores. Depois pensar no jogo de volta. Guilherme. Cuidado aí com o carro. Como a gente já fez? O que é desse título aqui para a cidade do Galo? Dois a zero, que poderia ter sido mais o primeiro tempo. Segundo sofre o empate. Agora a vantagem volta a ser para o Cruzeiro de novo. A gente tem que continuar, fazer a mesma coisa, jogar como a gente vem jogando, né? Com intensidade. Você sabe que é o início do trabalho agora com o novo treinador. E agora tentar assimilar o máximo possível, rápido, para tentar no segundo jogo reverter. Empate aqui dentro de casa. Como é que foi essa sensação? Porque o Atlético mandou o primeiro tempo e agora no segundo deu aquela caída. E você quase faz aquele golaço ali logo no final do primeiro tempo. Como é que é a sensação? Não, a gente sabe que a gente no primeiro tempo jogou muito. Não demos espaço para eles. E acabou que a gente criou muitas oportunidades, roubando muitas bolas. No segundo tempo a gente desorganizou um pouco. Eu senti a gente muito exposto, muito aberto. E fez com que botassem eles de novo, né? Vivo aí no jogo, empatar o jogo. Mas agora é fora, é fora parlamentar. A gente tem que virar a página, focar já na Libertadores. Está uma viagem longa, cansativa. O que vai exigir muito de todo mundo. E depois focar no segundo jogo para a gente ser campeão. Paulinho, mesmo após o empate, a decisão continua em aberto? Não, com certeza. A gente vai com tudo para a final para ser campeão. A gente sabe que a gente tem condições de ser campeão e vamos sair campeão. Paulinho, no primeiro tempo a gente viu o Atlético com intensidade, jogando diferente. Já é o D do treinador? Com certeza, com certeza. A gente trabalhou bastante nessa semana, alguns dias, dois períodos. E deu para a gente pegar um pouco e levar para o jogo. E é isso. No primeiro tempo a gente ficou muito organizado, fechado, roubando muita bola e tendo muitas chances. E fez com que a gente mostrasse já o novo jeito do novo treinador. Mas no segundo tempo eu senti que a gente desorganizou um pouco. A gente abriu os passos ali que não estavam abrindo no primeiro tempo. E fez com que eles se colocassem no jogo de novo. E é isso. Não tenho o que lamentar mais agora. Tem Libertadores dia de semana e depois final. O que você acha que faltou para o Atlético segurar o resultado do primeiro tempo? O segundo tempo voltou bem diferente, né? Cara, é difícil apontar alguma coisa. Realmente muito chateado pelo resultado. Eu acredito que não foi um resultado justo. Porém, difícil apontar alguma coisa assim, cara. Primeiro tempo fizemos uma grande partida. Segundo tempo nem tanto. Porém, agora a gente tem que esfriar a cabeça. Procurar olhar o que realmente aconteceu. Para não acontecer novamente. O que você acha que faltou? É isso. Eu não consigo apontar agora alguma coisa. Agora eu estou de cabeça quente. Chateação pelo resultado. Por tudo. Por essa mudança também fico chateado. Mas não consigo apontar alguma coisa. Acredito que fomos intensos. Tivemos a bola em determinados momentos do jogo. Mas apontar alguma coisa correta assim não consigo. Só fico triste pelo resultado mesmo. Mas cabeça boa que temos um próximo jogo aí. Temos condições de ainda ganhar o jogo e ser campeão. Igor, você tem experiência no futebol. O que o Galo tem que fazer nesse jogo de volta para reverter uma vantagem que voltou a ser do Cruzeiro? Simples e rápido. Ganhar. É isso aí. Agora nós vamos ver o que disse o Hulk. A entrevista aí. O Hulk é sempre muito sincero, né? Ele é muito sincerão. Vamos ver o que disse o Hulk. Agora o engraçado é o Igor Gomes. Ele ficou desnorteadinho com esse empate, né? Ele não sabe. O que você acha que aconteceu? Eu não sei. Eu estou nervoso. Eu não sei onde eu estou. Eu estou em Narnia. Eu estou aqui na arena. Parece que ele ficou meio zonzo, né? Vamos lá. Vamos ver o Hulk aí, que é o grande jogador do Galo. Estou curioso para saber o que ele disse após esse empate. Vamos lá. Ô Hulk, o que aconteceu com o Atlético que no primeiro tempo jogou muito bem? A gente viu até uma diferença, né? No estilo do treinador. E no segundo tempo caiu tanto? Foi o que eu acabei de falar ali, velho. Acho que a gente abdicou de jogar futebol. No primeiro tempo a gente jogou. Teve muito confiante. Jogadas bonitas que a gente estávamos fazendo ali. Confiança saindo jogando lá de trás. Infelizmente, no segundo tempo, não sei o que aconteceu. A gente abdicou disso. Abdicou do que a gente tem de melhor. E é natural que a equipe adversária vá crescendo, porque nota que o nosso time deixou de jogar. Isso não pode acontecer. Principalmente jogando em casa. A gente tem que tentar manter esse ritmo nos 90 minutos. E vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. O Gabi mostrou que tem muitas ideias boas. Entende muito do futebol. E eu tenho certeza que vamos melhorar isso. Nos próximos jogos vamos estar bem melhor. O Hulk, na sua opinião, você acha que a arbitragem interferiu no resultado do jogo? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Deixando bem claro aqui que a minha revolta ali não foi pelo desempenho do árbitro em si. Eu acho que ele esteve bem. Tanto até nós que pedimos um pênalti ali em cima de mim. Ele falou que o zagueiro tocou na bola primeiro. Eu nem questionei. Eu acredito no que ele fala. Então, para mim, eu não tenho o que falar do árbitro em questão de desempenho. Mas de comportamento é lamentável. É lamentável. De uma arrogância tamanha que eu nunca vi. Eu nunca vi. Uma arrogância muito grande. Uma falta de humildade muito grande. Se você pegar do início do jogo. Todas as vezes que eu chego para conversar com ele. Eu chego com o braço para trás e ele dá as costas. Cara, eu sou o capitão do time. Eu vou chegar para falar com respeito. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é escutar. Porque a partir do momento que eu faltar com respeito, ele pode me punir. Só que ele chega agora e vai colocar cartão amarelo para o Hulk. Por quê? Por reclamação. Que tipo de reclamação? Tem que ser questionado isso. Que tipo de reclamação? Porque é fácil. Eu vou te dar cartão e chegar sendo por reclamação. Mas ele reclamou de quê? É gravado ali. Tudo é gravado. Tudo é gravado. Mas quando ele sai correndo, não deixa eu falar com ele? Cara, claro. Se eu for correr atrás dele, eu vou tomar cartão. Como é que eu vou correr atrás do árbitro? Eu não posso. Então, tipo assim, eu sou atacante. Se a bola é no meio de campo, eu tenho que voltar correndo. Para eu chegar perto dele, com o braço para trás. Ele dá as corjas. Se eu for atrás dele, ele vai me dar amarelo. Cara, então para que serve a braçadeira do capitão? Uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui. Eu nunca vou tomar cartão por falta de respeito. Só ouvi isso uma vez ano passado, onde eu fiz um gesto. Que fui bem expulso contra o América ano passado. Pedi até desculpa. Fora isso, eu não vou ser expulso por falta de respeito. Eu procuro respeitar o próximo. Eu acho que os hábitos têm que rever o posicionamento dele. O Felipe é impressionante. Eu falo assim, cara, estou conversando contigo na boa. No primeiro lance do jogo, ele falou assim, Ruc, parou de falar. Cara, não estou nem falando contigo. Eu não estou reclamando, velho. Ele deu cartão para o Lemos. Eu falei, professor, não, não, foi cartão. Tudo bem, não estou falando que não era para cartão. Mas dois lances iguais, ao contrário, você não marcou. Para mim não foi. Eu falei, cara, mas qual critério você está usando? O cara parou contra-ataque. O Lemos parou contra-ataque, tomou cartão. O Zagueiro do Cruzeiro parou contra-ataque, não tomou cartão. Então, que critério é esse? É simples, velho. Você está tomando decisões, critérios diferentes na mesma partida. É difícil para a gente. Entendeu? Então, tem que parar esse tipo de reclamação. Quando a gente chega para conversar com ele na boa, a gente é tratado dessa maneira. E eu acho que tem que mudar isso aí, entendeu? Porque o Clássico, como diz, a final não está perdida, porque tem o jogo no Mineirão. O que fazer agora para o próximo jogo para manter o mesmo movimento que foi o primeiro tempo? Que o Galo jogou muito bem no primeiro tempo. A gente até brincava que o Atlético, a gente não tinha visto o Atlético como jogou no primeiro tempo, num clássico, dentro desse ano. O que mudar agora? Como permanecer essa sequência? Cara, é sinal de que temos coisas boas. Temos muitas coisas boas. Temos muitas coisas boas para poder aproveitar. Como foi o primeiro tempo hoje, eu acredito que é apenas o primeiro jogo. É natural que haja um pouco de descompreensão ali, um pouco o que aconteceu ali no segundo tempo. Foi um pouco de desatenção. Nossa, que eu tenho certeza que o Gabi, que toda a equipe dele vai rever, vai chamar a nossa atenção para que isso não volte a acontecer. E quanto a jogar, a gente trabalha isso. Foi trabalhado muito essa semana. Então, há pouco tempo, você viu o nosso time jogando, participando, criando jogadas, jogadas ensaiadas. Então, isso mostra que temos sim grandes potenciais e grandes chances para crescer cada vez mais. E fazer esse jogo agora na Venezuela da Libertadores. voltar com foco, concentração total para o jogo de sábado, que é a grande decisão no Mineirão, um estádio onde a gente foi muito feliz. Onde eu, particularmente, sou muito feliz. Me sinto em casa lá também, aqui como na Arena. Eu tenho certeza e, poxa lá, fé em Deus, vamos sair de lá vitoriosos. Pedro, do lado do Cruzeiro lá, os pessoal já estão comemorando aqui, Hulk, com 2x0, conseguindo empate, parecendo que já estão com o título na mão. O que você pode falar para o Cida do Galo, nesse jogo, só vai ter o Cida do Cruzeiro no Mineirão, Hulk? Cara, é aquilo que eu sempre falo, cada um tem a sua maneira de se comportar. Acho que em três anos que eu estou aqui, acredito eu, talvez, se houve algum posicionamento desse meu, já adiante peço desculpa que você se teve, mas eu jamais vou comemorar algo antes, eu jamais vou zombar de meu adversário antes, nem depois, até porque a gente tem que valorizar, a partir do momento que eu ganho e tiro onda com o adversário, cara, eu não estou valorizando meu trabalho, eu tenho que valorizar meu trabalho em primeiro lugar, antes de zoar com o adversário, eu tenho que valorizar meu trabalho, e é isso que a gente faz aqui no Atlético. Desde que cheguei, foram alguns títulos, coletivo, individual, mas sempre com os pés no chão, e gratidão a Deus por tudo, e eu tenho certeza que sábado, com muito trabalho, com muita raça, com muita humildade acima de tudo, nós vamos sair do Mineirão campeão. Ah, olha o kit aí aparecendo aí, tá doido, hein? Olha só, gente, vou ler o superchat isso aqui, tem muito superchat, talvez alguns tenham sido lidos aí, vou ler lá dos primeiros que mandou, dos últimos aqui, vamos lá, daqui a pouco eu falo rapidamente sobre essa partida, tá aí o B Santos Felipão, culpa, mas quem viu o primeiro tempo, gente? É, o primeiro tempo foi muito melhor do que vinha apresentando com o Felipão, né? Muito melhor. O Alexandre Luiz, Atlético, perdeu quando entrou, entrou a mão do técnico, tomara que ele não seja um professor pardal, tá aí o Alexandre Luiz, eu não concordo. Depois o rapaz completou que o B Santos, escapa um milhão de mês para entrar, faltando dois minutos, time morto fisicamente, cobrar de quem? Bem, vamos com calma, o treinador hoje, na minha opinião, ele fez um ótimo trabalho com relação ao primeiro tempo do Atlético e foi excelente e um trabalho ruim, deixa eu só colocar aqui uma luzinha, pronto, e um trabalho ruim com relação aí ao segundo tempo, quando ele não conseguiu fazer a leitura certa ali, demorou demais para mexer, as mudanças foram muito ruins, o Alisson, por exemplo, foi uma que eu achei bizarra, o Alisson entrou para jogar no meio campo ali pelo lado esquerdo, nada a ver com o Alisson, ali não precisa colocar ele, se for para ele entrar onde ele entrou hoje, não precisa colocar o Alisson, então ele precisa rever também algumas questões, até de formação tática, durante o jogo ali ele poderia chegar uma hora e fazer o seguinte, quer saber? Vamos abrir o Alisson na direita, o Paulinho na esquerda, vamos trazer dois pontas agora aqui, vamos tentar o contra-ataque, ele poderia ter feito isso, então o segundo tempo eu acho que ele errou muito nas mudanças, demorou demais, jogadores muito cansados, e eu vou repetir, no momento a gente estava com Mariano, Sarávia e Edenilson dentro de campo, aí meu amigo, você iguala o nível técnico do Cruzeiro, aí não dá, aí não dá para você ter esses três caras em campo, então nisso ele errou agora, tem que dar os méritos demais do excelente primeiro tempo, o excelente primeiro tempo do Atlético que a gente não via há muito tempo, vamos falar a verdade, há muito tempo que a gente não via esse primeiro tempo como hoje. O Guilherme aqui, está na hora de cobrar pesado, o Everson dois chutes no gol, dois gols, duas saídas dele bizarras, os dois gols eram defensáveis, goleiro bom é o que faz defesa difícil, Guilherme, você vai me desculpar, mas você falar que o primeiro gol era defensável, só se ele pudesse prever o futuro, ele é o Nostradamus, ele vai prever que o Lemos vai, o Lemos vai dar um trem na cabeça dele, na hora que ele vai dar um bico no Jameson, a bola bate no Jameson e entra, ele não pode prever, ele não é Nostradamus não, aí você vai me desculpar. E o segundo gol, o cara cabeceia sozinho, praticamente quase que na pequena área, central, no meio da área, sozinho, o cara que é goleador, que é muito bom ser travante, aí a culpa é do Everson? A culpa não é da zaga mal posicionada que deixou o cara sozinho aos 50 minutos, cabecear sozinho, cara, aí já é perseguição, quando você vê um lance do gol do Galo, o primeiro gol, do lance do Lemos com o Jameson, a culpa é do Everson, aí pra mim é perseguição, aí é perseguição, aí não dá, ali não teve culpa nenhuma, o que ele podia fazer ali? Só você podia prever o futuro. O gel atuais, ninguém fala da raça que eles não tiveram, eu não acho que foi só a questão de raça, eu acho que no segundo tempo o time cansou muito, faltou atitude no segundo tempo, mas teve muito no primeiro, mas eu acho que faltou atitude, o Hulk falou agora aí, você não pode entrar no segundo tempo aceitando o jogo do Cruzeiro, não se impondo, mas acho que foi falta de raça, eu acho que o time não conseguiu se impor, teve uma estratégia de dar uma segurada no segundo tempo, e as mexidas, na minha opinião, do Milito prejudicaram o time, o time piorou com as mudanças, o Edenilson entrando, não deu certo, as mudanças foram muito ruins. Casa do Fazendeiro, tá aí, obrigado, mandou em 90, o Guilherme Oliveira, alguém sabe se os donos do clube darão as caras, tá aí, obrigado, não acho que é pra, eu não acho que é pra tanto. Lógico, são três jogos em casa sem vitórias, mas não vai ser uma coletiva dos donos do Atlético que vai fazer de ganhar do Cruzeiro aqui. Se a gente tivesse com o Milito desde o início do ano, por exemplo, estaria muito melhor, é o primeiro jogo dele, a gente já viu um primeiro tempo fantástico. Gente, primeiro tempo o Atlético fez dois gols, teve mais umas duas chances claras, uma do Paulinho, Paulinho, problema com o Paulinho mais uma vez, né, teve uma chance clara no primeiro, teve uma boa chance no segundo, se faz ali, acabou, mas, gente, é só o primeiro jogo, KKK, já vi muita coisa boa, também, primeiro tempo foi excelente do Atlético, foi muito bom o primeiro tempo, o problema foi o segundo, vai ter que melhorar isso aí. A FMF tá de sacanagem com essa arbitragem, tá aí, ó, valeu, obrigado, Casa do Fazendeiro mandou mais 10,90 aí, obrigado, tamo junto, é, alerta Divinópolis, Galo já está entrando nos trilhos, creio que para os próximos dois jogos o Galo vai melhorar muito e nos dá alegrias, tá aí, ó, obrigado, tamo junto, também acho. Aliás, o jogo de volta, gente, o jogo de volta é no Mineirão, eu tô muito mais animado, muito mais esperançoso, porque é no Mineirão, porque se fosse aqui não ia ser campeão mesmo, porque não ganha do Cruzeiro aqui, eu não sei o que que acontece, que não ganha, mas vai ser lá, então a primeira boa notícia, o jogo de volta é no Mineirão, não é, se o Cruzeiro fosse esperto ele mandava esse jogo pra cá, porque aqui o Galo não consegue ganhar deles aqui, mas como é no Mineirão, nosso salão de festa ali, ah, vai ter a torcida do Cruzeiro, beleza, tem muitos, esses jogadores, esses jogadores aí foram o ano passado lá no Maracanã lotado e meteu três no Flamengo, foi lá no Aliança e ganhou do Palmeiras, então não vai sentir torcida, não vai torcida do Cruzeiro, que é a torcida fraca, não canta, então não vai sentir, né, mas vai ser um jogo duro, obviamente, vai ser um jogo duríssimo, mas eu tô mais animado, porque não vai ser aqui. O Marcos Vinícius, se o jogo tivesse mais cinco minutos, o Cruzeiro virava? Exatamente, mas muito porque o treinador no segundo tempo mudou muito mal, mexeu muito mal, e não é porque é o primeiro jogo que eu tenho que deixar de falar, não, não tô falando fora, nada disso, nada, não, pelo contrário, tô falando do lado positivo do primeiro tempo, que foi muito positivo, quem via a narração que eu tenho certeza que eu vou virar meme, eu tava louco no primeiro tempo, tava louco, eu falei, não devolve o meu Galo, não, eu quero esse aí, só que devolveram, no segundo tempo devolveram o Galo, o problema é esse. Guilherme Gonçalves, depois, quando tiver mais calmo, eu acho que deveria rever os lances, o posicionamento do Everson foi mal nos dois gols, tudo bem você discordar, mas uma coisa não faz perseguir nenhum jogador, cara, o primeiro gol, você vai me desculpar, Guilherme, vai me desculpar, o primeiro gol não tem a menor possibilidade do Everson, a mal posicionado, cara, um bico do Lemos, a bola bate no Jameson e vai pro gol, o que ele podia fazer? Não é assim, eu não concordo, e o segundo gol, cara, 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 uma cabeçada cara, cara, com um atacante que é finalizador, que é especialista nisso, é muito simples, o cara cabeceia a bola quase na pequena área sozinho e o goleiro tem que fazer o que? Tem que saber onde que o cara vai cabecear? Cara, eu discordo, eu discordo assim 100%, pra mim o Everson não falhou em nenhum dos dois gols, o problema não foi o Everson, o problema foi a zaga, onde mais uma vez, eu tô aqui falando há 200 anos na Web Rádio Gato, cadê a contratação do zagueiro top, do zagueiro xerifão, do cara que a gente trouxe, por exemplo, em 2021, que é o Alonso, que mudou a defesa do Atlético, cadê esse cara? Nós não temos, o Lemos é um bom zagueiro, nada mais que isso, o Jameson é um bom zagueiro, nada mais que isso, o Fux é tecnicamente o melhor zagueiro que nós temos, mas não é um saco, não é acima da média, não é o cara que vai, faltou esse zagueiro, o Atlético infelizmente não trouxe. Giovani Ferreira, mandando dois reais, Paulinho precisa parar de perder gol urgente, pois é, perde muito gol, né? É, o Alexandre Luiz, Milito é um professor pardal, como todos os apóstolos do Atlético, ah, calma, calma, né, me ajuda. É igual eu falei, a gente pode pontuar que no segundo tempo ele errou nas mudanças, e errou mesmo na leitura de jogo, é, o Alisson então foi muito mal escalado no jogo no segundo tempo, né, muito mal, entrou numa posição que nunca jogou, nem nunca vai jogar, o cara é ponta aberta pela direita, nada a ver. Então ele tem que treinar, o treinador, acho que ele tem que treinar, o Milito, uma situação para quando o Alisson entrar, por exemplo, no segundo tempo, entrar para ele entrar aberto na direita, mudar um pouco o esquema tático para ele poder jogar ali, porque não adianta colocar ele fechado do jeito que ele jogou, na linha não vai render. O Alan Justino, teste de paternidade saiu, Zé Ivaldo, pai do Hulk, e o Galo, pai do Cruzeiro, né, 37 vitórias a mais, tá bom, querido? Aí a gente vai lá, dá uma olhada aí, Barcelona, Real Madrid, Mila e Inter de Milão, dá uma olhada a diferença, depois você olha Atlético e Cruzeiro, aí a gente sempre fala se é clássico. Giovani Ferreira, mandou um real, obrigado, Pedro Dias tá aí, 2023, o Rubens Menin fala que Otávio e Alan são pouco para uma temporada, 2024, Batalha e Otávio, será que é suficiente? Nenhum dos dois tem qualidade de saída de bola, tá aí. Lucas Mendes, Paulinho precisa ser mais regular, perde muito gol. O Evaldo Guedes, um abraço, esquenta não, esse time vai ser mudado completamente no próximo jogo, tá aí. É, e próximo jogo, fora de casa contra o Caracas, aí é um jogo muito importante também, até mais do que esse, na minha opinião, Libertadores é mais importante, mas temos que começar bem a Libertadores, vencendo o Caracas, né, porque provavelmente os outros vão lá na Venezuela e vão ganhar do Caracas, então nós temos que fazer a nossa parte. É, deixa eu ver aqui, Gustavo Bruno, não adianta, Beto, não tem dinheiro, que zagueiro top que tá disponível do jeito que a diretoria quer, jogador bom de graça, é cavalo selado que passa uma vez só, mas aí é aquilo que eu falo também muitas vezes, né, é o barato que muitas vezes sai caro, né. O Atlético comprou o Alonso do Boca Juniors, comprou o Alonso, trouxe ele e mudou a história do Galo, né, ajudou, ajudou a mudar a história do Galo, faz muita diferença, zagueiro top faz muita diferença. Amores Iorque, ponto positivo, me diz na coletiva que acreditava no efeito surpresa do zagueiro e deu certo, tá aí. É, mas o Lacamon, quando vazou ali a escalação do Atlético e foi a escalação, aliás, parabéns ao Elton Novaes, porque tentaram descredibilizar ele, né, e passaram vergonha, porque ele tava certo na escalação dele. E aí, quando vazou aquela possível escalação, o Lacamon, ele tentou espelhar o time, pôs três zagueiros e pra nós foi ótimo, ele pensou tanto no time do Atlético e esqueceu dele. Primeiro tempo do Atlético foi arrasado, foi espetacular, no segundo tempo o time deles voltou com o Zé Ivaldo, que eu não entendi também porque foi reserva, que bom que ele foi reserva no primeiro tempo, porque ele é muito melhor que os outros zagueiros do Cruzeiro e o time do Cruzeiro se ajustou, né, se ajustou por causa do Atlético também, na saída de bola errada, não me lembro quem, foi o Lemos e o Igor Gomes, se eu não me engano, aquela saída de bola errada que culminou na atrapalhada ali dos trapalhões no primeiro gol, né. Vamos lá, Nicolas, Edenilson, Sarave e Mariano não dá, reclamar do Hulk é burrice, não, não tem como, é o que eu tenho falado, você tem Edenilson, Sarave e Mariano dentro de campo, aí fica difícil ser feliz, né, aí fica difícil, o treinador precisa ver isso urgente. O Didé, Beto, pra ganhar do cinzeiro é só não marcar gol contra, eu tô confiante no título ainda, Mineirão é nosso salão de festa, tá aí, pois é, todo jogo aqui tem gol contra do Galo, Brian Christoph de Taunay, futebol decidido no detalhe, Galo teve chance de matar o jogo com o Paulinho, pênalti não dado que provavelmente seria gol, handicap na vida real não existe, tá aí, é, o Paulinho não foi bem hoje, mas quem sabe decide no jogo de volta, né, ele tinha voltado a fazer gols, hein, dá pra colocar um de nós ao vivo? Hoje não, mas vamos ver, talvez eu vou fazer uma live ainda hoje, senão amanhã eu coloco o pessoal ao vivo aí. Carlos Paulinho, Edenilson é um Elias piorado? É, rapaz. Eduardo Guimarães, o que a comissão fixa faz? Só colocam cones? Cara, eu acho que aí depende muito mais do treinador querer o auxílio do, ele disse que quer, ele disse que iria buscar o auxílio do Lucas Gonçalves no Atlético, né, então, não, mas enfim, tá aqui, o Jaime Galo com o estádio, mesma coisa, é, cara, com uma Ferrari não tem dinheiro pra gasolina, para que estádio, para que estádio com esse time? Aí, tá falando bobagem. João Sampaio, cruzeiro segue invicto na arena, Gêmeos é o herói. Pois é, meu amigo, mas hoje aí o pessoal, aí, eu vi, a Kittin falou que no Twitter, no Trem Tóquio, está lá Gêmeos, essa é a perseguição, a culpa não foi do Gêmeos, é só ver, a culpa foi do Lemos, que tinha todo o campo pra ele dar um bico na bola, ele mirou o Gêmeos, né, genial, genial o Lemos, parabéns, foi muito bom no lance. Geoatuais, jogadores de antigamente davam mais sangue com o Cruzeiro, Rafael Cardoso, estamos invictos em nossa casa, tá aí, né, o Cruzeirense, eu acho que eu já, esse aqui, o, esses aqui o Henrique, acho que leu, né, vamos lá, vamos rapidinho aqui, o Tiago Moraes, Beto, essa arena Mervê tem um jumento enterrado aí, rapaz, internado não, enterrado, né, Witt Silva, gente, é incrível como a arena ficou um clima muito pesado no segundo tempo, esse aqui eu acho que o Henrique leu, né, todo jogo importante é isso, você também tem essa sensação, ah, sei, mas ficou, o clima ficou tenso porque o time parou de jogar, o clima no primeiro tempo ficou maravilhoso, porque o time estava jogando muito, no segundo tempo o time parou de jogar, e vários momentos, no primeiro tempo a torcida eu fui lá e pum, do nada eu fui lá e puxava o hino, cantava, tentava empurrar, chegava em campo, Edenilson toca pra Sarávia, vai lá, vai sair uma jogada, Edenilson, Sarávia e Mariano, pô, agora, agora eu tô preocupado, vai ser uma grande jogada, aí a torcida aos 45 minutos do segundo tempo, começou a pedir raça, porque o time não estava jogando nada, Guilherme de Menezes, pelo menos o time mostrou que consegue jogar melhor, exatamente, é isso, primeiro tempo do Atlético mostrou outro time, pelo menos que o segundo tempo voltou ao normal, né, tem que sair desse normal, Thales Felipe, baseado na fala do TEC, de Emerson Edenilson, Vargas não merece perdão, não tem nem que estar no banco no próximo jogo, é porque Vargas, não entendi Vargas, pênalti não marcado no Hulk, falta no primeiro gol do Cruzeiro, jogadores do Cruzeiro agradecendo juízo no final, Paulo Leonardo, não achei pênalti no Hulk não, essa falta no primeiro gol, não lembro, se teve falta não lembro do lance não, tá, no Hulk o cara pegou a bola, depois pega o Hulk ali, mas não achei que foi pênalti não, o Seno Rodrigues, não entendo porque o Otávio não é titular, o único que aprendeu a sair com a bola igual o Alan, tá aí ó, Flávio Silva e Denilson matou com o meio campo do Galo, o Alisson Lacerda, se fosse o time do Felipão, tinha era perdido, Guilherme de Menezes, sempre assim, Atlético não consegue manter a consistência, não sei porquê, é rapaz, o Rian tá aqui ó, é uma vergonha, Gêmeos e Lemos, o Paulinho Pipoqueiro e Denilson no Galo já deu, Carlos Paulino tá aqui, francamente depois que o Denilson entrou acabou o time do Galo, o Rubinho Barrichello, calma gente, vamos voltar do intervalo e ganhar, gente, aí até quando teremos que aguentar, Sarávia, Gêmeos e Denilson, no fim do jogo estava jogando com oito em campo, pois é, Paulo Leonardo mandou 10,90, obrigado, Marcelo Souza, primeiro tempo bom, segundo tempo péssimo, Denilson, Sarávia e Mariano voltamos a mesmice de sempre, nenhuma marcação no meio campo e isso era óbvio, Paulinho pior em campo, Gêmeos e Lemos juntos não dá, tem que botar alguém pra marcar os dois, né, o Hamilton César, entrou e Denilson, acabou o time, Gustavo Brum, falei que esses gols do Paulinho fariam falta, é final, pô, tem chance, tem que matar, tem que fazer, depois aqui ó, pô, amigo, é, se não chamar, esses aqui eu já li, esses aqui eu li durante o jogo, vamos lá, deixa eu só ver mais aqui algumas participações, deixa eu ver, esses aqui eu já li, vamos lá, é, Vera Lúcia tá aí, o Altino Salles, se não contratar esse time vai ganhar nada, tô achando que é uma cumba, é, a Pagésica do Galo, disse que o Ru cravou o título, é, não é isso, o Paulinho, por exemplo, saiu e falou, não, nós vamos ser campeão, mas é aquilo, tipo assim, não, sabe, me mostrar confiança, não é, aí começa a querer falar que é soberba, não tem nada de soberba, ah, isso aí, bom, vamos lá, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, aí, olha só, pessoal, seguinte, dá uma olhada nesse recado, é rapidinho, é bem curto, e eu volto pra falar algo importante aí, vamos lá. Você quer ter a casa própria ou aquele carro novinho, eu sei que você quer, só que com os juros praticados hoje no mercado, você sabe que é inviável, mas quem planeja sai na frente e conquista os seus sonhos, a Segurocar, empresa especializada em consórcios da Porto Seguros e todos os demais seguros, esse mês está com a promoção de 30% de redução na parcela até a contemplação no consórcio Porto Seguro de Imóvel e Automóvel, isso com a menor taxa de administração do mercado. No consórcio, além de você ter um sorteio todos os meses, você pode dar o lance embutido ou o lance livre, o que aumenta muito mais a sua chance de contemplação. Eles estão de plantão esse final de semana pra atender você e tirar suas dúvidas. Entra em contato agora mesmo que você vai ter um atendimento diferenciado. E detalhe, tem brinde, quem contratar um consórcio acima de 50 mil, vai ganhar uma camisa oficial do Galo 2023. Acima de 100 mil, uma camisa oficial do Galo de 2024. Mas tem que falar que viu aqui no canal. Tamo junto. O Instagram dele está aí embaixo, o arroba SegurocarSeguros. O telefone, o zap 319-9506-78-59. SegurocarSeguros. É isso aí. Bacana demais. E por fim, pessoal, dá uma olhada só. Vou até, vou até coisa aqui, quer ver, ó. Pra finalizar aqui, porque o Bolivar entrou ao vivo e nós vamos lá pra live do Bolivar, nosso amigo Bolivar, que vai descer o cacete lá. Tá bravo, Bolivar. Olha só. Tá na tela aí pra você. Pacote para Arraial da Ajuda, que é sensacional. Lá na CVC do Barro Preto. Voos diretos com bagagem despachada incluída. Vou até colocar aqui, aqui ó, da CVC bonitinho aí, que o pessoal já vai pegando o telefone aí, ó. Olha isso, gente. Voos diretos com bagagem despachada incluída. Traslada aeroporto, hotel até o aeroporto. Oito dias no hotel Arraial do Sol com café da amanhã, que é top. Saída dia 11 do 5. Valor 12 de R$ 143,00 por pessoa em apartamento duplo. R$ 1.716,00 por pessoa. Clientes do canal tem 7% de desconto de pagamento pique, 5% de pagamento aí, seis vezes no cartão de crédito. Exclusivo para os canais, tá? E várias outras datas aí, destinos com descontos. Então aproveite o CVC do Barro Preto aí pra você. 31995631439. Tá bom, pessoal? Tá aí a CVC do Barro Preto pra você fazer aquela viagem top. Esquecer esse time do Galo. Brincadeira, tô brincando. Vamos lá. Finalizar, agradecer a turma aí, o Júlio César, o Iago Christian, a Cintia Antunes. Ô, gente, bora lá pra live do Bolivar, que tá começando agora e ele vai descer lá, vai largar o aço. Lá nesse time aí, tá? Tô mandando link no chat. Você que tá na Web Rádio de Galo, no Brando Galante, você vai ser direcionado pra lá. Tá bom? Agradecer a turma. Chega lá falando lá que vim do Hoje Tem Galo. Tamo junto, agradecer a turma aí. Mário Vegas, aí eu vou te bloquear pra você aprender a respeitar. Cintia Antunes, agora é ganhar do Caracas e faturar o Penta no Salão de Festas. Vamos acreditar baseado no primeiro tempo. Tomara, tomara, tomara. Foi uma semana de treinos, né? Cadê o Rap? Tá viajando aí, viu? Tá viajando. Não te achei na arena, Beto, Iago Christian. É porque eu fico aqui nas cabines aqui, aí é mais complicado mesmo. Mas obrigado. Cadê a Galoucura? Tá punida. Acho que são dois anos de punição, né? Gente, bora pra lá então. Bora pra lá acompanhar o nosso querido Bolivar. Só você ficar aí na Web Rádio de Galo e Brando Galante, você vai ser direcionado pra lá. Tá bom? Tamo junto. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.